Fala, molecadinha dos carros baixos! Só faltou dinheiro, só faltou dinheiro! Ah, vacilei, vacilei. Tô aprendendo. Boa noite, galera. Seja bem-vindo para mais um No Ar Podcast. Né, Matheus? Boa noite. Boa noite, meu irmãozinho. Quero convidar você que tá assistindo a gente a curtir esse vídeo, a compartilhar com sua família, mandar pros seus amigos, mandar pra todo mundo. Que hoje a gente tá recebendo um baita empresário aqui. O cara é sensacional. Guinin, seja muito bem-vindo, irmão. Boa noite, quero agradecer primeiramente o convite. Falei, irmão. Tô felizão de estar aqui e quero mandar um salve pra toda a molecadinha dos carros baixos. Aí sim. E se inscreva no nosso canal, estamos chegando a 2 mil inscritos lá no nosso canal do YouTube, né? Falta bem pouquinho, né? Hoje vai bater três, hein? Se eles quiser. Tem que ser, se a molecada que tiver online no Instagram e não entrar lá e, pô, vai ser vacilo. Então fica aí o recado, manda pra todo mundo aí, fala assim, ó, Guinin pediu pra você se inscrever lá no canal, hein? E quem não foi inscrito no meu canal, do Guinin da Zero, também vai lá e se inscreve. Ah, é, que isso. Guinin da Zero. Guinin da Zero. Top demais. E ativa as notificações aí, né? Os sininhos das notificações, pra que você esteja recebendo aí todos os nossos conteúdos e nossos bate-papos que estão aí cada vez melhores, né? A gente trazendo aí galera sensacional pra gente trocar uma ideia. Antes da gente começar esse bate-papo, vamos falar dos nossos patrocinadores, né, Matheus? Exatamente. Quero começar falando primeiramente da Padre Ana Dona Carmela que mandou hoje pra gente um lanchinho top, cara, maravilhoso. Daqui a pouquinho. Preparado com muito carinho. Daqui a pouquinho a gente vai poder estar degustando, né? E se você tá assistindo a gente, todo dia vai trabalhar de manhã ou na parte da tarde também tem um tempinho, você pode estar passando lá na Padre Ana Dona Carmela no centro de Bom Jardim. Lá tem uma grande variedade de pães, doces, bolos, salgados. Eles também servem almoço durante o dia, né? E uma sopa, às vezes um cachorro quente. Tem um cardápio variado também à noite, né? Pastéis. Pastéis. É um ambiente super agradável de se estar, né? Lá você tem um ótimo atendimento, você é super bem acolhido e atendido, né? E tem as melhores pessoas aqui da região. Exatamente. Padre Ana Dona Carmela, na rua Nilo Peçanha, bem no centro da cidade. Falando pra você também aqui da Stock Car Autopeças, lá de Friburgo, lá no Prado, né? Stock Car, tá com a gente aí já tem um tempinho já também, né? Bem legal. Stock Car parceirão, Renatão. Forte abraço pro Renato aí. Renato, gente, boa demais. Agradeceu aí o podcast. Pô, legal demais. E eles trabalham com peças nacionais e importadas, tudo aí do melhor pro seu veículo, né? Você que quer cuidar bem do seu veículo, precisa ter peças adequadas, né? E de qualidade também, pra fazer a manutenção ou o reparo também, quando for necessário, do seu veículo. A gente vai falar bastante sobre isso também, né? Sobre esse cuidado com o seu carro, que é um xodó, né? Quando a gente conquista o nosso primeiro carrinho, cara, é um amor da vida, né? Eu falo isso com propriedade que até nome a gente dá pro carro, né? Não tem como nem dominar, né? Botar o nome no carro. E lá na Stock Car você tem um ótimo atendimento, né? E você encontra também essas peças de qualidade. Tem o Instagram deles, arroba Stock Car Autopeças, e você confere eles lá no Prado, na Rua Erdi 41, em Nova Friburgo. E se você que tá assistindo a gente, já cuidou do seu carro e agora tá precisando cuidar da sua saúde, quero falar pra você da Drogaria Presidente, né? Que fica no Porto Shell de Bom Jardim, né? Na saída de Bom Jardim, quando você vai pra Friburgo, e na chegada de quem vem direção do Friburgo a Bom Jardim, né? Só na Drogaria Presidente, você tem uma grande variedade de medicamentos, perfumaria, higiene pessoal. Lá eles têm promoções toda semana, e eles também fazem o delivery na sua casa, se você já não estiver se sentindo muito bem, né? Se você... Você vai ver no episódio que tem um QR Code aqui em cima aqui, né? É só abrir a câmera do telefone, escanear, que você vai ser redirecionado por Linktree. Lá tem a localização exata, tem o WhatsApp, e tem as promoções também, que eles sempre postam lá no Instagram, né, Thiago? É isso aí, drogaria.presidente, lá no Instagram, tem um encarte completo pra você lá, então não deixe de seguir, arroba drogaria.presidente. E amanhã, o Ian, que é o proprietário da Drogaria Presidente, vai estar aqui com a gente também, batendo papo com a gente aqui, então não perca também o episódio de amanhã com o nosso amigo Ian Magliano, proprietário da Drogaria Presidente. Tamo junto e misturado, né? Grande abraço, Ian, e obrigado pela parceria de sempre. Vamos começar esse bate-papo, faça as honras da casa aí, Matheus, recebendo esse convidado aí, um super gente boa, né? A gente já trocou uma ideia aqui no off, e já foi sensacional o papo no off, e com certeza vai ter muitas coisas legais pra gente trocar ideia aqui. E várias chaves pra você também que tá assistindo a gente. É, que sonhe em ter um negócio, sonhe em começar alguma coisa também. Como a Stephanie falou nos stories, né, divulgando o nosso episódio, pega seu caderninho aí, a sua caneta, e vai anotando aí as dicas que o Guinin tem pra passar pra gente aí, que, pô, é top, né, cara? Todo mundo tem um sonho aí de ter um empreendimento, tem dificuldade, tem, mas é possível vencer e vamos que vamos, né? Exatamente, Guinin. Pra gente abrir essa noite com chave de hoje, irmão, você apresenta pra rapaziada de onde você é, natural de Friburgo mesmo, conta um pouquinho da sua história. Sou apaixonado na minha cidade, forte abraço pra todo mundo de Friburgo. Na realidade, sou apaixonado pela região serrana. Sempre fui, desde criança, eu gosto muito. Pra quem me conhece, sou o Guinin, Guinin da Zero Amortecedores, eu trabalho especificamente com modificação de suspensão. Apesar de a gente já ter aumentado um pouco a gama de serviço, hoje a gente já trabalha com outras funções além da suspensão, mas o principal carro-chefe lá são os amortecedores, como o nome já diz. Hoje a gente já está começando a mudar ali um pouco, eu já estou começando a usar o Metalworks ao invés de suspensões e amortecedores, porque realmente a gente já está começando a criar, ao invés de mexer só com a suspensão, a gente está começando o desenvolvimento já de peças e fabricação e tudo mais que é uma coisa bem pra gente aqui no Brasil, antigamente era impossível, mas galera aí que me conhece, forte abraço, pra quem não conhece, sou o Guinin. Legal demais, cara. Eu estou te conhecendo pessoalmente agora, o Matheus já falou muito bem de você, cara. Matheus, ele falou assim, pô, estou recebendo um cara que eu sou fanzaço, brother. É isso. É verdade. E é maneiro, cara, você criar essa admiração, né, e eu vi lá a galera do Instagram que, pô, acompanha, curte seu serviço, seu trampo, seu trabalho, e eu queria que você falasse pra mim, cara, como que vem essa paixão pro carro, porque como você mexe com carro, né, você trabalha com amortecedores e tudo mais, a primeira coisa, eu acredito, né, pensamento de leigo é o quê? Eu amo carro, então eu vou me especializar nisso. Como que surgiu essa paixão assim? Então, cara, eu vou falar pra você, assim, por incrível que pareça, a paixão não foi carro, a paixão é de modificação e criação, eu sempre fui apaixonado no desenvolvimento, entendeu? A vida que me direcionou pro carro, na realidade, desde criança, eu sempre sofri influência, entendeu? Eu costumo brincar, vou até contar uma coisa aqui que eu já, várias vezes já me perguntaram e várias vezes muitas pessoas, já tive a oportunidade de começar uma conversa e não terminei sobre o assunto. Eu costumo brincar que quando a gente cria uma peça assim, tem até uma balança que eu criei muitos anos atrás, lá na primeira lojinha que a gente estava falando ali, que eu apelidei de balança soviética. Tem muita gente do meio automotivo que usa e não sabe por que o nome é balança soviética. Eu costumo usar esse, vamos dizer assim, esse apelido para as peças que funcionam e dão certo. Soviética por quê? Antigamente, assim, eu sou viciado em filme de ação também e tudo mais, gosto muito. A gente vê pela história que os soldados soviéticos eram, tipo assim, eles eram criados para ser soldado desde criança, tá ligado? Então, quer dizer, você cresce influenciado dentro daquilo ali e se torna super soldado. Aí a gente usa como soviético porque o soviético nasceu para aquilo. Então, eu costumo dizer assim que eu fui, posso dizer que eu sou soviético nessa parte, por quê? Meu pai é torneiro mecânico, assim, ferramenteiro na realidade, que é um torneiro mais completo, faz outras coisas. E eu tenho um tio, que é o Carlitão, forte abraço para o Carlito, estiver assistindo aí, que ele é tudo. Ele é mecânico, ele é pedreiro, ele faz tudo, entendeu? Então, quer dizer, olha a influência que eu tive desde quando eu nasci. Legal demais. Eu tinha meu pai que fazia várias paradas, meu tio que vivia, eu vivia enfiado dentro da garagem, vendo meu pai criar e meu tio criar. Que legal, cara. Então, eu fui sempre apaixonado por isso, eu não achava muito mais legal fazer um carrinho, fazer um brinquedo do que ganhar um brinquedo pronto. Eu brincava com ferramentas quando eu era criança, entendeu? Então, isso foi a paixão que foi crescendo por desenvolvimento. Então, tudo que tinha a ver com criação, com fazer, e com fabricar, então, aquilo ali foi me... Chegou na adolescência, fui DJ, como vocês souberam. Souberam segunda-feira. Foi uma parte longa da minha vida, porque na adolescência você vai criando atrativos, outro tipo de atrativo, e festa, e tudo mais e tal. Então, eu... Mas dentro disso tinha criação. Por quê? Porque eu comecei com uma equipezinha de som, eu montava as caixas de som, aprendi a instalar som, então fui aprendendo mais uma coisa que eu não sabia. Então, aquilo ali foi me atraindo, fui indo, 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 indo. Então, aí cheguei ao ponto de trabalhar realmente com o carro, porque foi com acessórios, entendeu? Eu parei de tocar. Eu tocava ainda, porque muito tempo da minha vida eu vivi só de festa, sabe? Naquele momento que eu morava com meus pais, eu não precisava ter um dinheiro assim, muito certo e tal, então eu podia viver daquela função que não era tão regular, vamos dizer assim, né? Então eu vivia de festa, tocava e ganhava o dinheiro ali e dava para me virar. Só que aí foi ficando mais velho e tudo mais, eu tinha que ter um emprego sólido. Então eu comecei a trabalhar com acessórios de carro, isso filme, alarme, eu trabalhava nessa parte aí, só que eu saía de lá e começava, eu sempre fiz outras coisas, eu trabalhei muito tempo com aerografia, desenhando camisa, eu fiz muita coisa na minha vida, muita. Eu ia fazendo assim, eu queria fazer uma parada e eu começava a pesquisar, fazer, tentar, estudar, aprendia a fazer, aí depois me desinteressava daquilo, mas quando eu estava, eu nunca fiz uma coisa só, sabe? Eu começava a fazer uma coisa, no meio daquele processo eu já comeia, iniciava outra. E ia fazendo, os dois, aprendendo outra coisa, já estava fazendo aquilo ali, tipo assim, se eu não desenvolvesse uma atração muito grande para aquilo ali, aí eu já ia abandonando e ia fazendo outra coisa. Eu sim digo de fazer várias coisas positivas, de aprendendo realmente. Consertei a bicicleta, eu fiz aerografia, caixa de som, aí comecei a já saber mexer com som, por isso do acessório, instalação de som, de carro, automotivo e tal, e fui aprendendo, aprendendo, aprendendo. E comprei uma parati do meu tio Carlito, e ele, eu queria baixar o carro. Eu já tive, antes dela eu tive uma 147, mas era assim, rolinha cortada, não tinha preparação nenhuma, porque na época não existia isso. E na parati, começou aquela onda de, caraca, o carro mais maneiro é o que não quica. O carro anda lisinho embaixo. Eu falava, caraca, não é possível. Aí comecei a entender como funcionava. por incrível que pareça, eu comecei a fazer amortecedor antes de mexer na suspensão do carro, na mecânica do carro. Eu mexia com acessório, eu fiquei um ano, um ano tentando fazer um amortecedor. Um ano. Eu queria fazer a suspensão do meu carro, fui fazer um orçamento. O cara me cobrou três mil reais. Eu paguei dois e meio na parati, mano. Como que eu ia pagar três mil reais? A conta não fecha. Mas aí, aí vem aquele impulso que eu sempre tive. Eu até brinco, o Thiago esteve aqui, o Thiago T3, eu chamo ele de Thiago T3 por causa de uma história antiga aí. O apelido dele é T3, Thiago Mota. Ele era parte da equipe de som. Quando eu era DJ, era eu, ele, o Charles e o Menino. Maneiro. A gente é amigo desde criança. Costumo brincar que a gente comia beleca junto, que a gente é desde criança. Desde moleque. E ele falou pra mim que ele usa isso que eu falei com ele um dia, até quando ele, que ele dá curso, né? Ele trabalha lá no curso, então ele também dá alguns cursos lá e ele falou que ele usa isso. Eu sempre falei isso pros meus amigos, pra todo mundo. Falaram, irmão, se tem alguém que faz, eu faço também. Tá ligado? Eu posso não fazer melhor que o cara, mas eu faço. Você igual, tipo, tem gente que tem um dom, por exemplo, sei lá, um atleta olímpico. O cara tem um dom, mas não tem gente que faz também? Verdade. Ele ganha porque ele é melhor, mas tem outras pessoas que fazem também, então todo mundo tem capacidade de fazer. Se tem alguém que faz, eu faço também. Eu posso não fazer tão bem feito, mas eu vou fazer. Pode ser que eu faça melhor, mas você tem que experimentar, tem que tentar. assim como tem gente que joga bola na pelada, que talvez é até melhor de quem tá lá no profissional. Melhor de quem descobriu ele ainda. E foi o que aconteceu. Então, quer dizer, isso é até uma dica pra galera aí, em relação à galera que quer desenvolver, criar, fazer, sei lá, ou virar um empreendedor, vamos dizer assim, que eu não me considero um empresário. Os outros me chamam de empresário e eu fico até me sem grato. É sério. Tá ligado? Eu não sei lá, eu nunca tive essa visão. Eu vejo que eu tenho o meu negócio lá, beleza, mas eu sei lá, eu acho que hoje é considerado empresário por causa de empreendedorismo, que você foi e tem o seu negócio. Mas sei lá, eu vejo de outra forma, eu vejo que eu vivo do que eu gosto. Trabalha por conta. É, você sacou? Então, o que acontece? Muita gente não se encontrou ainda. Eu tenho um exemplo disso de um amigo meu que se encontrou, mano. Ele já tentou fazer várias paradas, mas é um cara que tem sangue na veia, irmão. Não adianta eu tu... Ah, não, eu tenho vontade, mas se você não tentar, você não vai fazer. Você tem que... Por isso que eu sempre fiz muita coisa. Eu quero fazer, eu vou fazer. Até hoje eu faço, mano. Você tem noção que eu tenho... A oficina é minha. Eu faço extra na minha oficina? Eu faço trabalho extra na minha oficina pra mim, tá ligado? Por quê? Porque eu gosto do que eu faço. Aí, às vezes, eu tenho um amigo meu que quer... Ah, Guilherme, eu queria... É uma coisa que não tem nada a ver com o meu segmento, mas eu tenho lá uma máquina que pode prestar um serviço pra ele. Pô, eu queria fazer uma parada assim, assim. Eu falo, pô, tá bom. Depois da hora eu faço. Aí eu fico lá, pá. Aí eu cobro um valor, eu pego o dinheiro lá. Pô, ganho um dinheiro extra. Tá ligado? Então, quer dizer, isso todo mundo pode fazer, mas você tem que tentar. Você tem que ficar espetando, porque uma hora que você se encontrar, você vai se dedicar mais e mais e mais e mais e mais e ninguém te segura, mano. Então, quer dizer, você imagina, eu falei, mano, se tem alguém que faz aí, eu não tenho condição pra pagar pra ter. Se tem alguém que faz, eu vou fazer também. Eu comprei uma caixa de amortecedor, assim, na sucata lá, velha, arrumei com as oficinas lá, levei pra dentro da garagem, irmão. Minha esposa tá ali, tá sentada, não deixa eu mentir, ela morava em Cordeiro. Ela chegava lá na sexta-feira, saia do trabalho, pegava o ônibus, ia lá pra casa, passava o final de semana lá, que eu ia tocar, ela ia comigo pras festas e tudo mais. Eu saia do serviço seis horas, eu ia direto pra garagem, ela chegava, dava um beijinho, subia pra minha casa e eu ficava lá dentro da garagem, abrindo o amortecedor com a serrinha e estudando como funcionava. A amortecedor pressurizado com nitrogênio, eu não sabia como funcionava, acabou estourado lá dentro da garagem, a garagem tem mancha de dia, olha até hoje no teto. Eu fiquei um ano, um ano nesse processo, abria, tentava, não dava certo, tentava, não dava certo, mas é a determinação. Se eu tentasse duas, três vezes, não desse certo, abandonasse, quem que era o guinim da zero hoje? Você tá ligado? Mas é porque, é porque, como eu disse, eu já era apaixonado pelo desenvolvimento, eu descobri uma coisa que eu queria muito, eu encontrei, tá ligado? Eu encontrei o que eu queria, e eu fui, fui indo, fui indo, abri, abri, testei, testei, aí eu lembro que depois de um tempo eu fiz um que deu certo, mas eu não sabia porque aquele tinha dado certo e outro não, porque eu não tinha ferramenta adequada, eu fazia a tartezana, então o que que eu fiz? Eu peguei o que eu fiz e abri novamente, olha o risco, falei, não, tem que abrir, não sei o que que eu fiz, abri de novo, aí eu comecei a analisar com mais calma e fiz, aí eu fiz um par de amortecedor dianteiro e montei minha paratia, mano, eu não acredito, eu chorei no dia que eu andei no carro, sem noção, maneiro, caraca, deu certo, irmão, aí fiz lá, não sei o que, aí começou, um amigo viu, outro amigo viu, eu quero também, eu falei, mas não sei como é que eu fiz, velho, deu certo, mas porque cada carro é um modelo diferente, e tal, aí beleza, mas deu, aí comecei, tentar, 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 então chegou o momento que eu peguei o ritmo, eu fazia artesanal, hoje a gente faz, sei lá quantos amortecedores por dia, lá na oficina, porque tem toda uma estrutura preparada para isso, mas eu demorava, tipo assim, três dias para fazer um, porque ele fazia depois da hora, e era na mão, na mão, mas fazia, aí sabe o que eu falava, pô, compra lá, tanto de solda, compra os discos de corte, cobrava nada, fazia, pelo prazer de fazer, aí dava para o amigo, botava no carro, cara, ficou muito bom, aí eu fiz o adesivinho, zero amortecedores, dava para o colar lá, e tal, e foi indo assim, que legal, e foi assim, e eu vivi mais de anos assim, trabalhando de dia, depois da hora, eu chegava a fazer os amortecedores lá dentro da garagem, e durante o final de semana ia tocar, sacou? Caralho, que loucura, loucura. Eu sei, assim, eu não gosto de ficar parado, tá ligado? Vocês vão perceber que eu falo muito, muito. Não, é assim que é bom, podcast bom é assim, convidado falando, porra, eu falo demais, cara, mas nesse período aí da garagem aí, você já via essa, você, beleza, você aprendeu a fazer aparado, amortecedor, mas você já via como negócio, porque você está, só fazia de, só para o hobby, eu comecei a chegar a um ponto que, que eu vi que eu estava, aí que vem, tinha gente me procurando para fazer, mas eu vi que eu estava me prejudicando, dando amortecedor para os outros, assim, a galera dava um disquinho de corte, um troço para ajudar, só que, e o cansado? Chega um momento que você, você está empolgado, não fazia, enquanto você, caraca, aquilo é novo, você está na maior motivação, só que depois você tem que ter outro tipo de motivação, aí o que eu fazia? Eu comecei a cobrar um valorzinho, mas mesmo assim a galera começou, mas eu nunca vi, assim, duas coisas que eu sempre, assim, uma coisa, quando eu era DJ, eu sempre tive noção que eu não ia viver daquilo, então, eu tinha noção, o cara que ia viver, tipo assim, ah não, eu quero viver de DJ, beleza, ele dá, assim, não estou criticando quem vive, estou dizendo que ele teve oportunidade e conseguiu, eu sabia que não ia ser, aquilo não ia ser suficiente para mim, tinha um tempo ali de acabar, de acabar por quê? Porque eu sabia que se eu tivesse que estourar de uma determinada forma, estourar que eu digo, ficar famosão como DJ, pô, já tinha passado muito tempo que eu fazia isso, entendeu? Eu, não é que eu fiquei triste, eu me conformei com aquilo ali, mas era maneiro, eu gostei, só que na minha mente, eu sabia que ia chegar um momento que eu ia parar, sacou? que eu tinha que fazer outra coisa, porque, é, igual os amortecedores, você vai fazendo enquanto você está empolgadão, depois que eu vi que eu estava me prejudicando, tinha que ter outro tipo de motivação, e eu como DJ era assim, mano, eu ia para a festa tocar, eu ia de graça, mesmo depois de já estar teoricamente pouco conhecido, eu ia de graça, porque eu gostava muito, eu era apaixonado naquilo, você não tem ideia, eu chegava, tinha dia que eu estava em casa à toa, como eu disse, muito tempo eu trabalhei só com isso, minha mãe arrumando a casa, eu com o equipamento ligado no meio da sala, tocando, minha mãe arrumando a casa assim, e eu de fone tocando sozinho, eu ia de casa, eu era apaixonado, eu gostava muito, legal demais, eu ia na pasta de CD, na época era CD, eu não precisava olhar assim, eu ia na pasta assim, eu pegava o CD, eu sabia qual o número que era da música, eu queria a música e tal, eu pegava e botava assim, já botava no número, então eu era muito apaixonado, só que você vai crescendo, vai desenvolvendo, chega um momento que não está te suprindo mais, aí eu comecei a pensar naquilo como um negócio, porque eu precisava de dinheiro, para mim poder manter aquilo ali, aí você começava a calcular, porra, gasolina, para ir até tal lugar, e tal, aí cobrava, aí o cara, porra, mas está caro, aí já tinha um amiguinho, que já estava mais empolgado que eu, que cobrava mais barato, por quê? porque ele estava na motivação que eu estava na época anterior, eu não ficava chateado, eu falava, pô irmão, maluco é bom? É, pô, então eu chamei ele lá, porque eu sabia, eu já tinha passado por aquilo ali, eu também não ficava chateado, deixa rolar, está indo, mas eu já estava fazendo outras coisas, estava fazendo amortecedorzinho, pá, então quando eu, e outra coisa também, eu tinha, eu tinha uma ideia na minha mente, que o amortecedor, ia chegar a um ponto que não ia ter mais para fazer, porque eu pensava em Nova Friburgo, irmão, Nova Friburgo tem quanto? Tem 200 mil habitantes, né? Quantos carros, 200 mil que andam de carro rebaixado dentro da cidade? Ia chegar uma hora que eu ia fazer os amortecedores de todo mundo ali, não ia ter mais ninguém para comprar, então eu falei, vou fazer aí, pagar um trocado e vou fazendo, tá ligado? Eu pensava assim, mas já estava pensando o que eu ia fazer depois, volto a dizer, zona de conforto para mim não existe, tá? Isso é fato, eu escuto muita gente, ah, a minha zona de conforto não existe, porque não vai chegar, eu não vou deixar chegar, porque eu quero sempre fazer alguma coisa, tanto como hobby, eu sou muito duro também, já escalei, já fiz alpinismo, escalada esportiva, já escalei o dedo de Deus, o pão de açúcar, já joguei pente, já joguei airsoft, já andei de skate, já fiz muita coisa, você não tem noção, nunca joguei futebol, nunca me atrave, já joguei basquete, eu sempre estou, hoje eu estou fazendo treino de moto, comprei uma moto, estou fazendo treino de moto, estou fazendo tiro esportivo, mas já estou pensando o que eu vou fazer depois, tá ligado? A vida é uma constância, você está sempre em evolução, tá ligado? se você ficar estagnado, você estagna em tudo. É verdade. Então você tem que estar caminhando sempre, tanto na sua área profissional, como na sua área pessoal, você tem que, porque adianta, tem gente que fala isso, e não pensa de uma forma lógica, física, na realidade, existe gente que tem muito dinheiro, e não sabe gastar o dinheiro, existe gente que tem muito dinheiro, não tem com o que gastar, existe gente que tem muito dinheiro, e não quer gastar, tá ligado? Sendo que, não adianta você ter muito dinheiro, não saber gastar, e às vezes não viver uma experiência que te agrada, tem gente que não tem dinheiro nenhum, e vive várias experiências durante um dia, várias experiências, que vai deitar a cabeça, e ele fica assim, cara, que maneiro, tá ligado? Tô ligado. Então você viver uma experiência, às vezes é muito melhor, do que às vezes você comprar uma coisa cara, do que você ter uma coisa de ostentação, lógico que é bom, hoje eu tenho um carro que era meu sonho, ah, que molecadinha, especial, não pode faltar um gelinho, você tá doido, que era um sonho de consumo, mas eu esperei o momento certo, pra ter e tal, nunca fui assim, caraca, eu quero aquilo, eu quero aquilo, e viver em função daquilo, eu fui vivendo, nunca fui louco assim, de ficar torrando dinheiro a todo, mas também, eu faço o que eu tô com vontade de fazer, sem loucura, volto a dizer, pô, tem coisa muito simples, que às vezes a pessoa deixa de fazer, por preguiça, por exemplo, eu tava conversando esse dia com o Tim da Maia, no aniversário do sogro dela, do meu sogro, do pai dela, ele tava trabalhando, aí ele ia ter uma folga durante a tarde, olha que doideira, só a tarde, ele ia parar, tipo, uma hora da tarde, ia voltar pra trabalhar, seis horas, o tio da Maia, fez um barril daqueles que faz costela, aquela parada e tal, e a gente foi pra Cordeiro, chegou lá, eu falei, e aí, vão fazer a costela, ele falou, pô, mas o barril tá lá em Macuco, eu falei, o que que tem? Vamos lá buscar, pô, eu não vou perder, ah não, mas é longe, pô, vou gastar 30 reais de gasolina, mano, isso não é nada pra você viver o momento ali, tá ligado? Eu vou fazer o que? Ah não, então eu vou fazer outra coisa, mas eu queria fazer a costela, irmão, eu vou fazer outra coisa? Vou fazer, mas eu vou ficar, pô, podia ter que ter a costela, mas se fosse a costela, sabe o que que a gente fez? Montamos no carro, fomos lá, buscamos o barril, trouxemos de volta, venho amarrado, peguei o carro do meu sogro também, deitei o banco, fui dentro, amarrei aquela porcaria, trouxe, chegou lá, a gente comprou a costela, acendeu aquela porcaria, botou a costela dentro, ficou lá tomando cerveja, de ver a costela ficar pronta, aí ele chegou, a costela tava pronta, ele comeu com a gente lá, ficou, sei lá, meia hora, uma hora com a gente lá, porque ele tinha que voltar pra trabalhar, é o aniversário dele feliz da vida, que tava lá comendo a costela, olha o momento que a gente viveu, se tivesse com preguiça de ir lá buscar o barril, ele ia ter chegado em casa, não ia ter visto, ah não, deixa pra depois, depois quando mano? eu assisti um vídeo, um corte né, se não me engano, se foi do Carnal ou do Cortella, um dos dois né, e ele falando sobre o churrasco né, ele falou assim, cara, o churrasco, nem sempre, na maioria das vezes, não é pela carne, não, é pela convivência, porque a carne é apenas um detalhe, mas o que vai ficar ali na memória, é a risada, é a conversa, é o momento, então tipo assim, ninguém vai pra um churrasco com pressa, porque você tem que aproveitar o momento, exatamente, se você deixar passar, passou, tá ligado? minha mãe costuma dizer, um ditado, ela sempre falou isso comigo, antes da hora, ainda não é a hora, depois da hora, já passou da hora, a hora é agora mano, tá ligado? então não adianta, você vai fazer o que? você vai correr antes? não adianta, você vai esperar passar? você tem que fazer, a vida é curta, a vida é curta, você tá maluco, você tem noção, vou falar agora da Blaze, todo mundo aí que acompanha a gente, viu o projeto da Blaze, vou até falar sobre a Blaze um pouco assim, que é uma parada que hoje, cara, virou uma referência dentro do, porra, eu fico felizão de falar isso, um orgulho que você não tem ideia, virou um carro referência dentro da cena automotiva, mas existem outros carros, que foram fabricados da mesma forma, não sou pioneiro, nem sou melhor, é, tipo assim, só que a maneira que foi apresentada, e da maneira que foi feita, eu fiz o que? eu fiz a Blaze, pra aprender, a gente tava conversando sobre isso ali, tipo assim, eu sempre quis fazer, só que eu esperei o momento certo, então a hora certa de fazer, é, a galera que acompanha a oficina, sabe que eu tenho uma CNC em corde plasma lá, assim, eu vou me fazer, eu vou arriscar, tá gente, a galera que estiver assistindo aí, se tiver outra pessoa que tem uma máquina daquela também, é, não é conhecimento meu, eu acho que dentro, a minha única oficina de modificação, que tem uma máquina daquela operacional dentro da oficina, existem outras pessoas que trabalham com a máquina, mas é fora, terceiriza, por quê? É mais fácil, às vezes, o cara tem uma oficina do lado da indústria, que tem uma máquina monstra, para ele ficar muito mais barato mandar cortar, aqui na nossa cidade não tem, uma máquina dessa não tem, eu construí a máquina que eu tenho lá, tá ligado? Por que eu construí a máquina? Porque eu queria fazer a blaze, mano, eu consegui dar um salto muito grande dentro da minha oficina, por causa da determinação da disposição, eu não consigo ficar sentado esperando, eu não consigo ficar esperando assim, caraca, na hora que der eu faço, não, eu quero estar preparado para fazer aquilo, como que eu tenho que me preparar para fazer aquilo? Eu vou me preparar, e o que que eu precisava? Eu precisava da CNC, eu via a Descober Turbo, mano, eu via aquela máquina da Descober Turbo, eu falava, meu irmão, que porra é essa? Isso não é lugar, imagina eu com uma máquina dessa, o que que eu não vou conseguir construir, o que que eu não vou conseguir fazer? aí eu fui, o Tiago faz parte disso, o que vem aqui, eu fui na, na FEPRO, tá ligado? Ele estava com um stand lá, tinha um professor dele, que criou uma 3D, impressora 3D, um professor de robótica, que dava aula para a criança, ele criou uma 3Dzinha, impressora, com sucatinha, cola de vidro, umas paradas assim, e estava lá operacional, eu estou lá, andando de mão dada com ela, quando eu vi aquilo, eu fiquei, peraí, eu falei, mano, se o cara fez essa porcariazinha aí, toda cheia de cola de, porque ele fez uma porcariazinha, para mostrar que é possível, não fez mal feito, ele fez, tipo assim, bem simples mesmo, usou pouco sucata, exatamente, aí eu fiquei olhando, eu falei, cara, se o cara fez isso aí, com um monte de palito de picolé, um monte de troço colado, cola de quente, está funcionando, mano, por que que eu estou travado lá, e não tenho a minha máquina ainda, eu sei cortar, eu sei soldar, eu sei esquadrejar, eu sei fazer tudo, mano, eu fiquei, na moral, eu fiquei uns 10 minutos olhando a máquina, trabalhando, pensando, eu fiquei me sentindo um bosta, velho, por que, eu achava que aquilo era fora de alcance, mas por que, volta lá na televisão, não tem como, uma máquina dessa, 100 mil reais, porra, 100 mil numa máquina e tal, não sei o que, sabe o que eu fiz, fui lá, troquei uma ideia com o cara, só que o maluco muito, tipo assim, além de trabalhar lá no curso, ele fazia várias outras paradas, ele não podia me dar um curso, de como montar uma máquina daquela, então, ele não pôde me dar uma atenção, aí sabe o que eu fiz, pô, se tem alguém que faz, eu faço também, né mano, entrei no YouTube, comecei a ver CNC caseira, e isso com a ideia da blazer, tá, eu já tinha comprado a blazer, já tinha comprado a blazer, não tinha? Eu comprei a blazer, olha só, ela tava original, eu comprei em 2018, eu comprei, eu queria comprar, montar picape, aí eu comprei, assim, a história da blazer foi a seguinte, eu queria uma picape, porque eu queria fabricar um chassi, a realidade é essa, eu queria fabricar um chassi inteiro, chassi só a picape que tem, aí eu falei, cara, eu vou comprar uma picape, aí comecei, range, muito caro, S10, porra, é barato, mas é muito difícil de encontrar inteira, porque a S10 é mais barata, todo mundo bota pra trabalhar, destrói tudo, vende quando tá tudo acabado, então eu não achava, aí o Lucas falou assim, por que você não arrumou uma blazer, mano? Porra, você, sua esposa, sua filha, eu falei, caraca, é mesmo a blazer, velho? Ia ficar uma SUV, zona fechada, vai ficar o pipoco da trovoada, né? Falei, mano, vai ser a blazer, tá ligado? Que maneiro. Eu tava com aparaty G3, entrei no Marketplace, blazer, no Varginho, aqui em Friburgo, bairro lá de Friburgo, Mandei mensagem pro cara, no mesmo dia, não pode vir ver, fui com aparaty, cheguei lá, falei, interessa trocar? Interessa, valeu, obrigado, montei na blazer, fui embora. Caraca, maluco. Que maneiro. Porque a hora era agora, irmão, aquela era a hora. Fico imaginando a sua esposa, saiu de casa 8 horas da manhã, voltou meio dia com a blazer. Não, foi a noite, saí do serviço 6 horas e fui lá, foi a noite, eu olhei a blazer, pá, a gente, tava de uma. Tava de outra? É. E tipo assim, a blazer, eu olhei a blazer, entrei embaixo, olhei, cavaleadão, tava com a pintura que é má, tava feia, mas a gente que entende, vê uns detalhes assim, mais estruturados e tudo mais, porque o que eu queria era perfeita, falei, é ela. Vamos embora, valeu, obrigado, valeu, depois eu vejo o documento, montei e foi embora. Cheio de folga, mó doideira, foi embora, com a blazer, com o sorriso daqui aqui, velhão, caiu nos pedaços, e eu todo feliz. Parei ela lá em 2018, fiquei um ano com ela parada lá, fazendo documento, fazendo CNC. Só vou fazer na hora que estiver pronto, porque a hora não era aquela hora, aquela hora de comprar a blazer, não era a hora de fazer. Aí eu comecei. Que maneiro. Ver vídeo de CNC. Igual um maluco. Eu, quando eu quero fazer uma parada, eu fico internado, eu fico doente. Eu almoçava vendo vídeo, tá ligado? Eu tava lá na oficina, esperando alguma coisa, vendo vídeo, eu deitava na cama, eu tava com o celular vendo vídeo, pra mim poder saber como que funcionava, como que eu tinha que montar, como que eu tinha que programar, como que eu tinha que fazer tudo. Tá ligado? Por quê? Se eu ficasse dependendo de uma outra pessoa, ia trazer meu processo, e se ela desse problema, eu ia ter que ligar pro cara? Falei, não, tem que ser tudo comigo. E fui, igual um maluco, vendo, 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 eu falei, pô, vou fazer o quê? A parte estrutural, que eu tô acostumado a fazer, cortar, soldar, esquadrejar, eu tô acostumado. Fiz a mesa, pum. Assim, vou resumir um pouco, senão eu vou falar tanto, mano, vai ficar chato pra galera que tá assistindo aí. Eu falo muito, velho. Eu sei que foi o seguinte, eu montei a mesa, aí eu precisava dos trilhos, é caro as peças. Eu falei, cara, eu não posso gastar tanto dinheiro, isso não der certo. Aí eu fui, na hora que eu fui tomar banho, eu falei, cara, o que que eu vou fazer o trilho da CNC? Na hora que eu fui tomar banho, que eu abri a porta, a porta do boxe assim, ó, o boxe ficou lisinho assim, ó, aí eu olhei pro boxe, falei, caraca, vou usar trilho de boxe de banheiro. Fui lá, no outro dia, comprei seis metros de trilho, botei, pum, as rondanazinhas, ficou perfeito. Aí eu comprei o quê? Eu comprei as pecinhas de hobby, que é uma pecinha que vende pra CNCzinha que você tá montando de brincadeira, porque é mais barato e tal. Aí eu montei uma que tinha um metro por um metro. Aí, aí beleza, montei a parte estrutural. Depois entrei num grupo de Instagram e tal, pra poder pesquisar mais a parte eletrônica. Programação, né? Aí eu vi lá que tipo assim, o motor mais brabo que tem assim, o fusquinha dos motores de CNC, que todo mundo usa, é barato, não dá defeito. Aí eu lembro até do nome, NEMA 23, que é um motorzinho menorzinho, forte, bom, não dá defeito. Comprei. Aí vendi um kitzinho na internet com três motores, correia, rondanda, falei, pô, isso é que eu quero. Aí depois comecei a... Aí comprei. Depois eu ia por parte. Depois comecei a assistir vídeo de como fazer a instalação. Aí fiz a instalação. Depois como programar. Programar. Mano, o dia que aquela máquina cortou, eu chorava igual criança dentro da oficina. Eu olhava aquilo, eu falava, meu Deus do céu, eu via isso na Descobreturba, irmão. O bagulho tá acontecendo. O bagulho tá acontecendo aqui dentro, velho. Caralho, se você tivesse filmado o processo, velho. Ah, mano, eu nunca me preocupei com isso. Tá ligado? Tô ligado. Porque hoje, quem se preocupou com isso é o Lucas. Na época, mano, eu queria faltar o bagulho funcionar. Eu não me preocupava com isso, tá ligado? E o meu bagulho era ver aquilo pronto. Meu irmão, quando cortou, primeira vez que cortou a logo da zero, assim, ó. A hora que eu vi um pedaço de ferro com a logo cortada, eu fiquei aqui na mão e chorava igual criança, velho. Que maneiro, cara. Eu falei, agora eu faço a blazer. Por quê? Depende de muita fabricação. Muito. Você pensa só. O chassi, pô, a medida. Mano, em 2019, foi um ano também fazendo a máquina pra botar ela operacional. Funcionou. Tá funcionando? Tá, agora eu vou fazer a blazer. Eu botei ela no canto da oficina. Eu lembro direitinho. Quero mandar um salve pra Alexandre, orelha, e quero mandar um salve pro Piu Piu, Jorge Piu Piu. Que eles foram o cara que me motivaram. Também. No dia, eu tava lá depois da hora, tomando uma cerveja, como sempre fico lá, e eu tava olhando pra blazer. Aí eu falei assim, caraca, mano, agora eu tenho que tirar a carroceria fora e deixar só o chassi. Eles encostaram o carro na hora, os dois. De vez em quando vai pra lá também andar toda, tomar cerveja, porque eu jogo uma conversa foda. Eles chegaram lá, o que você tá fazendo aí, magrinho? Falei, pô, mano, tô tomando a gelada aqui pensando na blazer. Ué, o que que falta? Falei, mano, tem que tirar a carroceria. Então vamos tirar, então. Eu falei, então vamos, ué. Só faltava isso, sabe, ligado? A motivação, alguém do teu lado, caraca, então vamos. Então vamos. Mano, comprei amarrado de cerveja, botei lá, em meia hora, tem um vídeo disso no YouTube, tem um... Aí que a gente começou o processo. Mano, em meia hora, a cabine tava no elevador saindo do chassi assim, ó. Aí eu olhei e falei, caraca, era isso que eu queria, mano. Empurrei o chassi pro canto lá e botei a cabine. Aí, tipo assim, aí começou o planejamento de verdade, que agora eu não tinha pra onde correr. Falei, agora é de verdade, mano. Mas eu já tava preparado também. Além de estar pesquisando sobre o CNC, nesse período, eu também tava pesquisando sobre picape, como sempre. Tipo assim, eu sempre pesquisei. Sempre. Só não tava na hora de fazer. Cara, ir ali pra frente foi uma... Um degrau após o outro, assim, ó. Foi evolução, porque a máquina já tava funcionando, já sabia como operar, já sabia como programar, e eu já tava sabendo fazer desenho de peças, assim, em 2D, né, pra corte, no AutoCAD e tudo mais, que eu também já... Já tinha estudado um pouco. Então, aquilo ali não parou. Foi um processo, assim, ininterrupto. Foi direto. Só que eu fiz um planejamento maneiro, assim, em relação ao projeto, né? Como que eu ia fazer com a cabine? Eu fiz um carrinho com a rodinha pra botar a cabine em cima. O próprio carrinho virava uma treliça, porque aí eu botava a corrente, levantava... Levantava. E abaixava pra não ocupar espaço na oficina. Então, eu peguei o chassi original, botei no chão, fiz um gabarito, beleza. Gabaritei o chassi. Mano, tem um bolo... Guardei. Tem um bolo de folha, assim, ó. A quatro. Por quê? Cada folha era um desenho com determinada medida. Aí eu tinha aquela pranchetinha de prender assim, eu pendurava lá atrás do chassi, na parede. Então, no outro dia, eu tinha que fazer uma peça, aí eu tirava a medida e pendurava lá. Depois, se eu tivesse que ver, pra mudar alguma coisa, eu ia lá nas folhas, pá, ia fazendo. Tem um bolão, assim, ó. Quando eu gabaritei tudinho, eu peguei o chassi original da Bresa e joguei fora, no ferro velho. Tá ligado? Mano, esse dia foi o dia que deu um choque. Por quê? Só tinha um gabarito no chão, fiz uma base de ferro no chão, sólida, nivelei, esquadrejei, e fiz perfeito. Botei o chassi em cima e fiz uns pontos de... de gabarito, realmente, onde fixa a carroceria e tudo mais dimensionado, pra mim, não perder o ponto exato. Então, depois que o gabarito tava pronto, eu peguei o chassi e joguei fora, só ficou o gabarito com o diferencial assim, ó. Não tinha nada, mano. A Blaze não existia mais. A carroceria tava lá no cantinho e um diferencial. Tinha um diferencial, assim, não há preguiça. Eu sentei, porque olhando aqui, eu falei, irmão, agora é de verdade. Se eu não fizer, eu tô jogando um carro fora. eu tenho que fazer. E foi aí que eu comecei. Aí comecei a desenhar, fazer, desenhar, fazer. E é o que eu te falei, nesse momento, eu já tava fazendo projeto de verdade. Todo mundo fala aí da linha automotivada, tô fazendo um projeto, tô fazendo um projeto. Ele não tá fazendo um projeto. Projeto, assim, que a gente diz, ele tá fazendo uma personalização. Porque é um projeto, você projeta e bota o que você fez no papel em prática. Nesse momento, é que eu comecei a fazer. Até esse momento, eu não fazia projeto, cara. Se eu falar que eu fazia, mentira. Eu fazia personalização, entendeu? Você faz, você cria na tua mente, você faz umas medidas e tudo mais. Nesse momento, não. Eu tava desenhando o que eu queria e eu pegava o papel com o desenho e botava aquilo em prática. Cara, aquilo ali, pra mim, foi o salto na minha carreira, vamos dizer assim. Porque eu vi que eu tinha capacidade, tá ligado? E fui aprendendo muito também. O pulo, o pulo até hoje, porque que eu falo que o carro, a Blaze foi um carro que virou uma referência na cena automotivista. Não por ser a Blaze, não por ser minha, mas porque a galera começou a estudar muito sobre geometria. O que que é geometria? É o funcionamento da suspensão em relação ao movimento do carro. O alinhamento, cambagem, o carro tem uma geometria que tem que ser respeitável. Por exemplo, quando o carro faz uma curva, a roda de dentro da curva vira mais do que a de fora, por causa da circunferência que ele faz. Então, isso tem uma geometria. Que maneiro. E a Blaze tem uma geometria perfeita, não importa a altura que ela tá. Ela fica alinhada, tanto encostada no chão, quanto toda alta. Então, ela não perde alinhamento. Você alinhou e qualquer altura ela tá. Você pode andar com ela encostada no chão. E isso dentro do mundo da modificação nos carros que no Brasil, em alguns modelos de carro, não é que era impossível, ninguém se preocupava. Tá ligado? Os outros alinhavam com o carro em uma determinada altura e tá tranquilo. E usava naquela altura. Parar, baixava quando parava, levantava quando precisava, mas na hora de andar. E aquilo ali despertou em muita gente a curiosidade de estudar sobre aquilo. Então, quer dizer, eu fiz, eu botei em prática, aprendi e fiz. Muita gente começou a me perguntar, eu comecei a dar dica e tal, não sei o que, não sei o que lá, e foi despertando a curiosidade. Então, hoje, a galera que trabalha na área se profissionalizou mais um pouco por causa disso. Que eu toquei num, assim, vamos dizer que eu toquei num assunto que era meio que deixado de lado. Que era uma coisa que, assim, é importante, é importante, só que não fazia tanta diferença na hora que você tava usando o carro, porque a pessoa se acostumou a usar ela na altura. Ali ou naquela altura tá alinhada, você consegue usar o carro perfeitamente. Só que não tá 100% perfeito, tá 95%. Então, hoje, a galera busca o 100%, entendeu? E aquilo ali foi o pulo do gato. Eu comecei a falar sobre aquilo na internet e mostrar como que era e tal, não sei o que. Lógico que existem profissionais aí que já trabalhavam dentro da geometria, mas só que não era tão divulgado. Eu tô dizendo que foi eu que criei, eu tô dizendo que eu só joguei o tempero, entendeu? Pra galera ficar mais curiosa ainda de motivar todo mundo a correr mais atrás disso. E hoje eu vejo muita gente mandando mensagem falando, caraca, hoje eu sei fazer por causa de você, eu pesquisei, aprendi também e tal. Não fui eu que ensinei, eu só influenciei. Pô, maneiro demais, velho. Isso aí pra mim foi fenomenal. Eu acho que a própria fabricação, mano, em si, o pessoal conseguiu ver que a beleza era uma referência porque, tipo assim, a gente viu uma customização em cima de uma picape no chassi original. Exatamente. A gente via qualquer modificação era em cima da carroceria, da estrutura original do veículo, cara. Você fez tudo do zero, era no chassi zero, chassi novo. E é o que você falou, tipo assim, a gente ficava vendo a descobertura, ficava vendo a gringa e falava assim, caraca, impossível de fazer. Impossível, o pessoal faz isso, mas por que no Brasil não tem? E quando você fez, cara, fez acontecer mesmo. Foi fantástico. Eu acho que abriu o olho da molecadinha, eu acho que abriu o olho da rapaziada pra fazer, não, é possível. Exatamente. Isso pode acontecer. Isso aí. Isso foi maneiro mesmo. Maneiro, cara. Eu, particularmente, hoje, eu vejo pronto, eu chego nos lugares com ela e vejo todo mundo ver de perto e tal, não sei o que, aponta, mostra o detalhe, abaixa o olho e tal, não sei o que. Caraca, me dão uma sensação de dever cumprido, tipo, caraca, funciona, a galera gosta do que tá vendo, sabe? E é criança, é idoso, todo mundo gosta, tá ligado? Pô, isso é fantástico, cara, é fantástico. E o reconhecimento até, tipo assim, antigamente, há anos atrás, existia uma rixazinha, uma oficina, tem um determinado grupo de clientes, aí chegam no encontro, eles ficam lá com o dono da oficina, aqui, isso sempre existiu. Hoje em dia não existe mais, cara. Hoje em dia, os donos de oficinas, todo mundo é amigo, todo mundo troca ideia, dá um feedback um pro outro e tal, não sei o que, não sei o que lá. Então, eu chego num lugar com a Blaze, vem outros caras que são referência também, que vem pra ver e elogia, dá às vezes uma ideia e isso é maneiro demais, você vê um reconhecimento de outro profissional, não só do público, de outro profissional, sabe? Isso aí, pra mim, é... Eu não imaginava, cara, eu nunca pensei, como eu te falei, eu comecei ali, dentro de um mundinho desse tamanzinho, tá ligado? Que era a minha rua, a lojinha, cabia um carro. E nessa época, eu mexia com acessório e suspensão, só que a suspensão era um a cada 15 dias que eu mexia. Porque eu tava lá botando no seu filmezinho, ah, eu queria fazer uma suspensão, ah, segunda-feira você traz o carro, deixa aqui. Aí ficava lá três, quatro dias fazendo aquilo. Beleza, ficou bom, show. E na minha cabeça, pô, vai chegar uma hora que ninguém vai fazer mais os carros daqui da cidade. Vai acabar, né? Vai acabar. Aí começou. Ih, veio um carro lá de Teresópolis que escutou um amigo falar. Aí veio dois, três, quatro. Aí, cara, veio lá de Ridasostra que o amigo escutou falar. Aí anda no carro, caraca, ficou bom, muito obrigado e tal. Depois liga, pô, o carro ficou bonzão e tal, não sei o que. E Macaé, e Petrópolis, e Teresópolis de novo, e Bom Jesus, Tabapuana, e não sei da onde. E começou a vir carros de tudo quanto é lugar, irmão. Eu falei, caraca, que loucura, mano. Eu não sabia, eu não imaginava que eu ia conseguir alcançar tanta gente a se agradar. Porque, pô, tipo assim, o cara andar, gostar e fazer propaganda é difícil, mano. Normalmente você pagou, a cerveja é boa, beleza, é boa. A obrigação é ser boa, pô, tô pagando, não é não? Então, eu falo isso também. Você tá pagando por um serviço. É obrigação ficar bom, mano. Ele não tem que, caraca, muito obrigado, ficou muito bom, não. Ele tem que reclamar, se ficou ruim, porque ele tá pagando pra ficar bom. Então, quer dizer, quando alguém chega e fala, caraca, obrigado, ficou bonzão, pô, vim embora, cheguei com o carro aqui, pô, o cara vem, mano, os caras vêm de muito longe, velho. Ontem veio um cliente lá de Petrópolis buscar o carro, velho. Chegou lá, mandou mensagem, cara, o carro ficou bom pra caramba, gostei pra caramba e tal, não sei o que. Mano, Petrópolis, é quantos quilômetros de lá? 100 quilômetros? Sei lá. Acho que são 400, mano. Olha só, mano, você tá ligado? Já veio gente pra fazer um servicinho, veio de manhã, ficou o dia inteiro, foi embora à noite, velho. Imagina pra mim, depois o cara me liga e fala, pô, ficou muito bom, muito obrigado. Caraca, velho, eu deito a cabeça no travesseiro, eu não acredito, até hoje eu não acredito, velho, que isso acontece, sabe qual é? Mas assim, eu realmente me dedico, velho, a equipe, assim, eu não posso falar eu, eu falo eu, quando eu falo eu, graças a Deus, isso aí é fato. Eu não consigo falar, não, que meu funcionário, isso não existe. Eu falo, pô, moleque que trabalha comigo. tá ligado? É meu companheiro de trabalho, eu não consigo falar isso, eu não consigo, mano, não, sei lá, sabe, não é da minha, eu não consigo. Eu falo, ah não, é meu funcionário lá que trabalha comigo, eu não consigo ver dessa forma, tá ligado? Ah não, meu colaborador, também não consigo ver dessa forma. Eu acho que isso aí é uma maneira educada de chamar de funcionário. Não consigo. Eu vejo as pessoas falarem, beleza, mas eu, pra mim, não é válido, tá ligado? É a mulher que trabalha, a mulher cada que trabalha comigo, mano. Sacou? Trabalha todo mundo, eu trabalho também, tem gente que eu vou mandar até um recado pra galera aí que me liga, me manda mensagem, fica me xingando porque eu não respondo, no meu pessoal. Eu não respondo, irmão, eu tô trabalhando, eu trabalho igual todo mundo lá dentro da oficina. A gente não conseguiu se falar, Puleu? Você pediu pra te ligar. A gente não conseguiu se... Sabe o que eu faço? Eu chego lá 8 horas, boto meu celular lá no computador, tem a CNC, o computador do CNC. O meu celular fica lá no silencioso. Na hora do almoço eu pego ele, boto no bolso e vou pra casa. Eu fico mexendo o celular, almoçando, às vezes não, porque eu fico dando atenção pra minha filha, pra Maia, e aí à noite eu mexo no celular, tá ligado? Eu vou ficar lá sentado. Ah, não, tá tranquilo. E pá, não sei o que não, irmão, tem que dar o foco no meu foco. Não tem tempo pra poder, tá ligado? Não dá, mano. Lá na oficina, quem tem que ficar com o celular é o Lucas. Isso que eu ia falar, o homem do céu. É, ué. Então, beleza. Ele tá lá, então beleza. O Birubiru não fica, né? O Lourão que tá trabalhando lá com a gente não fica, o Mirabel também não fica. Por que que eu vou ficar, mano? Eu tenho que trabalhar igual todo mundo trabalha. Eu vou falar uma parada que pode ser até meio agressivo pra alguns, alguns empreendedores, vamos dizer assim, né? Empresários. Então, o que que acontece? Eu não consigo, cara, aceitar, eu fiz, tem um vídeo no meu Instagram falando isso, eu não consigo aceitar uma pessoa que fala assim, que, ah não, que a sua empresa tem que funcionar sozinha. Tudo bem, se o cara tem uma rede, beleza, ela tem que funcionar sozinha, porque ele não vai conseguir estar uns 5, 6 anos ao mesmo tempo, tá ligado? Agora, o meu serviço, o meu trabalho, é personalizado. não tem como eu ter uma rede da zero, porque só existe um Lucas, só existe um Guinin, só existe um Birubiru, só existe um Mirabel, um Lourão. Eu não vou conseguir uma equipe igual pra botar em outro lugar, velho, tá ligado? não tem como, o serviço é personalizado, a gente se capacitou pra fazer o que a gente faz. Eu demorei muitos anos, mano, como que eu vou construir outra capacitação igual? Por quê? Personalizado, não é um serviço, uma autocente, você consegue um profissional, por quê? Você tem um carro, qual carro você tem? Palio. Você tem um palio. Deu problema na bomba d'água, pô, beleza, você vai levar lá no autocente, deu problema na bomba d'água. O mecânico é capacitado pra desmontar, avaliar e montar, é um profissional. Uma pessoa se capacitar naquilo ali, beleza, ela vai se capacitar naquilo ali. Ela vai ligar pra casa de peça, qual é, Renato? Deixa de tocar. Manda a bomba d'água aí pra mim do palio, 90 e pouco, 2000 e pouco, não sei, vai vir a peça lá, ele vai botar outra no lugar, ele tem o trabalho pra fazer bem feito. Show? Fato. Dentro do autocente, você vai ter quantos mecânicos que fazem isso? Então, você consegue montar 10 autocente, porque você vai ter profissionais capacitados pra fazer isso. Agora, o seu palio é seu palio. Se você levar lá pra mim fazer, eu vou fazer pra você. Eu não vou fazer outro palio. Se chegar outro palio, não vai ser igual, pode ser da mesma cor, pode ser, só que você anda de um jeito, ele anda de outro. Um anda com peso, outro anda sem peso, outro tem esposa, outro não tem, outro vai botar som, outro não vai. Impossível ficar igual. O amortecedor tem carga diferente, tem a personalização diferente, então, não dá. Então, voltando ao assunto, o meu trabalho não tem como. Então, quando eu vejo alguém falar assim, ah, não, que a empresa tem que funcionar sozinha. Eu não consigo aceitar porque eu tô acostumado com a minha, com a minha oficina. Então, eu acordo cedo, vou pra lá, eu sou o último a sair, eu fico vigiando porque eu tô lá dentro, irmão, se o compressor fez um barulho diferente, eu sei, eu corro lá e vou lá ver, tá ligado? Por quê? Eu tenho que estar lá, mano, eu tenho que estar, ó, focadão, por quê? Se eu não estiver lá, não que eles não dão atenção, só que eles estão fazendo o trabalho deles lá que eles, o Biru está lá fazendo amortecedor, tá ligado? Ele faz amortecedor despersonalizado, irmão, tem que dar atenção total naquilo lá. Eu que sou o responsável por dar atenção em tudo. É ou não é? Verdade. Exatamente, eu tenho que passar, trocar uma ideia com o Biru Biru, ele me chama e fala, pô, Guilherme, o que você acha dessa parada aqui? Eu falo, pô, não sei o que tu acha, a gente fica lá batendo cabeça até chegar. Às vezes a gente perde uma manhã, velho, trocando ideia por causa de um par de amortecedor, pra poder dar certo. Às vezes eu e o Lucas, a gente perde muito tempo pra poder fazer um vídeo, pra poder mostrar o trabalho da maneira que tem que ser mostrado. Não posso pegar o celular e fazer assim, ah, tá aí, tem que mostrar da maneira certa. Não tem que fazer floreio, mas tem que mostrar da maneira certa. Então demora, é personalizado. Então, não tem como. Eu tenho que chegar lá cedo, eu tenho que ficar lá, se eu tiver que ficar sem almoçar pra ficar lá, eu que tenho que ficar. Porque eu que quero o bagulho funcionando. Eu tenho que dar atenção especial naquilo lá. Tenho, entendeu? Então quando o cara fala, ah, não, tá tranquilo, eu vi um vídeo uma vez, até no meu vídeo fala assim, o cara correndo na estrada bonitona. Não, porque se você não tá fazendo igual eu, porque você tá trabalhando errado. Tipo assim, a empresa dele tá lá funcionando, ele tá lá, não precisa trabalhar, acorda, vai lá fazer o cooper dele, depois vai pra academia, depois vai fazer sei lá o quê. Isso não existe, irmão. Pra mim, eu acho, pra mim, isso não existe. Pra mim que eu digo, na minha vida, isso não existe. Tá ligado? Por quê? Eu sou focado no meu bagulho, eu gosto do que eu faço. Eu gosto muito, mano. Gosto muito. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Tá ligado? Então, eu me dedico ao máximo pra aquilo ali dar certo. se der errado, eu não vou abandonar, eu vou fazer de novo. Por isso que funciona. Sacou? Legal demais, cara. Tem até uma, tem umas frases, nem frases não, mas os grandes criadores de marcas, tipo assim, de Facebook, pô, Marques Uckembert, cara, quantas vezes ele fracassou até a parada sair? Entendeu? Acho que o criador da Google e da Amazon, mesma coisa também, cara, quantas vezes o negócio faliu antes de dar certo. Quantas vezes deu errado antes de dar certo, cara? Exatamente. A vida é assim, mano. É. O cara tem que saber o que é, a gente tem que correr atrás, ele não pode desistir de bobeira, mano. Eu vou falar pra todo mundo que está assistindo aqui, tem que ter determinação, Tem que ter sangue. Não adianta você olhar pro amigo lá que, ah, não, o cara pintou a casa dele de amarelo e ficou bonito. Pô, eu queria pintar a minha de verde. Por que que você não pinta, mano? É só pintar, é só começar, tá ligado? Você consegue, você é capaz de fazer qualquer coisa, como eu disse, se alguém faz, eu faço também, mano. Tá ligado? Então, não adianta você ficar esperando acontecer, você tem que fazer acontecer. E só depende de quem? De você. Você não pode ficar, mano, esperando, eu não consigo. Juro, eu não aceito, velho. Eu fico revoltado quando eu vejo alguém ficar julgando outra pessoa, eu vejo alguém, eu já fui muito julgado, mano. Até hoje eu sou, na realidade, tá ligado? Eu sou, mas eu não ligo. Por quê? Quem me conhece, quem me acompanha e vê tudo que eu faço, tudo que eu deixo de fazer pra fazer outras coisas, sabe dar luta. Então, quem me julga, eu nem ligo, mano. Passa batidão. Por quê? Mano, eu sei o que eu quero, eu sei das minhas metas, das minhas determinações. Eu não vou parar, tá ligado? Tem gente que fica assim, ah, não, mas o cara lá tá fazendo. Pô, eu tenho, tem gente, o Lucas fala isso toda hora, pô, copia, mas não faz igual, irmão. Isso é fato, tá? Isso é o que mais acontece. Então, assim que eu faço, lá na oficina funciona de que forma? A gente tá numa corrida, né? Uma corrida. Aí, não é porque eu larguei na frente que eu tô ganhando, eu só ganho se eu não parar de correr, tá ligado? Então, eu não me preocupo, ah, não, que montaram uma oficina de personalização, que, do mesmo segmento que a minha, do lado da minha. Beleza, parabéns, irmão. Eu sei que seis horas, tu paga o gelinho, que nós vamos tomar cerveja juntos. Não tem essa comigo. Sabe por quê? Eu não vou parar de correr. Pra ele me alcançar, ele vai ter que correr pra cacete, irmão. E mesmo se alcançar, você vai continuar correndo. Eu vou continuar correndo. Entendeu? Por quê? Se eu já corro e ele tá na mesma velocidade que eu, ele não vai conseguir chegar, ele vai ter que correr mais do que eu. E pra correr mais do que eu, é difícil. Porque eu corro até quando eu tô dormindo, mano. Entendeu? Eu acordo de madrugada, velho. Você tem noção que eu já acordei de madrugada? E meu pai falou que fazia a mesma coisa, quando ele tava trabalhando. Eu tô deitado lá, dormindo, de repente eu acordo assim, eu falo, puta que pariu, o troço vai dar errado. Às vezes o projeto que eu deixei na caba lá na piscina tem que terminar no outro dia, eu acordo no susto assim, eu falo, cara, vai dar errado. Errei na medida. Volto, pode dormir. No outro dia eu vou lá conferir, tá errado, mano. Caraca. Maneiro. Você tem noção do que já aconteceu aqui? E meu pai falou que já aconteceu isso com ele, velho. De projeto assim, meu pai é muito doido, eu não sei nem como é que ele conseguia trabalhar com o que ele trabalha. com o que ele trabalhava, né? Porque o meu pai é muito louco, mano. Ele é muito voadão assim, ó. Você tá conversando com ele, ele tá prestando atenção, eu tô parado. E ele fazia cada... Eu identifico. Você tá ligado? E fazia ele ferramenteiro, irmão. Ele fazia projetos desse tamanho assim, ó. De papel, antigamente. Caraca. Fazia projetos de 300, 400, 500 mil. Você matava aquilo ali, é 300 mil da empresa que foi pro lixo. Você tá ligado? Olha que loucura. Ele pegava lá em matemática no papel, ó. Eu acho que é por isso que hoje ele fica, ó, tranquilão. Porque ele já... Acho que ele gastou tanto energia por concentração que hoje ele não quer se concentrar em mais nada, tá ligado? Uma parada maneira. E ele falou que ele fazia isso, minha mãe confirmou. Ele já falou que ele já acordou de madrugada e falou, caraca, matei o projeto. Caraca, acho que eu ferrei a medida. No outro dia, chegava lá e eu conferi. Caraca, acertava. Se ele não tivesse ido lá conferir, tinha errado. Olha que doidinha. Maneiro, cara. Que doidinha, mano. Então, quer dizer, eu tô correndo quando eu tô dormindo, mano. Pra poder acompanhar, tem que correr pra cacete, velho. Uma parada maneira que você falou sobre a questão de você estar ali junto, né? E fazendo acontecer a parada mesmo. Enquanto você tava falando, eu tava lembrando da gente aqui também, cara. Como que a gente se identifica, né? Com a história das pessoas que vêm contar a sua trajetória também. As paradas que você tava falando, o Matheus, é muito tipo assim, entendeu? Pô, se existe um pintor, por que a gente não pinta isso tudo aqui? É isso. É, ele falou assim, porra, o cara é pintor, a gente também pode pintar, né? É ótimo. Se alguém fabrica uma mesa, por que a gente não pode fazer também? Exatamente. Igual, essa mesa aqui, a gente fez... A gente não, né? O Matheus tirou todas as medidas, tudo certinho, cara. E aí a gente... Claro, a gente não tem máquina de solda, essas coisas assim e tal. A gente pediu pros caras fazerem, mas só que a ideia não foi tipo chegar na loja e comprar uma mesa pronta. É, isso que eu tô falando. A gente foi lá, foi atrás... Foi aquela parada que você falou. Você... O que que eu preciso fazer pra executar tal coisa? Vou atrás, vou fazer. Mano, é determinação. Eu me identifico demais com você porque eu sou assim, mano. Quando eu tenho que fazer uma parada, alguma coisa, eu fico... Caraca, velho, não. Eu tenho que fazer assim, assim, assado. Eu vou estudando, 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 pesquisando, pesquisando, até fazer, mano. Fazer, olha... Tudo aqui foi assim, mano. Toda essa estrutura que você tá vendo aqui, ela foi pensada assim. Cara, não. Pô, tem que botar elétrica, mano. Como é que a gente vai fazer isso? Da onde vai sair? Por onde? Eu tô te falando. Aí você, depois que faz, você vê o resultado, e fala, caraca, ficou top. Mesmo que não ficar 100%, mas você fica com a sensação de... Dever cumprido. Dever cumprido. Eu fiz. Aí, na próxima, você vai se dedicar mais e vai fazer melhor. Sim. Mas você tem que ter o primeiro passo. Você tem que fazer o mal feito. Ninguém é certa de primeira, mano. Quantas coisas que eu já fiz errado, velho. De quantos carros que já saíram lá da oficina e quebrou no meio do caminhar de ir embora. Isso já aconteceu comigo, mano. A galera que me vê na internet hoje acha que alguém é perfeito. Eu sou ou não, mano. Dá merda também lá, velho. A gente erra, velho. Ser humano. Só que aí, no erro, você fala, pô, agora eu não vou dar mais mole. Agora eu vou fazer melhor ainda. E se dedica para fazer melhor. Só que você tem que, primeiro, reconhecer o erro. Uma frase que eu uso muito. Isso eu uso muito. Lucas fica me zoando, todo mundo fica mandando mensagem falando, pô, você é mó humilde e tal, não sei o quê. É porque eu não me considero... Eu sempre falo nos vídeos que a gente fala, eu criei uma peça. Eu sempre falo, antes de mostrar, eu falo, eu não sei se eu sou a primeira pessoa a fazer. Eu ainda não vi. Mas essa aqui foi eu que fiz. Porque você, para o potente, eu falo, ah, não, aqui, olha aqui. Eu que inventei. Mano, ou o tamanho do mundo, velho. Para você falar que foi você que fez. Pô, não tem como. Eu falo, eu ainda não tenho conhecimento de outra pessoa. Mas essa aqui foi eu que fiz. Eu fiz isso para isso, para aquilo, aquilo outro. Tá ligado? Porque eu penso assim, a humildade é o primeiro degrau da sabedoria. Se você é humilde o suficiente para saber que você não é melhor que ninguém, você está aberto constantemente a aprender cada vez mais. Se você acha que você é o pica, você vai aprender mais para quê? Não é não? Então, o primeiro degrau da sabedoria é a humildade. Para você ter a noção, você tem que ser humilde e saber que você não sabe de tudo. Então, você vai estar... Porra, eu não sei de tudo. Então, eu tenho que aprender mais. Você vai estar constantemente aprendendo. Vai estar aberto a aprender mais. Então, é isso, mano. Ninguém é melhor que ninguém. Às vezes, eu sou mais capacitado. Eu tenho mais experiência. Tá ligado? Eu posso saber mais que você em suspensão. Mas é por quê? Porque eu estudo mais de suspensão. Eu trabalho com isso. Mas eu não sou melhor que você. Tá ligado? É questão de capacitação. Mas ser melhor não tem como, mano. Ser único não existe. O mundo é muito grande, velho. Você tá ligado? É complicado. Então, quer dizer, a pessoa tem que botar na cabeça dela que ela tem que evoluir. Ela não pode ficar estagnada. Ela tem que estudar. Ela tem que pesquisar. Tô falando de estudar. Os outros, quando eu falo estudar, os outros acham que é... Faculdade, papai. Não, irmão. YouTube. Traz de graça Google. Tá ligado? Entra lá e pesquisa. O próprio livro, mano. Hoje em dia, pô, tem livro digital. Vai sair de graça. Às vezes, você nem precisa pagar o conteúdo. Muito parado. É, os outros ficam parados, esperando cair do céu, velho. É isso que eu ia falar, mano. Às vezes, tem muita gente que comete esse erro também. Pô, fala assim, ah, pô, eu quero ter uma vida diferente. Quero fazer tal coisa diferente. Aí fica lá. Esperando. Quero fazer. Pô, queria fazer tal parado. Eu tinha uma vontade de fazer tal coisa, velho. Tudo faz, mano. Você tinha vontade, tem mais não? Perdeu a vontade? Passou. Pô, mano. Eu já esperei anos pra fazer coisas. Bom, a Blaze é uma delas. A CNC, o amortecedor. Tô falando de coisa de hobby, de bobeira, mano. Esperar, mas não esperar porque, tipo assim, ah, não, não tô com vontade e tal. Não, porque não era o momento. Mas a ideia ficava lá. A semente tava plantada. Eu falava, não. E, Guilherme, a própria oficina foi nesse sentido também? Porque, né, você falou que fazia as peças pros parceiros e tal. Mas na hora que você falou assim, porra, vou investir nisso aqui, vai ser meu trabalho, meu trampo e tal. Foi nesse sentido também, você teve que esperar ou você tomou a decisão e foi assim, não, pô, vou fazer? Não, então, a situação foi a seguinte. Eu trabalhava numa loja e fazia o amortecedor em casa, dentro da garagem. Beleza. Nessa época, eu não montava o carro. Eu só fazia o amortecedor, toma aqui. Aí já tinha uns dois, três amigos que eram mecânicos, eu indicava. Por quê? Eu já tinha trocado a ideia, mais ou menos. A gente sentou, trocou uma ideia, como tinha que sair a instalação, qual o detalhe que tinha que ser feito e tal, não sei o quê. Então, indicava, ó, liga pro amigo tal que ele vai... O André Marreto fez isso várias vezes. Forte abraço pro André. O Thiago Magrão é um parceiro meu, que a gente se conhece também desde pequenininho lá do Ouro Preto. A gente podia brincar que a gente é Ouro Preto desde pequenininho. Quase que a gente nasceu lá no Jardim Ouro Preto, lá no Afribur. Entendeu? E o Mineiro, que é meu irmãozão, que era da equipe também lá de som, ele é mecânico. Então, essas três pessoas que montavam pra mim. Eu trabalhava durante o dia na loja de acessórios e à noite fazíamos os amortecedores. E o que que aconteceu? Eu tive que sair da loja, né? Aí, Maia achou que eu ia falar alguma coisa. Eu tive que sair lá da loja. Aí, beleza. Pedi as contas e saí. Saí com a mão na frente e eu da trás. Sem nenhum real no bolso. Minha esposa grávida. A Maia já tava grávida de Mariana, não tava? Olha só, mano. Tava morando lá comigo, dentro do meu quarto. Eu morava, eu, minha mãe, minha irmã e meu pai. Aí, fui lá, sequestrei a mãe em Cordeiro e levei ela embora. Até hoje eu brinco com o pai dela, falando... Deu mole, mano. Levei embora. Já era, compadre. Perdeu pro magrinho. Aí, beleza. Levei embora. Uma semana depois, Maia descobri que tava grávida. Eu falei, irmão... E agora? Saí com a mão na frente e outra atrás. Não tinha um real. Morando dentro do meu quarto. E o meu quarto, mano, era daqui, aqui na parede e daqui lá, ó. Aí tinha um guarda-roupa aqui, uma cama de solteira aqui. Eu falei, o que que eu vou fazer com uma mulher e uma criança, mano? Eu fiz o que eu sempre faço, velho. Regacei a mão e falei, mano, alguma coisa eu tenho que fazer, tá ligado? Aí, assim, tem a história da casa. Não vou entrar muito em detalhe da minha casa, né? Que eu construí num terreno que tem atrás da casa do meu pai. Um pedacinho de barranco, vamos dizer assim. Meu pai falou, ó. Aquele pedacinho ali é seu. Meu pai, porra, eu tenho muito a agradecer meu pai. Isso é importantíssimo. Pra galera que é pai, mãe aí, ó. A influência dentro de casa pro seu filho é importantíssima pra evolução da vida dele, cara. Ao apoio, tá ligado? Porque se você chega pro filho teu e fica falando, pá, não vai fazer nada, não vai dar em nada. Mano, tem que ter motivação. Isso eu sempre tive. Eu tive a influência do meu pai, como eu falei, do meu tio, mas eu tive a motivação do meu pai e da minha mãe. Desde criança, quando eu ficava inventando brinquedo, eu pegava as ferramentas do meu pai, fazia uma zona danada, ele tava tudo jogado, ele não brigava comigo, mano. Ele só me chamava atenção porque eu deixava jogado. Mas ele não brigava porque eu usava, porque eu sujava. Tá ligado? Ele gostava de ver eu usando, eu fazendo, eu criando. Isso foi uma motivação muito grande. Quando eu fui morar com meu pai, com minha mãe e a Maia foi, que eu falei pra ele que ela tava grávida, meu pai falou, ó, faz o seguinte, você não precisa me dar um real aqui dentro de casa. Pra comida, pra água, pra luz, pra nada. Você pega o seu dinheiro e faz sua casa. Tá ligado? Esse foi o ajuda que ele me deu. Quer dizer, porra, ajuda, tô com certeza. Tô pagando nada, tô morando lá debaixo do teto do meu pai e da minha mãe, sem dar um real pra nada. Ele falou, ó, você tem que arcar com a despesa da sua filha, quando ela nascer. Tá ligado? Aí eu chamei meu tio, que faz tudo. Ele também, falei, tio, tem que fazer uma casa aí, a Maia tá grávida. Aí ele olhou e falou, é, rapaz, com a sua cabeça, fumou um cigarrinho. Aí ele ficou com a sua cabeça assim, ó. Assim que ele com a sua cabeça, com o dedinho assim. Aí, é, então vão lá, né? Aí tal, não sei o quê. Aí eu fui lá na loja, um vizinho tava alugando uma garagem, eu fui lá na casa dele e falei, pô, você tem como... Eu queria alugar a garagem aí e tal, não sei o quê. Aí todo mundo... Quando eu falei que eu ia montar uma lojinha, ninguém falou que não era pra me montar. Só que naquele momento era muito arriscado, mano. Tá ligado? O meu pai e minha mãe me olharam meio assim, sabe? Não falaram pra mim não fazer. Mas só... Mas, caraca, doideira, mano. Não é melhor? Tipo assim, no olhar da minha mãe eu pensei assim, não é melhor arrumar um servicinho aí, mais estável, pá, porque mulher grave, fazer casa. Eu pensei assim, a matemática que eu fiz. Eu trabalho de oito às seis lá. E fico depois da hora aqui em casa fazendo as coisas. Se eu maximizar meu tempo todo pra fazer o que eu sei fazer aqui e tiver cliente pra fazer, mano, eu vou ganhar muito mais do que eu ganhava lá. Porque esse tempo... Porque eu fazia amortecedor, mano. De seis, assim, seis e meia, chegava, eu ia de moto, voltava, seis e meia eu começava. Dez horas da noite eu terminava um, no outro dia eu terminava outro. Aí eu ia vender, vendia lá trezentos reais um par de amortecedor. Vamos dizer, dois dias. Aí eu calculava aquilo pelo mês. Eu falava, irmão, ganhei mais de seis às dez em dois dias do que, porra, uma semana de trabalho. Se eu me dedicar naquele tempo ali em fazer isso aqui, fazer mais coisa e mais coisa, eu posso trabalhar até meia-noite se eu quiser, mano. Não tô dando satisfação pra ninguém. Eu vou conseguir, mano. Eu tenho que conseguir. Disposição eu tenho, velho. E assim, a minha sorte é que eu, como eu sempre fui muito desenrolado, sempre aprendi a fazer muita coisa, eu ganhei muita credibilidade com muito cliente onde eu trabalhava. Sabe? Os outros chegavam lá e queriam fazer serviço comigo. Não ia lá pela loja mais, já ia por causa de mim. Porra, cadê aquele magre? Aí, quando eu não tava lá, a pessoa esperava, eu tava no outro dia. Então, quer dizer, eu me prevaleci disso. Falei, porra, fé em Deus. Pedi muito a Deus, eu tenho muito que agradecer a Deus, velho. Orei muito pra Deus dar o caminho e esse foi o caminho. Saí com a mão na frente e o outro atrás. Fui lá no Gabriel. Falei, Gabriel, quanto é aluguel? Olha, é tanto. Falei, então, vou arrumar o dinheiro. Quando eu arrumar o dinheiro, eu venho e alugo. Ele falou, não, não precisa de dinheiro não. Tá aqui a chave, pode trabalhar. Me conhece lá da rua, tá ligado? Sabia que eu não ia dar um perdido nele lá. Eu peguei uma caixinha de ferramenta desse tamanho que eu tinha, umas ferramentinhas lá, levei pra lá e comecei. Aí comecei a ligar pra um, ligar pra outro e tal, não sei o quê. Já tinha uma rapaziada que já fazia serviço comigo depois da hora, começou aí. Então, ao invés de ir depois da hora, antes do cara ir trabalhar, ele deixava o carro comigo. Aí eu fazia lá um dia, cem reais num dia. Cento e cinquenta. Eu falava, caraca, mano, tá bom. E ia juntando na caixinha lá. E fui fazer na casa, sim. A minha sorte também. Lógico que o dinheiro não deu pra fazer a casa. Um amigo do meu pai, lá da Douro Preto, também tem uma loja de material de construção, ele financiou o material pra mim. Então, meu dinheiro, eu pagava o meu dinheiro pra fazer. E, tipo, o que sobrava, eu ia lá na loja de material e pagava assim. Eu não tinha um dinheiro fixo todo mês pra pagar quinhentos, cem, mil. Eu ia lá e falava, esse mês eu posso pagar tanto. Aí o cara ia lá, batia da nota, tá ligado? Pô, eu lembro que eu ficava com pena da Maia, mano. Eu falava, ela falava, tem que escolher um piso pra botar na cozinha. Aí ela ia lá na loja, tipo, tinha só quatro pisos pra escolher. Não tinha aquele monte de piso, igual tu vai na loja de material de construção, aquele monte. Mano, só tinha que ser naquela loja. Então, a opção que tinha era aquela ali. Era aquela. Eu falava, pô, vai lá e escolhe lá. Não dava nem pra escolher, mano. Era mais psicológico que realmente escolhe, tá ligado? Mas assim foi. Aí meu tio falou, se ficar difícil, antes de começar, se ficar difícil, você me avisa, a gente dá uma paradinha, depois continua. Falei, em nome do Senhor, a gente não vai parar. Só vai parar quando estiver pronto. E assim foi, mano. A gente não parou. Só parei quando tava pronto. Assim, pronto não. Faltavam os detalhes, mas já deu pra morar, tá ligado? Já tinha piso, já tinha... Quando a gente foi morar, tinha a geladeira, o sofá e a cama. Só. Tinha armário, era paninho, e tava lá. E fui. E trabalhando, mano. E trabalhando. Assim, eu trabalhava na oficina, durante o dia, acessório, uma suspensão a cada 15 dias, e a noite de motoboy na pizzaria, pra poder complementar. Mano, eu vou pra casa de televisão, sabendo que eu tô precisando, quando tinha serviço, depois da hora, eu ligava pra pizzaria, falava com o motoboy, não ligava pra pizzaria, falava com o motoboy, cobre aí que hoje não vou poder ir não, porque eu tô com serviço. Eu falava, pô, vou ganhar mais se eu ficar aqui. E não tinha problema, porque eu era freelancer. Então, tipo assim, eu não ia vacilar com a pizzaria. Antes de ir também, eu dei uma satisfação, eu falava, eu faço isso, 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 às vezes eu não vou poder vir. Mas quando tiver uma vaguinha, dá pra vir? Aí o dono da pizzaria entendeu a minha situação, falou, não, pode ficar tranquilo, que eu deixo a sua vaga aqui. Tipo assim, foi a ajuda de muita gente, tá ligado? Um empurrãozinho de cada um, um petelequim de cada um assim. Que maneiro. Só que é um grãozinho, um petelequim de cada um, o Gabriel que deixou eu entrar sem pagar o primeiro aluguel, o cara da pizzaria que deixou, às vezes eu precisava faltar, porque eu tinha um serviço pra entregar, o meu pai, meu tio, todo mundo, petelequim de cada um. Foi dando motivação pra eu continuar e foi dando a oportunidade, mano. Só que você não pode deixar a oportunidade passar também, pra ficar assim, ah, não, tô cansadão, vou pra casa ver televisão, botar um filme lá, ficar vendo Netflix. Não, irmão, eu só acabava seis horas e ia pra pizzaria, quando tinha serviço, eu ficava lá até dez, onze horas pra pegar outro serviço no outro dia, tá ligado? Por quê? Eu tinha que fazer a casa, mano. Tinha minha esposa, tinha minha filha que ia nascer e ó, tinha que trabalhar. Acabou que eu acostumei, mano. Hoje eu fico lá na oficina até dez horas. Eu falei contigo, hoje eu não fico por meta. Eu falei, não, não vou ficar. Não vou ficar, porque senão eu vou ficar doente. Tem que dar atenção na filha. Mas minha esposa não liga, mano. Ela sabe que eu tô lá tranquilão, não tem essa. Às vezes ela desce, porque ela também, minha filha, fica lá correndo lá dentro, tranquilona. O lance, tem uns amigos meus que falam, mano, quando você ficar velho, você vai ficar com esse maluco cabeludo, barbudão assim, cheio de tranqueira, ferro velho, e você lá no meio daquilo, mexendo. Fala, eu gosto é disso, não ligo não. O negócio é a determinação. Se você tiver determinação, você faz qualquer coisa, não tem limite, o ser humano não tem limite. Tá ligado? Tanto é que até hoje, ninguém consegue desvendar o limite do cérebro humano. Exatamente. Tá ligado? Então você não tem limite, ninguém conseguiu desvendar. E aí? Até onde que vai? Mano, e da onde que surgiu, a ideia do zero resgato? Você começar a fazer a ideia do zero resgato? Essa é uma pergunta legal, porque a rapaziada tem a mesma parada que você fez, mas qual é a história por trás disso? Hoje, a galera tá focada, tá se amarrando. Foi o que que aconteceu? Como eu falei, eu não consigo ficar parado, toda hora tem que estar fazendo alguma coisa, tá? Olha o que que aconteceu. Eu fiz um serviço pra um amigo, que eu falei que eu faço depois da hora, de vez em quando eu faço um serviço que não tem nada a ver com a oficina. Tipo, ah, um amigo, porra Guininho, eu queria adaptar um reboque no carro aqui, mas eu não faço isso lá na oficina, não é o trabalho da oficina. Só que às vezes um amigo chegadão, eles não tem outra opção. Aí eu falo, pô, mano, eu vou quebrar o carro do cara. Aí eu vou lá, pego lá e faço, aí cobro um dinheiro. Aí eu pego aquele dinheiro e guardo. Aí eu comecei a fazer isso. Eu vou até mandar um abraço pro Belori, Vitor Belori, da VIP Moto, se eu puder fazer um merchandising pra ele, fortaleceu. É amigão meu, velho. E ele fala assim, Guininho, não adianta, se não for você, não tem ninguém. Ele só mexe com tranqueira também. É Land Rover, é só carro assim que ninguém quer botar a mão. Aí ele chega lá e fala, pô, irmão, tô com problema aqui, quando você puder, você me entrega. Eu falo, porra, mano. Caraca, ele falou, mano, infelizmente, você é meu amigo, vou fazer o quê? Eu falo, é, né, vou deixar de ser seu amigo, vou te abandonar, porque você só traz pepino pra me resolver. Aí eu lá, aquela porcaria, dois, três dias lá sem botar a mão pra poder esfriar a cabeça, eu falo, caraca, só traz porcaria pra me mexer. Aí, quando eu tenho a paciência que eu tô tranquilo, eu boto lá pra dentro do oficina e faço um serviço depois da hora. Aí eu faço lá, soldo o negócio, faço uma bobeira que ele precisa e tudo mais. Às vezes até moto, ele leva lá pra me soldar quadro e tal, não sei o quê, mas com o meu amigo, você fala, pô, vou fazer. Aí, pô, quanto é? me dá tanto. Aí beleza, tal, beleza. Fui juntando. Outra coisa também que eu tenho um problema sério, eu não consigo ficar com dinheiro, eu tô com dinheiro aqui. Então, eu tenho mil reais parado aqui, ó, de um serviço que eu fiz, assim, particular, um dinheiro meu. Aí eu falo, caraca, mano, o que que eu vou fazer com esse dinheiro? O que que eu vou fazer? Eu não consigo comprar bobeira, mas eu falo, caraca, eu vou investir esse dinheiro em alguma coisa, tá ligado? Tipo assim, uma ferramenta que eu tô com muita vontade de comprar, aí eu pego o meu dinheiro, vou lá comprar ferramenta, bota lá na oficina. Olha que juízo, tá ligado? Mas é, eu gosto, velho. Não, lá comprar coisa é boba. Não, mas é lógico, eu gosto. Aí eu comecei, aí tava o dinheiro lá, aí eu falei assim, tipo, vou montar um outro carro. A ideia era o seguinte, eu vou montar um carro e vou vender, tá ligado? Vou montar, vou usar um cadinho e venda ele montado. Aí depois eu pego o dinheiro, compro outro carro, porque é o prazer de montar o projeto, de você, caraca, desenhar, falar, pô, vou botar essa roda, vou fazer tal parada, montar, dar um rolé, falar, caraca, vou vender pra alguém e a pessoa vai usar aquilo lá e vai, caraca, mano. Tá ligado? Não você pegar um carro de um cliente, o carro teu, e fazer. Eu fazer do jeito que eu quiser, não, eu vou fazer do jeito que eu quero. E alguém falar, caraca, é meu, gostei. Sabe a sensação de, caraca, eu gostei do que você fez. E não comprar um carro meu, mas eu fiz um carro pra vender. Aí beleza, achei uma space lá em Cordeiro, mano, pensa numa space, velho. O bagulho tava abandonado, tinha que, sei lá quantos anos, o cara tava usando. Os caras tavam usando aquele carro na política pra poder, o carro era de um cara que era candidato. Ele pegou o carro e tava usando pra fazer propaganda, velho. E não tinha garagem, o carro ficou na beira da rua, o troço ficou subaiado mesmo. Feio, 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 feio. só que igual a história da base, quem conhece a estrutura, assim, olha, pá, o carro alinhadinho, nunca deu um batidão, tem potencial pra ressuscitar. Desculpa, ressuscitar. Aí eu olhei a space, aí tipo assim, o cara anunciou, o preço dela era, vamos dar, sei lá, de tabela era 23 mil. O cara anunciou por 12 mil. Aí o que que eu fiz? Aí eu falei, ó irmão, fui lá, conversei com ele, olhei a space e tal, não sei o que, foi embora. Depois eu liguei pra ele, falei, olha só, eu vou ser bem sério pra você, eu, todo negócio que eu faço é assim. Tô até vendo um carro, eu tava negociando um carro pra maé, né? Ela fala, não, negocia você aí e tal, não sei o que. Eu não sou, o tipo do cara que fica pechincha, eu não gosto, tá? Só que eu sou muito claro, com tudo, pô, vou comprar, beleza. Se eu achar que tá caro, eu não compro, eu não vou ficar, pô, tá caro, abaixa o preço. Não, eu não gosto disso. Pô, tá caro, ali tem mais barato? Pertinho. Se eu quiser aquilo ali também, irmão, nem quero saber do preço não, mano. Ah não, mas aquele lá tem um que é mais barato. Não, mas eu quero esse aqui. Tô nem aí. Mas, eu sou muito claro, com tudo. Pra não, porque, tipo assim, já sofri muito com, ah não, tá tranquilo. É o que eu falei, o jeitão de, ah não, tá tudo beleza. Aí deixa umas coisas nas entrelinhas, não é dito, depois você toma na cabeça, aí eu saio de um prejuízo muito maior. Porque eu prefiro sair de um prejuízo também, do que arrumar problema. Então, o que que acontece? Eu liguei pra ele e falei, ó, você tá pedindo 12 mil no carro. Pra pintar o carro, vou gastar tanto, pra fazer tanto, papapá, 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 o carro pronto, vai ficar no preço da tabela, irmão. Eu vou ter um trabalho danado, pro carro ficar no preço da tabela. É melhor eu comprar um, que já tá, teoricamente, filézinho, não precisa fazer nada, não é não? Se eu não tiver nenhuma vantagem e pegar seu carro, é melhor eu não pegar, é melhor eu pegar um que tá pronto. Porque eu tenho que ter pelo menos uma margem, o carro pronto, tipo, vale 23. O carro pronto, pelo menos, ah não, ficou pronto por 18. Beleza. Valeu a pena. Porque senão, o carro vale 23. Eu gastei 22,5. É melhor pechinchar, esse pechinchar que eu digo, pô, irmão, tem como dar um desconto, tem como fazer 22,5? Quinto desconto, o cara às vezes vai fazer, ou às vezes eu vou encontrar uma mais barata, que não precisa pintar, não precisa fazer nada. E eu fui bem claro, falei isso com ele. Falei assim, olha, não tô te pressionando, você pode vender pra quem você quiser, só que se eu pegar o carro, eu vou acertar o documento, eu vou fazer tudo pro carro andar, realmente, eu não vou pegar o carro. Porque ele falou que tinha gente, ah não, eu quero o carro pra trabalhar, não vou nem acertar o documento não, eu pago os 12. Mas o carro tava no nome do pai dele, irmão. Olha que dor de cabeça. Eu falei, irmão, você pode confiar, vou pegar o carro, vou fazer, quando o carro estiver pronto, vou te mandar a foto e vou fazer o documento, vou transferir tudo certinho. Aí, beleza. No outro dia ele me ligou, ele falou, na moral, pensei, você tá certo, velho. Eu falei, porra, então, por isso que eu joguei limpo contigo, se você quiser me vender é isso. Aí chegamos num valor lá, beleza, peguei o carro, levei, falei, vou montar o carro, agora eu vou fazer o projeto que eu quero, vou pintar, vou fazer tudo. Fiz banco, pintei, pá, no final das contas, o carro ficou caro pra caramba, eu falei, meu Deus do céu, velho, mas tava pronto, do jeito que eu queria, fiz um painel, mandou um forte abraço pro Alex, da Painel Art, que eu conheci ele através da Space, que ele ofereceu o serviço, mano, o cara faz painel personalizado, você não tem noção, eu nem conheci o trabalho dele, é fenomenal, ele fez o da Blaze, faz do outro, eu tô com a 147 agora também, que eu não consigo ficar sem, eu tenho que ter carro velho pra mexer, eu não consigo. Aí mandei, cara, o Painel chegou, a Space ficou, um tapa, pensa num carro, preto, aquilo brilhava, com as rodas, Rodolfo Rodas também, Rodolfo, não deve estar assistindo pra gente, forte abraço, Rodolfo, meu irmãozão, mora no meu coração, meu Deus do céu, é a pessoa que eu conheci na minha vida, parece que eu conheci ele desde quando eu nasci, mano, meu irmão, tem vezes que eu fico muito tempo sem falar com ele, eu falo, cara, vou ligar pro Rodolfo, não tem como falar com ele, olha, irmão, tá tudo bem, tá, Mônica, parabéns, tá, não sei o que, conversando à toa, virou amigo, mandou as rodas, aí ele deu a ideia, falou, ó, tirei essas rodas aqui do meu Gol, tá zero, mais que oito, vai ficar perfeito no teu carro, mano, quando eu montei, eu falei, meu Deus, que carro, velho, era o que eu queria, sabe, eu chego, eu chego, eu chego, eu fiquei arrepiado, falei, caraca, ficou perfeito, sabe o que, carro perfeito, vamos andar no carro, carro baixinho, mano, encostado no chão, vamos andar no carro, eu, Lucas, Turmin, Juninho, Turbinho, não sei nem se você está assistindo também, forte abaixo, Turbinho, Gabriel, montando os quadros no carro, o carro baixo pra caramba, aquilo batendo no chão, alguma doideira, saindo faísca, gente feliz da vida, cara, o meu carro ficou muito perfeito, muito bom, muito bom, muito bom, aí eu falei, caraca, agora eu vou dar uns rolezão no carro, né, beleza, show, só que eu já tinha criado o Zero Resgata, só que eu não tinha a ideia de, a ideia era vender, eu não tinha falado pra que que era, eu tinha falado que era, Zero Resgata, por quê? Vou trazer o carro pra oficina, vou fazer, montar e tal, não sei o que, show, quando o carro ficou pronto, o Lucas, vamos fazer uma enquete aí, pá, a gente, hã? Foi antes? Vende ou rifa? Mano, deu quase 100% de rifa, eu falei, caraca, mano, que doideira, eu falei, pô, mas será que vai dar certo? Eu falei, vamos tentar, mano, tipo assim, às vezes é oportunidade, a pessoa também quer ter um carro modificado, às vezes a pessoa gosta muito, ou ela não tem carro, não tem condição de comprar agora, ou ela tem um só e não pode ter aquele modificado, ela precisa de outro, porque aquele ela usa pra trabalhar alguma coisa assim, eu falei, pô, realmente a rifa abre uma possibilidade, uma possibilidade muito melhor, porque tu vai pagar um valor baixo, eu vou conseguir apurar o custo do carro, por quê? Muita gente, eu volto falar, porque eu tava falando que eu fico julgando, tem gente que acha que eu vou ficar rico com rifa, que eu ganho muito dinheiro na rifa, tá ligado? Pô, mano, se o nego souber, mas quem fala isso, são as pessoas que não entendem modificação, a molecadinha que anda de carro baixo, ninguém fala, porque o cara compra um carro de 10 mil, ele gasta 30 no carro, ele não tá nem aí, porque ele quer o carro dele do jeito que ele quer, personalização do jeito que ele quer, o cara tem um palho, o cara tem um gol, o cara tem um, qualquer carro que for, que vale 20, 30, ele vai gastar o dobro, ele não tá nem aí, porque ele quer daquele jeito, tá ligado? Não adianta a tua casa se tu não monta do seu jeito, pra tu entrar lá e falar, caraca, minha casa, botei aquele piso, escolhi, o carro é assim, a Maia não teve muita opção não, tem gente que não tem nenhuma, tem quatro, aí tá vendo? Tá vendo? mano, amém, 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 aí o que que acontece? Eu falei, mano, então, aí fiz as contas, falei, porra, tem que botar tal valor, botando os números pra poder, porque o que que acontece? Dentro da rita, não é o carro em si, é o carro, mas a modificação, se eu tenho um trabalho modificando, fazendo, eu tenho que botar as horas de trabalho no custo, certo? Isso aí que até as pessoas tem que ver, porque eu faço dentro da oficina, eu tenho um custo, eu gasto luz, eu gasto solda, eu gasto tudo, e gasto horas de trabalho de todo mundo, da molecada toda, certo? Então, esse custo tem que entrar como se, por quê? Se eu não botar o custo, é melhor eu não fazer, é melhor eu pegar um carro de cliente e fazer, que eu vou receber, então, esse dinheiro tem que retornar pra oficina, então, por isso que eu falo, a gente recupera, recupera, dá lucro, dá lucro, do jeito que tem que dar, proporcional, não é rio de dinheiro, como todo mundo pensa, entendeu? Então, a gente fez o custo, bateu, aí eu falei, agora seja o que Deus quiser, abri uma rifa, 24 horas, acabou tudo, eu falei, meu Deus do céu, eu não tô acreditando nisso, velho, Lucas ficou nervoso, falou, não é possível, isso deve ser mentira, deve ter dado bug, 24 horas, acabaram todos os números, mano, aí eu falei, porra, aí beleza, aí como eu gosto muito de tomar cerveja, como todo mundo me conhece, sabe, gosto muito de uma resenha, mano, por isso que eu falo que eu falo muito, eu gosto muito de resenha, de trocar ideia, de conversar, de trocar experiência, tipo assim, eu escuto as pessoas falarem, eu aprendo muito, mano, tá ligado? Eu consigo ver coisas nas entrelinhas, então eu gosto muito de trocar ideia, de ficar conversando, se deixar eu fico horas, tomando a cerveja, trocando ideia, tá maluco, velho, eu falei, porra, na hora da entrega, porra, tem que ter uma experiência diferente pra pessoa, não pode ser só uma rifa, toma aqui o carvalho, a pessoa tem que viver uma experiência, e todo mundo manda mensagem falando que, pô, eu queria conhecer a oficina, eu queria ir um dia, e tu, eu falei, porra, então essa vai ser a experiência, vamos fazer um churrasco pra entregar o carro, a pessoa tem direito pra convidar alguém, não sei o que, arrumamos patrocinadores, vou até agradecer, posso agradecer meus patrocinadores? com vontade, por favor. da MV da Rosa, porra, fortalece todas, não posso deixar de agradecer, e meu irmãozão, Charles Jacu também, que faz churrasco, ele é uma ótima pessoa, pra vocês chamarem também no podcast, que é uma das pessoas que, que, tentou, tentou, tentou até se encontrar, hoje ele se encontrou, mas por quê? Porque ele tentou muito, ele não falou, ah, não queria fazer tal coisa, eu queria fazer tal coisa, já trabalhou pra caramba, já se ferrou pra caramba também, trabalhador, ele, mano, é determinação em pessoa, tá ligado? Hoje, o cara é referência, na região serrana, e até fora, aí em relação a, não sei se vocês acompanham, em relação a churrasco, e defumação, essas paradas, é, eu até nem sei usar, na realidade, o termo exato, que tem que ser usado, mas é porque ele faz tanta parada, que eu nem sei como usar, mas hoje é referência, e tipo assim, começou como uma brincadeira, eu fiz uma estrutura metálica pra ele lá, pra fazer uma costela, aí ele começou a fazer aquilo, gostou, foi se dedicando, se dedicando, de brincadeira, sendo que já tinha tentado trabalhar na linha do ramo automotivo, já tinha tentado trabalhar em várias outras situações, hoje ele trabalha no emprego fixo dele, faz isso como um hobby, que se Deus quiser, vai virar profissão a principal, mas assim, é um cara que, olha só, eu só, dentro do, ao meu lado, eu só tinha pessoas assim, mano, que fica, não vão fazer, tem que fazer, tem que dar certo, e pum, não deu, então vão fazer outra coisa, e não tem como, quando você tem pessoas assim, em volta de você, você não para, velho, porque você tem influência o tempo todo, se você ficar sentado do lado de uma pessoa, que fica assim, aí você fica com preguiça também, agora se você estiver do lado da pessoa, vamos embora, acelera aí, vamos, vamos, você não vai acelerar, é isso, e eu sempre tive pessoas assim do meu lado, a gente recebeu um convidado aqui, que ele falou justamente isso, ele falou assim, a gente é determinado muito pela ambiência que a gente tem, a gente é frequência, é frequência, você não pode querer ser grande, se você estiver em um ambiente que te puxa para baixo, que te faz ser pequeno, com certeza, isso aí é fato, isso é fato, quer ver uma parada que eu fiz um vídeo também, eu entrei no assunto, vou entrar em outra, vamos que vamos, eu falo sobre, você se motivar constantemente, como que eu faço isso, vídeo, quando eu estava fazendo a combizinha bege, que você falou que viu e tudo mais, eu assistia constantemente vídeo de combi rebaixada, porque eu não podia estar montando uma combi, e assistir um vídeo de uma, tá ligado, de uma Brasília, você tem que se motivar constantemente, mano, eu estava fazendo a Blaze, o que eu fazia, eu assistia vídeo de picape rebaixada, gringo, nacional da Espanha, dos Estados Unidos, constantemente, porque tem hora que você fica frustrado, porque um troço que você fez não deu certo, só que você não pode desistir, se você tiver, igual eu mexendo na Blaze, eu assistindo vídeo de Fusca, vai me dar vontade de montar um Fusca, eu vou largar, deu errado, eu vou largar aquela porcaria para lá, tá ligado? Então você tem que se motivar constantemente, de que maneira? Eu, caraca, eu assistia vídeo daquilo, começava a aparecer vídeo de outras coisas, eu largava para lá, eu nem via, porque eu percebi que a minha cabeça funciona assim, sacou? Então eu falava, caraca, até eu terminar, eu tenho que estar motivado, para poder funcionar, é determinação, não adianta você falar que tem determinação, mas também você não está feliz fazendo aquilo, você está ligado? Não adianta também você esperar que as pessoas te motivem, está ligado? Eu tenho motivação? Tem minha esposa, eu tenho influência de todo mundo que está em volta de mim, mas eles não entendem daquilo como eu entendo, eles não querem aquilo como eu quero, eu que tenho que me motivar, então você assiste vídeo daquilo, se tu quer aprender, eu faço cerveja também, sabia? Eu faço cerveja, aprendi a fazer cerveja, eu assistia, caraca, eu assistia, eu assisti vídeo de cerveja, até eu aprender a fazer, eu fiquei assistindo, 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 assistindo até aprender, tá ligado? Eu tenho equipamento lá, fica lá na roça, lá onde meu pai tem, lá pega a água dela, acende, faz cerveja, tem meses que eu não faço, mas do nada dá vontade, o cara eu vou fazer lá, aí eu levo tudo, aí pego tudo lá, boto lá, fico lá o dia inteiro, sentado lá, olhando aquela porcaria fervendo a água, medindo temperatura, tomando cerveja, fazendo cerveja. Zero cervejas especiais. É, tá ligado? Mas eu faço pra consumo mesmo, é hobby, de sacanagem. Eu, o que eu estou te falando, deu vontade de fazer? Vou fazer, se der errado, problema, faço outra coisa. Mas você tem que se motivar. Não adianta você falar, ah, eu quero fazer, vou fazer cerveja. Aí está assistindo o vídeo de, sei lá, de bike. Agora está na moça de cerveja, muita gente andando de bike. Você vai tomar cerveja andando de bike? Não, você quer andar de bike, pô, está vendo bike, bicicleta, quer comprar peça pra bicicleta, pneu pra bicicleta, como é que você vai se focar em fazer cerveja? Você está ligado? Não dá, você pega o foco, você motiva, constantemente. Isso se aplica em tudo, tudo, em tudo. Isso se aplica em tudo, tá ligado? Independente da sua profissão, independente do que você queira fazer, cara. Lógico, é hobby, ou às vezes, quando, se você estiver fazendo uma reforma na tua casa, você não vai assistir vídeo de, ah, não, de arquiteto, de não sei o que, pra você tirar umas ideias, você vai se motivando, você demora, você faz obra toda a vida, você vai acabar a reforma, vai construir outro andar e vai fazer um prédio, velho. Porque se você entrar naquela ideia ali, é uma semente, plantou aquilo ali, se deixar crescer, nunca, vai parar nunca, velho. Por quê? O cérebro não tem limite, mano. Doideira, mano. Então, você tem que se motivar. Eu parei de assistir vídeo de picap, não tô assistindo mais. Sabe por quê que eu não tô assistindo mais? Porque eu já tava com vontade de montar outra, velho. A Blitz tá pronta, não tem mais o que fazer, eu já tava na noia assim, caraca, mano, eu vou comprar outra aí, vou montar outro projeto. Tá ligado? Você se ligou? Você se ligou? Qual é? Então, aí eu parei, aí comecei a ver outras coisas pra poder tirar o foco, não, tá tranquilo e tal, não sei o que, deixei pra lá, porque senão eu ia acabar fazendo isso, velho. E eu faço. Do nada, eu ia chegar lá na oficina num reboque, com a porcaria, num picap de ferro velho em cima, outro projeto pra gente fazer. Tá ligado? Então, é assim. O zero resgata. Então, quer dizer, eu quis criar, eu acho isso maneiro também, tá? Isso foi até a ideia do Lucas, eu não tenho direito autoral sobre isso, você criar uma experiência pro teu cliente, ele tem que chegar lá e sentir como se ele estivesse num lugar que ele nunca teve, mano. Porque existem várias pessoas que fazem suspensões, existem várias pessoas que trabalham com o mesmo trabalho que eu, só que quando ele for lá na oficina, ele vai conhecer o Guinin, que toma cerveja da molecadinha dos carros baixos. E ele tem que sentir, ele tem que se sentir fazendo parte daquilo ali. Ele tem que viver uma experiência. Ele não tem que só levar o carro lá e sair com o carro bom. Ele tem que ter mais. Tá ligado? Isso é uma dica pra todo mundo que tem um negócio, que é empreendedor. Hoje, o que faz as pessoas te procurarem pra poder, você como um profissional, é porque ela quer viver uma experiência. Porque se ela entrar no mercado livre, irmão, ela vai comprar uma suspensão lá... É o diferencial, né? Tá ligado? Vai chegar com três dias na casa dela lá. Ah, não. Só pra ter o carro rebaixado? Beleza. Lógico que o meu é melhor, porque é personalizado. Eu que faço, eu tenho que considerar o meu melhor. Tá ligado? Mas, se ela quiser só um carro rebaixado, ela entra no mercado livre, compra a suspensão lá, pede mecânico pra botar, ela tem um carro rebaixado. Mas ela é pra viver... Eu tenho que mostrar pra ela que lá na minha oficina, ela vai viver uma experiência inesquecível, irmão. Porque ela vai ter um serviço bom, tá ligado? E ela vai estar num ambiente que ela vai ficar satisfeita o tempo todo que ela estiver lá. Lá na minha oficina tem sala de espera, tem chope na geladeira, tem videogame, tá ligado? Cerveja não vai faltar nunca lá, você pode ter certeza. Lá fica um barril de 30 litros de chope dentro da geladeira, irmão. O cliente quiser beber, os 30 litros vai beber, não vou cobrar um real dele, tá lá, mano. Tem videogame lá pra ele ficar jogando, tem televisão, porque às vezes o cara vai lá com a namorada ou com a esposa. Mas o que sabe o que é mais maneiro? Ninguém fica sentado na sala de espera. O nego bota a cadeirinha e fica sentado lá vendo o carro dele ser montado. Tem chope de graça, tem videogame, água, cachaça, refrigerante, tem tudo lá. Ninguém fica lá. Os outros botam a cadeirinha e ficam sentados lá no meio da oficina barulheira do cacete, limalha voando, pau quebrando o dia inteiro. O cara fica sentado lá olhando o carro dele ser montado. Por quê? É uma experiência que ele tá vivendo, não é? Eu vou mandar o cara não. Eu falo, se quiser ficar lá, pode ficar, mano. Se quiser ficar aqui, fica à vontade, mano. Eu fico o dia inteiro lá trocando ideia com o cara e montando o carro. Tô nem aí. Entendeu? Mas é, ele tem que viver a experiência. E o Zero Resgata, a entrega do Zero Resgata pra mim é o mais importante, tá ligado? É o mais importante, por quê? Ele não vai só ganhar um carro, ele vai viver a experiência de ter um carro do Zero Resgata. Todos os carros tem uma plaquinha, mano. Tem o 01, 001, 002, 003, o carro vai com a plaquinha colada no painel. Tá ligado? Porque é único. Ele jamais vai ter um carro igual a quê? E eu jamais vou montar um carro igual. Todo carro tem uma peça exclusiva, tá ligado? Que eu não fabrico mais nenhum carro. Você pode chegar lá e falar, eu quero uma peça igual que você fez do Zero Resgata. Eu falo, irmão, não tem como, aquela lá do Zero Resgata. O cara que ganha o carro do Zero Resgata, ele vai ter o carro único. Pode ser uma bobeira, um parafuso, dois, sei lá o que eu vou fazer. Mas eu sempre boto uma bobeirinha lá que ninguém vai ter. A Space, eu fiz uma chapa de proteção na frente, irmão, igual um tanque de guerra. Fiz tubular, eu nunca tinha feito. Bagulho soviético. Soviético. Tá ligado? E tá lá, só ela que tem, irmão. O Gol Quadrado, eu fiz um agregado personalizado para o Gol Quadrado com as bandejas que nunca tinha feito. Ninguém nunca fez igual. Pá, o Gol tem. Tá ligado? O Chevette, eu fiz umas balanças lá diferentes. Pá, eu jogo o projeto fora, irmão. Acabou, vou fazer, vou fazer diferente. Eu vou desenvolver outra para você. Ah, o Zero Resgata é exclusivo. Só o cara que vai ter. Ele pode vender o carro para alguém. Problema, vai ser sempre o Zero Resgata do Zero Resgata. Tá ligado? É assim. E a entrega do Zero Resgata tem que ser também. A gente faz vídeo, a gente faz tirar foto, a gente faz tudo. O cara vai lá, come a costela. E a experiência dele comer a costela do Charles é inesquecível, tá? Eu vou convidar vocês para ir no próximo. Tá convidado já. O próximo é o Omega Suprema. Convite ao vivo. Ah não, do Passat, do Passatinho. A gente não entregou ainda. Vocês vão ver. Charles vai lá, bota a costela lá, faz todo aquele ritual de preparo e o bagulho é diferente. Porra, convite tanto, cara. É, mano. Não, vou chamar para vocês participarem. Vocês vão ver. Que legal. Faz uns videozinhos lá, bota no Instagram e tal. Meu irmão, é diferente. Eu estou falando para você. A Capitão Bock, que é o chopp que a gente bota lá, eles patrocinam o chopp, bota lá um barrilzão de 30 litros para a gente, cerveja e tudo mais. O Charles faz lá a costela dele, da maneira dele, do jeito dele. E eu sou chato, eu falo com ele, tem que levar o barril, que ele tem um monte de equipamento, tem que levar o primeirão, que é o raizão. Não é o que a gente fez, não, mas é um que ele usa desde quando ele começou, tá ligado? Eu fiz para ele uma logo, ele tem uma logo, eu fiz uma chapa de inox, cortei na CMC, a gente foi e soldou no barril assim, o barril pretão com aquele bagulho cromado de inox escrito lá, sai nas fotos e tal, não sei o que. Eu falo, não, tem que ser aquele, senão eu não quero não. Aí, irmão, você consegue fazer uma logo no ar podcast para a gente botar ali na parede? Lógico, tá maluco. Caraca, eu vejo essa ideia assim, velho. Faz, vai ficar maneiro para caramba. Faz, faz sim, fazendo o dia do zero resgatar o Vivão lá. Top, velho, top. Maneiro demais, cara. Então, quer dizer, isso aí, volto a dizer, uma dica para todo empreendedor, o cara tem, mano, quer ver uma parada, o Rodolfo faz isso, o Rodolfo, mano, ele faz uma experiência com um cliente que você dá vontade de ir lá na casa dele, dar um beijo nele, agradecer que ele mandou a roda para você. Ele manda dentro da caixa da roda, mano, uma carta. Caraca, velho. Tá ligado? Assinada por ele, agradecendo. Tá ligado? Tu comprou o modelo da roda e tal, não sei o que. Meu irmão, ele liga no vídeo, a roda está lá na empresa dele. Ele abre a caixa, faz vídeo chamada, a tua roda está aqui, ó, pá, empacota, bota chaveiro dele, bota tudo dentro e manda, e a gente passa o feedback até o... Mano, eu vou falar para você que ele te liga, ó, o correio está na tua rua aí, corre aí que ele vai chegar aí. É assim, é uma experiência. Você imagina, tu vai montar um projeto, você quer o bagulho perfeito. Você imagina só, a ansiedade de você esperar um jogo de roda exclusivo. Eu comprei a roda lá com o Rodolfão, a roda está vindo. Mano, você imagina a ansiedade. Se ele for um vendedor qualquer, não, tá aí, toma o número de rastreio aí. Comprou só, acabou? Valeu, acabou. Tá ligado? Isso não existe. Isso não tem como, tem que ser um profissional personalizado, irmão. Você tá ligado? Tem que ser personalizado, tem que transmitir, a pessoa, o teu cliente tem que viver a experiência. Ele tem que se sentir exclusivo, porque você faz um serviço personalizado. Cara, só de você falar, o cara, a gente já sente, imagina a vivência essa porra toda. Tem gente que fala assim, eu queria ganhar um zero resgato só pra ir na resenha, velho. Ó, a última, ô meu Deus do céu. A última, a última foi da Saveiro, não foi? Foi da Saveiro. Foi da Dani. Foi o quê? Ah não, da Dani, da Dani, da Dani. A Dani é uma, amiga nossa, ó, quando tem que ser, acredita, tá gente? Acredita no zero resgato, porque o pão é maravilhoso demais. A gente foi no aniversário do Alexandre, eu olhei, como eu dei um beijo pra ele já, que ele ajudou a desmontar a carroceria da Blaze, a gente tava lá, a Dani tava lá, a Dani faz os filhos da Maia, ela mora em Conquista ali. Ela falou assim, ó, guarda meu carro lá, que sábado eu vou buscar, hein? Sábado era o sorteio. Mano, sábado ela não saiu? Ela ganhou, 0222, ela ganhou o carro. 888, o 222 foi quem? Foi o Passatio. Foi o Passatio. 08888. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível, Quando eu olhei a Dani, eu falei, caraca, mentira, velho, não tô acreditando. Olha de novo, confere aí, era ela, velho. Que legal. Olha que loucura, mano. Que feideira. Tá ligado? Fizemos uma ruaça dentro daquela oficina, porque só tinha conhecido, porque quando vem gente de fora, você fica meio apreensivo, pô, já foi gente lá que não bebe, então você já fica, pá, eu, mano, você já sabe o ritmo, eu sou extravagante, vamos dizer assim. Eu gosto de furdunço mesmo, de festa, de bagunça, assim, dentro dos limites, lógico. Eu gosto da resenha, música alta, todo mundo falando, eu gosto assim. Então você fica, você não sabe como a pessoa vai chegar, quem ela vai trazer, você tem que ter uma postura, depois que a pessoa vai se soltando, você fica mais à vontade. Agora você imagina, você era resgato com a Dani, que já é conhecida, com orelha, foi, e Pipiu foi, e o marido dela, todo mundo conhecido, não, acabamos com tudo, saímos de lá, era quase duas horas da manhã. Fizemos um churrasco, eu falei, vou tocar esse telhado aí, os vizinhos vão ficar doidos. E tinha muita gente não, tá? Dez pessoas, quinze, sei lá. Maneiro demais, velho. Teve o Diogo também, da Saveiro, né? Veio com a esposa, gosta muito do Angelim, aí tampou junto comigo, nós ficamos ruins, tá? Ele não, ele falou, Guininho, eu não perco um zero resgato, pena que eu não vou poder ganhar mais, porque quem ganha, a gente fala que não pode mais participar, porque o cara ganha de novo, é vacilo, né? Ele já ganhou o zero resgato dele lá, valeu, tua saveiro tá aqui com a tua plaquinha exclusiva, então não pode. Aí ele ganhou, ele falou, a única tristeza que eu, aí na hora de ir embora, ele agradeceu pra caramba, ele falou, a única tristeza que eu tô é uma, eu falei, qual foi, mano, tá triste porque eu não vou poder mais participar. Eu falei, não, mas se Deus quiser, eu vou te chamar pra outra entrega, pelo menos pra resenha, você pode vir. Então tá tranquilo, não precisa ganhar mais nada não. Já foram quantas? Já foram... Oito? Oito. Agora é o nove, né? Ou agora é o oito? É, deu o nove, mas é porque ele teve o Passat. Ah, é, é porque o Passat, vocês viram, tipo assim, todo carro, eu tenho uma, uma história, eu gosto de focar num determinado motivo, num determinado, sabe? Então, o que que acontece? Tinha uma pessoa que fazia parte da minha vida quando era jovem, a família dela faz, jovem, né? Parece até que eu sou velho. Todo mundo faz, quero mandar um beijo aí especial pra Carol, não sei se ela tá assistindo, pra Cristina. São minhas tias de consideração. E o pai delas tinha um Passat, sabe? E, pô, minha mãe me levava, eu pequenininho, pra tudo quanto é lado, que eu ia agarrado com o meu pai trabalhando, então, e ele tinha um Passatão, ele era caminhoneiro, ele tinha um Passatão, e ele, tipo assim, ele se amarrava na minha, velho, eu pequenininho, eu o dele. Ele coroando, andava com bonezão assim, ele botava, me botava dentro do Passat e saía doido, filho. Antigamente, não tinha segurança nenhuma, a gente andava dentro da mala daquela porcaria, entrava todo mundo no Passat, ia lá pra Trajano, pra casa dos conhecidos dele lá, eu ia lá dentro da mala, aí ganhava, chegava lá, ganhava caixa de legumes, essas coisas que o pessoal dá, eu ia lá sentar no meio das caixas de legumes, irmão, e rodava, todo final de semana era num lugar diferente. Aí, dia de finados, foi ontem, aí, ia lá, pá, por causa que tinha um parente lá e tal, não sei o quê, eu ia junto do Passat, pro cemitério, lá, mas a minha diversão era andar no Passat, mano, tá ligado? E, meu irmão, o Passat era maneiro demais, e rodava tudo, tá ligado? e fez parte de um período da minha infância muito maneiro. Eu falei, caraca, aí foi a semana da criança, mas eu já tava procurando o Passat pra fazer, já pesquisando, tipo assim, como é um carro muito antigo, é difícil você encontrar um legal, uma estrutura mania. E apareceu esse, esse não é o modelo exato, porque a frente do Passat que eu andava era do farol quadradinho, esse é do redondo, mas, assim, dentro do Passat, é um Passat, foi o que apareceu, não adianta eu ficar tentando também, porque a hora era aquela hora, eu não podia ficar também, ah, não tem que ser perfeito, nada é perfeito, a gente vai fazer o que tá no nosso alcance da melhor maneira possível. Então, foi o Passat, mano, quando eu vi o Passat, eu fui lá no Gabriel Matias, forte abraço, Gabriel, fui lá tomar uma cerveja com ele, falou, tô com uma joia aqui pra te vender, eu falei, meu Deus, você é mais um carro velho, e lá ver, quando eu cheguei lá, olhei o carro, entrei dentro do carro, e sabe o que é mais loucura? Os carros antigos, todos eles têm o mesmo cheiro, se entrar dentro do Chevette, tem um cheiro, se você entrar, e o Passat, mano, quando eu entrei dentro daquele Passat, na moral, eu cheguei a ficar arrepiado por causa do cheiro dos bancos do Passat, velho, que o banco do Passat é de, é, aquele mato, né, eu esqueci até o nome da capocardinha, é, o tecido é de veludo, mas por dentro, não é espuma, é, tipo sisal, né, igual o sofá, antigamente era um capim que tem ali dentro, não é espuma, e os bancos originais estavam no lugar, e aquele cheiro, irmão, é incomparável, não tem como, o cheiro do Passat, quem tem sabe, até os carros novos também, sentado em um Golfo Sapão, um Audi, cada carro tem um cheiro específico, e eu pesquisei, e a montadora faz isso de propósito, faz, em relação ao tecido que usa, o material que faz o painel, para cada carro tem só característica, então, quando eu entrei dentro do Passat, eu fiquei maluco, eu falei, meu Deus do céu, vai ter que ser, aí quando eu negociei com ele, ele foi lá, fez o que tinha que fazer no carro, foi lá me entregar, aí nós metemos ele no elevador, já fiz uma fixa mansa, uma fixa mansa não, que nós arregaçamos o Passat, fizemos o vídeo, metemos a rifa, na semana da criança, aí postei a foto lá, tem uma foto minha sentada em cima do Passatão, do senhor Antônio, eu pequenininho, sei lá quantos anos que eu tinha, cinco, seis anos, eu sentava em cima do teto do carro, aí eu botei a foto lá e tal, o Passat era branco, esse é bege, mas é um Passat, e tipo assim, então eu fiz o gol, que era o carro da família, que a gente fala, que era um gol que, meu pai, tipo assim, deixou de comprar o carro que ele queria, para comprar meu carro, para me ajudar, na época eu estava fazendo minha casa, e tal, então quer dizer, eu peguei o carro de volta, e dei o carro que ele queria, que era um Santana, ele queria um Santana, eu arrumei um Santana, eu ia botar o Santana no Zero Resgata, quando meu pai viu o Santana, ele ficou doido, ele falou, caraca, não acredito, que carro maneiro, ele andou no carro e tal, não sei o que, eu falei, mano, eu vou ter coragem de botar o Santana no Zero Resgata, tá ligado, meu pai ficou apaixonado no carro, aí eu falei, então vamos fazer um negócio, deixa o gol aí, vai embora no Santana, ele falou, mentira, eu falei, pode ir embora, seu Santana, aí ele falou, vai embora no Santana, aí eu fiz o gol, aí contei a história do gol, para a galera, pô, maneiro demais, tem uns carros assim, que não tem história, que tem uns carros que, tipo assim, é a ideia minha, caraca, eu queria ver tal carro montado de tal maneira, como eu disse, igual a Space, a Space não tinha história, eu fui pesquisando, 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 dentro de todos os carros que eu achei, foi o carro que mais me interessou, que eu fiquei projetando na minha mente, um resultado e chegou, tá ligado, então quer dizer, a Ômega, por exemplo, não tem história na Ômega, mas mano, eu gosto de, de perua, que a gente fala, que é carro grandão, eu tenho uma Passat variante, o carro é gigantesco, tem a Blaze, eu gosto, sempre gostei de Jetta, Space Fox, eu acho maneiro o carro grandão, mano, que legal, aí, tipo assim, de estalo, vi um Ômega passando lá na rua, aí eu falei, caraca, maior carangão, eu ainda não montei uma Ômega, e a gente nunca montou uma Ômega de suspensão lá na oficina, nem de cliente, não, entendeu, pulo do gato, então eu quero fazer um projeto, aí eu fui lá, comecei a pesquisar, aí eu fui lá na Suprema, que a Ômega Suprema é a birua, mano, botou no Marketplace, apareceu, eu falei, igual a Blaze, botou, apareceu, liguei pro cara, o cara morava aqui em Duas Pedras, eu sou no Jardim Ouro Preto, ele morava em Duas Pedras, igual daqui no Ceno de Bom Jardim, o cara não olhava isso, eu sei onde é, foi lá, levou, deu uma volta no carro, fechou, o carro é meu, é isso assim, foi assim, quando fica enrolando muito, eu deixo pra lá, falo, ah não, tá dando muito trabalho, não é isso, e foi assim, caraca, então, quer dizer, agora tá vindo um projeto da Ômega Suprema, que eu já tô ansioso, pra começar a mexer, velho, pintou, já levou lá no Marcelinho, forte abraço Marcelinho também, da Estilo Skar, que fez uma partilheria lá com a gente, ele fez uns acessórios e tudo mais, botou um somzinho, outro falantinho na porta, né, uns detalhes que tava precisando, e eu já tô doido pra fazer a suspensão, mano, que eu quero projetar, eu nunca fiz, então você já fica naquela ansiedade do desenvolvimento, tá ligado? Então, hoje a gente faz a questão do desenvolvimento, a gente faz suspensão a ar de Fusca, é um carro muito complexo de botar suspensão a ar, hoje a gente tem lá, vamos dizer, um kit de Fusca, mas como que eu fiz isso? Eu comprei um Fusca, meti a serra no Fusca, e fui fazer, eu não podia pegar um carro de um cliente pra fazer de cobaia, de gabarito, falei, não, mano, tem que testar antes, aí comprou, troquei um Fusca, troquei numa suspensão, Fusca bem cansado, tem um Fusca cansado, aí deu uma moral zona nele, tudo mais, falei, então, esse aí vai ser o cobaia, vamos meter a serra, e ficou bom pra caramba, e hoje a gente tem, aí tipo assim, fui aprimorando, fiz o primeiro, ficou bom, mas aí os detalhezinhos, aí os detalhes eu já posso aprimorar num carro de um cliente, que aí são detalhes, não o projeto em si, porque era, tipo assim, Fusca realmente, se fosse um projeto num carro de passeio normal, é tranquilo, agora num Fusca ou numa Kombi, até porque quem tem um Fusca e tem uma Kombi, tem um apego muito maior do que quem tem um carro normal, então eu não podia arriscar, não é tão normal, não, não pode, não pode, você tá doido, já mexi em cada carro lá no oficentro, dá medo até de botar no elevador, tipo assim, carro caríssimo, carro de, tipo, Land Rover, tipo, carro antigo, caro, tá ligado? Então você fica, porra, você fica naquela corda bamba o tempo todo. Já pegou carro de colecionador, com aquela plaquinha preta? Já, fiz Fusca, pô. Caraca. A responsa, o carro ficava na capa, irmão, na capa, podia voar a poeira em cima, até hoje tá baixo, né? Tem um carro, tem um carro, um Fusca que eu vi lá em São José, né? Tava na praça, assim, estacionado, cara, lindo, lindo o carro, cara, com aquela placona, sabe, preta assim, de colecionador. Eu acho que você tava junto nesse dia que eu vi, acho que você tava, não tu lembra? É, é um cara todo de couro por dentro e tal, lindo, cara, lindo, 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 lindo o carro. O mais maneiro de Fusca, sabe o que eu acho o maneiro de Fusca? Eu, assim, particularmente, eu não sou tão fissurado a ter, porque não me cabe, tá ligado? Fico, eu prefiro a 147, porque o banco chega mais pra trás, a posição de dirigir é melhor, porque o volante é mais alto. E parece o contrário, Exatamente, mas não é. Tanto é que eu já tô com uma lá, tô montando uma fitinha, minha amiga, já tive duas já, né? Tô resgatando um projeto, eu tive uma da mesma cor, do mesmo modelo, achei uma igual, panhei, tô fazendo outra. Aí, quer dizer, só que eu sempre fui apaixonado, o mais maneiro do Fusca, é que tem uma, você nunca vai ver dois Fuscas iguais, porque tem muito acessório, cara. Você pode botar tanto a roda antiga, quanto a roda de ferro, quanto a roda mais futurística, você pode fazer modificação de tudo, você imaginar, você nunca vai ver, Fusca, mano, tem N modificações, isso que é o maneiro, você tá ligado? Você não tem limite, você vai fazendo a bota safári, que é aquele vidrinho que abre, bota a roda, tem roda de ferro, que é caríssima de Fusca, tá ligado? Não precisa ser exclusivamente uma roda de liga leve, então, é uma parada muito maneira, tá ligado? Eu acho muito legal a galera que, tem gente que fala assim, o meu, pô, eu tinha vontade de ter um carro modificado, eu sempre falo, irmão, Fusca Cômbio Brasília. Ah, por quê? Tu tem família? Não tem? Ah, tem. O cara que já é casado, já tem uma família, ele tem que ir nessa linha, sabe por quê? Se tu for no encontro desses carros, que a gente fala que é Volkswagen a ar, né? Eu falo de carro antigo, de maneira geral, mas eu gosto mais, eu sou meio que apaixonado em Volkswagen, então eu prefiro mais essa linha, mas pode ser, mas eu tenho, comprei a 147, então, quer dizer, mas pode ser qualquer carro antigo, se tu for no encontro de carro antigo, irmão, o ambiente, dá vontade de não ir embora, nunca mais, as crianças ficam fissuradas, se tu comprar, vamos supor, igual eu, tenho a Mariana, nove anos, mano, eu vendi minha Kombi, foi a decepção da vida dela, ela já está perguntando quando que eu vou comprar outra, por quê? Mano, se você passar de Kombi, rebaixada, traz felicidade para as pessoas, mano, você vê o sorriso na cara de pessoa quando você passa, tudo buzinando, fazendo sinal, pedindo para parar, para tirar foto, é, caraca, maneiro e tal, não sei o que, pessoa que nem entende, tá ligado? E como eu disse, é tanta modificação que tem para fazer que você monta do seu jeito, ou se você não quiser rebaixar, não precisa, se você quiser rebaixar, você rebaixa, se você quiser mudar de cor, você muda, se você quiser, se você quiser, trocar a cor do interior, sempre vai ficar maneiro, tá ligado? E o ambiente dos encontros e tudo mais, é família, vai gente muito idosa, vai gente, vai criança de colo, vai tudo, então, para uma pessoa que está na dúvida, vai nessa linha, tá ligado? Porque a área automotiva também é sem limite, tem vários estilos diferentes, mas nessa linha dos carros antigos, para um cara que já é casado, tem filho, eu acho que é a melhor forma de você criar um hobby novo, tá ligado? É uma pessoa que já tem vontade de ter, então, vai, que vale a pena, não vou falar de coração, você não vai gastar pouco, tá? Mas se você fizer devagarinho, tem gente que tem a facilidade, às vezes quer montar o seu próprio projeto em casa, monta, bota o carro lá no cantinho, vai fazendo, você não precisa fazer um carro, um super carro, você pode fazer um detalhezinho do seu jeito, trocar uma pecinha aqui, só de você, você tá com a chave de fenda na mão, trocando uma peça, irmão, aquilo já vai te dar uma satisfação, de você tá fazendo alguma coisa no seu próprio carro, que não tem preço, isso não tem. Que maravilha, é demais, mano. E como que surgiu, Guinei, essa história de você partir para os encontros também, cara, de você estar junto com a rapaziada, de você querer viajar, querer estar nesses lugares, assim, diferentes, cara? Então, foi a questão do crescimento das redes sociais, antigamente, eu ficava com medo, cara, tá ligado? Eu ia muito no regional aqui, vim aqui em Bojardim, no encontro que tinha em Cordeiro, em Friburgo tinha, Terezópolis, então, cada vez eu fui indo mais longe, por consequência também de ter vindo cliente de mais de longe, tá ligado? Só que, como a rede social nossa, da oficina, foi crescendo muito, foi tendo uma proporção muito grande, por causa até da Blaze também, e lógico, do trabalho do Lux aí, que eu não posso negar, que é fenomenal, foi tendo um crescimento muito grande, cara, a visibilidade foi muito grande, então, quer dizer, você começa a receber convite, tudo quanto é lugar e tal, como você recebe o convite, o cara fala, pô, mano, vai ser um prazer, vou deixar um espaço aqui pra você, vai ser um prazer te receber aqui, mano, 800 quilômetros não é nada pra isso, tá ligado? 1200, fui pra Balneário, mano, Balneário Camboriú, fui na Blaze, como eu disse, desde o início, a ideia era fazer um carro que andasse, eu não queria um carro de prateleira, ah, não, projeto, beleza, funciona, show, eu tenho ele ali, tá ali, pra mim isso não serve, é pra usar, tá ligado? Eu respeito quem tem o carro, às vezes colecionador, é um carro que não é pra você ficar dando mole, porque, entendeu? Eu conheço gente que tem carro de 100 mil, 200 mil, não vai ficar, só que os meus carros, eu não, tanto é que eu não tenho tanta frescura, eu largo lá na beira da rua, Blaze fica lá o dia inteiro na beira da rua, não tem garagem pra botar ela, fica na oficina, eu tenho que trabalhar, bota ela pra fora, fica lá na beira da rua, não tem frescura, sujou, choveu lá, vamos embora, eu quero andar, eu quero um carro que ande, então, quer dizer, a ideia minha era, tipo assim, eu queria ir em Balneário, eu queria ir no Baggett, tá ligado? Forte Abasco Correia, se estiver assistindo a gente, caraca, pessoa fenomenal, eu nunca imaginei que eu ia conhecer ele pessoalmente, era um cara que eu acompanhava nas redes sociais, que é o organizador, ele e o Rodrigo Lobo, do Bitcar, pô, são duas pessoas, tipo assim, muito famosas na área automotiva, que eu acompanhava, nunca imaginei que ia conhecer, tá ligado? Eu não imaginava que ia chegar, apertar a mão do cara, caraca, teu projeto é muito maneiro, maior satisfação ter você aqui, pô, mano, eu moro em Nova Friburgo, tá ligado? É o cantinho do Brasil, uma cidadezinha no pico da montanha, quem que é guinim? Na fila do pão, tá ligado? Aí, tipo assim, mas a ideia era montar pra ir pro Baggett, eu queria ir lá, por causa da distância, eu queria rodar com o carro, eu queria andar, eu ficava vendo o vídeo dos gringos, os caras rodam muito longe, só que lá é tapete, não posso reclamar não, que daqui em Balneário é liso, quem quiser viajar pra aquela área lá, vá, vá, é tapete, tu fecha o olho e vai, só tem que tomar cuidado por causa da estrada, carreta e tudo mais, mas em relação a buraco, não tem, a Dutra é lisa, tudo liso, então as pessoas às vezes tem medo, fica, ah, não sei, é longe, mano, vai, vai ficar sentado vendo televisão, vai conhecer o mundo, aí o que que acontece, eu falei, eu quero ir pra Balneário, a minha até ir pra Balneário, eu, uma detalhe, eu nunca botei data pra terminar o projeto, não, ah, eu quero terminar até o dia tal, não, eu vou fazer até ficar pronto, e ficar bom, queria que ficasse bom, tá ligado, mas também não ficava, ah, deixando, empurrando com a barriga, não, eu abandonava quando tava estressadão, sabe, quando você tá putão, que o troço, você tá relaxado, aí você tem que deixar de lado, porque senão você vai fazer errado, e eu fazia assim, eu tô fazendo isso aqui, eu fazia até dar certo, aí depois eu ia fazer outra coisa, eu não fazia, ah não, vou deixar pra lá, vou fazer isso aqui, não, aí você não vai voltar, refazer é uma bosta, todo mundo que faz qualquer coisa, quiser refazer, fica puto, tá ligado, então é melhor fazer direito uma vez só, aí, Balneário, eu quero ir pra Balneário, mano, sabe como é que eu testei a Blaze, quando ela ficou pronta, eu peguei, vim pra Bom Jardim, durante a semana toda, e isso, ela tava pronta, olha só, o Balneário era tipo, daqui a 20 dias, daqui a 30 dias, comecei a testar a Blaze, tá pronta, testei a suspensão, beleza, como que eu vou testar ela? Andando, aí eu, acabava o serviço, eu vim em Bom Jardim, e voltava, aí eu botava no elevador, pra quem não sabe, eu moro em Nova Friburgo, eu tô em Bom Jardim, é 15, mais ou menos 15 quilômetros, 20, 20, 23, mais ou menos, então eu fazia esse percurso, chamava meu pai, e vinha até o posto de gasolina ali na entrada, parava ali, dava uma olhada, e voltava pra Friburgo, aí no outro dia eu botava ela no elevador, dava um confere, eu fiz esse percurso umas 4, 5 vezes, aí teve um encontro em Cabo Frio, aí já é uns, uns 150 quilômetros, né, região dos lagos, fui com a Blaze, aí beleza, ela deu até um probleminha na caixa de marcha, a bobeirinha lá que deu, mas foi fácil de resolver, resolvi, agora eu vou pra balneário, 1200 quilômetros, aí todo mundo, caraca, tu vai, eu falei, irmão, eu fiz o carro pra andar, velho, pra isso aí mesmo, Rodolfo, mais uma vez, fazendo parte da minha vida, ele já tinha se reservado uma casa lá pra galera, que vai a galera, meu irmão, foi uma experiência que eu vou levar pra minha vida, a rua, aquela casa que a gente tava, ficou igual o Velozes e Furiosos no filme, aquela sequência de carro parado assim, um de cada cor, um de cada estilo, tudo baixo, a molecada sentada na calçada tomando cerveja, tirando foto, e gente assim, um de São Paulo, outro de Minas, eu do Rio, de Friburgo, tinha uma molecada do centro do Rio, uma galera, um de cada lugar, que a gente se conhecia pela internet, e não se conhecia pessoalmente, e tava todo mundo junto ali, tá ligado? e toda hora chegava gente na casa, pra ir tirar foto com o pessoal que tava na casa, gente pra tirar foto comigo, com o Rodolfo, com a molecada que tava na casa, velho, eu falei, caraca, eu não acredito que eu tô vivendo isso, velho, eu não acredito que profissionalmente, eu tô vivendo isso, ser reconhecido, gente do Brasil todo tava lá, velho, é um dos maiores do Brasil, velho, mano, e eu cheguei lá com a Blaze, sem dar nenhum defeito, pra me falar que deu defeito, queimou um fusível do farol, eu troquei um fusível lá, beleza, aí eu fui daqui pra lá, daqui pra São Paulo, pra casa do Rodolfo, dormi na casa dele, fui dali pra lá com ele, então andei 600, no outro dia mais 600, mas a Blaze pecava, irmão, só bebe pra caramba, tá? Pelo amor de Deus, mas valeu, cada real que eu gastei, não é apena de nada, se tivesse que gastar o dobro, eu gastaria, velho, a experiência, porra, tá maluco, inesquecível, incomparável, aí peguei a Blaze e fui, então quer dizer, o que me motivou foi o que? Comecei a receber mensagem do Brasil todo, eu já tinha ideia de ir pra o Balneário, eu não sabia se eu ia ter coragem, porque é muito longe, irmão, é 1.200 quilômetros, patou em um carro modificado, teve gente que andou mais, agora eu não me recordo o nome do rapaz, do maluco, ele tem oficina lá também, Maikin, não é? O Baixin, veio lá do Norte, andou 3.000 quilômetros, transamazônica, de carro baixo, com a carretinha, ele é mulher filha, você pensa só, o que é 1.200 quilômetros? Tu tá lá, tu tá fazendo churrasco com o cara, mano, que andou 3.000, o cara, ele tava, sei lá, 5.000 quilômetros de mim, velho, a gente se reuniu, se reuniu, todo mundo num lugar só, todo mundo por um motivo, carro modificado, tá ligado? Então quer dizer, mano, é muito maior do que só o carro modificado, então eu comecei a receber muita influência de fora, das redes sociais, todo mundo, pô, queria ver de perto, queria ver de perto, falei, pô, irmão, custa nada eu ir lá, e a blaze funcionou, vai rodar? Então vamos ver se ela vai rodar, se ela vai aguentar o pau mesmo, é pau na máquina, vamos embora, montou aí o Maia, e o Lucas dentro, e fomos embora, fechei de mala até o teto, e fomos embora, e não deu nada, chegou lá, botamos ela pra dentro do encontro, e eu ganhei ganhando um prêmio, você pensa só, eu via o encontro pela internet, eu já ficava alucinado, meu irmão, será que um dia eu vou participar? Eu vou, não, eu queria ir como espectador, só ir lá, botar meu carro lá dentro, e ver os carros, tá ligado? Aí você chega lá, você é reconhecido, por várias pessoas, que são referência na cena automotiva, reconhecido por pessoas, que são do ramo da organização de eventos, igual o Rodrigo Lobo, que eu fui também, mano, o cara é famosão ali da internet, em relação a evento, e de carro também, que é parceiro do Correia, ele faz um evento em Caraguá, Caraguatatuba, e a gente foi também, que é o Bitcar, na beirinha da praia, tá ligado? Mas eu fui com a Blazer na carretinha, foi muito maneiro, só que eu fui na carretinha, ela foi andando, ela não tava pronta ainda, não tava sem vidro, mas eu levei, ele me convidou, eu fui, falei, Rodrigo Lobo tava me convidando pra ir pra evento, você acha que eu não vou? Eu vou até empurrando essa porcaria até lá, aí quando ela ficou pronta, calhou de ser perto do Baggett Friends, que é o em Balneário, eu fui andando, cheguei lá, fui pra casa de Rodolfo, dormi na casa do Rodolfo, na cama dele, tem noção, cara, abrir a casa pra tu assim, dormi lá, fui pra Balneário, cheguei lá, ganhei o prêmio, destaque, um dos destaques do evento, a Blaze ganhou, chorei lá, tem vídeo aí, galera quiser entrar aí, olha no YouTube aí, eu chorei, mano. Deixar na descrição aí o seu canal, pro pessoal dar uma olhada. Ah, show, Guilherme da Zero. Depois você me manda o link pra botar na descrição. Eu chorei, não acreditei, eu peguei o microfone, eu tremia, pra contar, pô, você veio de onde e tal, quando você andou, como é que foi o projeto, mano. E por incrível que pareça, tá? Isso é muito importante, eu vou destacar isso aqui, pra todo mundo que tá assistindo aí. Como eu disse, da família, você tem que ter uma pessoa do teu lado, que tá ali, que te influencia e te incentiva, porque também é uma pessoa que te puxa pra trás, você não vai conseguir nada. Quando eu comprei a Blaze, que eu falei que eu ia tirar a carroceria fora, pra fabricar o chassi, todo mundo falou que eu era maluco, meu irmão. Todo mundo. Até a mulher moleque que trabalha comigo, você tem noção? O Lucas falou, caraca, tu é muito doido, tu vai fazer isso mesmo? Porque se der errado, você jogar um carro fora, mano. Tá ligado? É você pegar literalmente da PT num carro, se der errado. Todo mundo achou que era tipo assim, por quê? Eu demorei três anos fazendo o projeto. Eu comecei em 2019, terminei em 2022. Eu comprei ela em 2018. Então, todo mundo falou que eu era maluco, velho. Aí eu fui com aquela neurose na cabeça, já tava com a documentação certa, já tinha feito a documentação, a Blaze tá no nome da Maia, então ela é dela, né? Ela é dela. Aí, beleza. Chegou lá, cheguei em casa, falei, Maia, pô, não sei o que que eu faço, mano. Não sei se eu... Ela falou, tu já não comprou o carro? Tu já fez o documento? Não é isso que você quer fazer? Então faz, pô. Eu, hein? Assim, tipo, parecia que... Faltou ela falar, parece que não é o Guinim, tá viajando, só faltou falar assim, mano. Falei, pô, você já comprou, já é teu, só falta fazer, pô, corta aquela porcaria toda, faz o que você quiser. Já não tá tudo documento certo, então faz, mano. Mano, foi no outro dia que eu meti uma mão, fio, acabei com tudo. Não sobrou nada, só tinha pedaço. Aí todo mundo, meu Deus do céu, agora eu tô muito doido mesmo. Falei, não, vai ter que dar certo, eu tenho que fazer dar certo, tá ligado? A responsabilidade que ela me botou tinha que dar certo, irmão. Aí começou a responsabilidade do canal que a gente já tinha e a visualização do canal blu, 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 em cima da Blaze. Aí que pesa, mano. Tá ligado? Galera botou expectativa, né? Eu queria ver. Pô, mano, é o Brasil todo de olho em você, mano. Tipo assim, eu não deixei, eu juro pra você que eu não deixei isso me afetar. Aí tinha hora que eu pensava, mas eu falava, irmão, sou ser humano, se der errado, eu vou falar que deu errado. Não tem essa também de ficar de barra do pano. Não, ninguém pode ver, não. Tanto é que eu já teve várias vezes aí de defeito, de dar problema. Eu vou botar no Instagram lá. Falava, e aí, deu ruim essa porcaria aí, vou fazer de novo. Não tem essa não, é transparência. Eu vou fazer, como eu disse, eu não sei se eu sou o primeiro. Tô fazendo. Tá aqui, deu certo, beleza, se alguém quiser usar a ideia aí, fica à vontade, tá aí pra todo mundo, tá ligado? Esses dias eu até conheci uma pessoa, maneira na internet, agora eu não meia o nome dele, mandou mensagem, ele monta picape em São Paulo. Eu fiz uns cavaletes pra botar a blaze em cima, ele mandou mensagem lá pra poder, que eu falei no vídeo, quando eu fiz o cavalete, tirei a ideia do gringo, não fui eu que inventei, falei lá, pô, não fui eu que criei e tal, já vi isso em vídeo gringo e tal, não sei o que. Como é que é o nome dele? Você lembra? Daniel, forte abraço aí, Daniel. Aí eu fiz uns cavaletezinhos, que é pra botar debaixo da roda, que aí tu bota o carro em cima e ele simula o carro, tipo assim, é como se fosse um banquinho, tamboreto desenquadrado, só que de ferro, tem um desenho maneiro e tal. Aí eu falei no vídeo, se alguém quiser o projeto, é só me falar que eu mando, porque eu já tava desenhado, já tava pronto, eu fiz, beleza. Aí ele mandou mensagem, esses dias agora, já tem anos que eu fiz isso. Aí ele mandou, pô, o Guilherme falou lá que tinha o projeto e tal, pra mim, mandar fazer cortar, que é fácil, só que pra desenhar que é complicado, porque pra você fazer um... Muita gente não entende isso, os outros acham que é só botar um pedaço de ferro lá na CNC que ela vai cortar. Desenhar que é complicado, tem que botar ângulo, medida, furo, dimensão, papapá, isso que demora. Pra mim fazer um círculo lá, assim demora. Tem que ir lá no computador, desenhar um círculo, botar o diâmetro, tudo certinho. Aí eu tenho que botar a máquina, se ela quer por fora, por dentro, corte, então demora. Aí eu fui e mandei, aí eu falei, porra, tá aí o projeto, aí achei lá, projeto, o Lucas mandou pra ele e tal, não sei o que. Ele nunca monta picape aqui também, em São Paulo e tal, conheci uma pessoa por causa do Dão Bobeira, entendeu? Hoje a gente troca ideia de que o cara monta cada picape, meu irmão, que você fica alucinado, só das antigas, boca de sapo, caveirinha, uns troços alucinantes, falei, caraca, que loucura, mano. E tipo assim, uma parada gringaça, estilo Descobre Turbo mesmo, motor V6, umas paradas, uma pessoa que eu não conhecia, tá ligado? Turbão, uns troços pesados. O cara pediu ajuda pro Guininho, que eu nunca imaginei que eu ia estar participando, chegar nesse ponto de ser reconhecido aos outros, falar, pô, pede no Guininho que ele vai te ajudar. Eu que sempre fui ajudado, eu que sempre pedi ajuda, tá ligado? Isso aí é grande, mano. É uma satisfação muito grande você poder ajudar também, né? Eu acredito que uma das coisas, você falou assim, pô, deitar lá na cama, botar a cabeça no travesseiro, e falar assim, caraca, que foda. Isso deve ser uma das coisas, né, velho? Tá maluco, mano. Cada coisa que eu faço na minha oficina, eu tenho orgulho. Eu já falei isso num vídeo também. Tem gente que tem mania de achar que só pode ter orgulho de coisa grande. Ah, não, porque eu comprei um carro de 100 mil, aí, caraca, é pica. Mano, eu lembro, quando eu montei a oficina, eu fui fazer um freio de um carro, eu fui fazer uma modificação num eixo, né? Eu tinha que desmontar o freio a disco de um carro. Eu não tinha uma chave Allen 10 pra desmontar. Eu só tinha até a 8. Eu tenho essa chave até hoje, tá? Eu fui lá, pé, lá embaixo, na casa de peça, pá, lá, 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 comprei uma chave Allen. Aí, eu comprei uma chave numa marca boa. E é cara a chave. Tipo assim, sei lá. Vamos supor que eu cobrei 100 reais pra fazer o serviço, a chave custou 80. Eu não lembro exatamente quanto foi, mas foi próximo isso assim, tá? Mas, sabe o que eu fiz? Eu não fiquei puto. Porque, tipo assim, caraca, eu precisava dos 100. Eu cobrei 100. Só que, mano, eu comprei a chave, botei ela na caixa de ferramenta com tanto orgulho de, tipo assim, agora eu tenho a chave. Quando eu precisar de novo, ela vai estar aqui. E assim foi. E eu sou viciado em ferramenta, tá? Já teve vezes lá na oficina, Lucas que morre de rir, já teve vezes lá na oficina de ter bolo de boleto assim, pra pagar de ferramenta. De ferramenta. Eu vi uma coisa, eu comprava. Eu vi outra coisa, eu comprava. Eu vi outra coisa, eu comprava. Assim, ó, sequência, tá ligado? Eu não aceito uma pessoa que trabalha num ramo igual ao trabalho ficar terceirizando o serviço. Porque é personalizado, mano. Tem que ser feito lá dentro. Hoje, vou te falar que eu terceirizo 1% do que eu faço. Tem torno lá pra fazer, bucha, pra fazer peça, eu tenho CNC pra cortar, eu tenho dobradeira de tubo, eu tenho serracopo pra cortar, eu tenho máquina de solda, eu tenho 3 ou 4. Mano, eu sou viciado. Se eu tiver que fazer alguma coisa na oficina e eu não tiver recurso pra fazer, mano, eu acho que eu vou pra casa deprimido, velho. Falar, caraca, eu sou um merda, velho. Eu tive que mandar alguém fazer alguma coisa pra mim, tá ligado? Não por capacitação, volto a dizer, por não ter o recurso, porque eu tenho que ter, porque o negócio é a agilidade, o tempo, tá ligado? Então, quando você tá fazendo alguma coisa, você tem que ter orgulho de cada parada, irmão. imagina só, se você, a gente estivesse fazendo um podcast com o microfone aqui só no meio, a gente não ia fazer? Você não ia estar orgulhoso, porque, caraca, eu tenho um microfone pica aqui, ó, não importa o quanto você tem, você tem que ter orgulho daquilo ali, quando você tiver condição, você vai comprar outro, não tem que ter orgulho só das coisas grandes, você tem que ter orgulho, você tem que saber o degrau, você tá subindo o degrau devagarinho, ó, tá ligado? Então, você vai tendo orgulho de cada coisa que você tem, os outros falam muito de sonho, ah, não, eu queria, eu tenho um sonho de ter, mano, sonho é pra ser vivido, cada sonho pequenininho assim, não um sonho grandão, tá ligado? Ah, não, eu tenho o sonho de ter uma Ferrari, maior ilusão isso, eu tenho o sonho, sabe de que que eu tenho o sonho? Hoje, hoje, eu tenho o sonho, por exemplo, de, sei lá, de comprar, sabe que é uma parada que tá na minha mente, eu vou falar que ninguém sabe, eu tenho uma foto, um print aí que eu tirei, de uma roda de ferro, que um cara fabricou uma calota, pra botar numa roda de ferro, eu vou fazer, eu tenho um Fusca lá, que vai ser do Zero Resgato, a galera que acompanha viu, tá ali no projeto, mano, eu falei, mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar a calota pra rodar, igual aquelas rodas gringas pink, roda assim, é um sonho que eu tenho fazer, pequenininho, mas quando fizer, tá realizado, tá ligado? Você não pode ver isso como meta, é um sonho também, então as pessoas pensam, sonho é uma coisa muito grande, não é, mas você tem que ter orgulho das coisas pequenininhas, porque eu fiz isso, caraca, eu consegui, aí você fica feliz, te motiva a fazer mais, caraca, agora eu vou fazer tal parada, e vou fazendo, e vou fazendo, eu tenho minha chave Allen 10 lá, até hoje, irmão, tá lá no quadro de ferramenta, tá ligado? Eu tenho orgulho daquilo, por quê? Caraca, eu comprei, agora eu tenho, eu não posso chegar na oficina de um amigo que tem um painel de ferramenta lotadão assim, e falar, caraca, mano, ali, meu sonho é ter um painel desse, beleza, tudo bem, mas você tem que ter orgulho de comprar uma, depois a outra, você não tem, você tem condição para comprar, ferramenta é caro, mano, uma broca custa 80 reais, velho, uma broca, para tu ter um jogo de broca braba mesmo, tu vai gastar quanto? Então você compra uma, é caraca, eu preciso da 12, compra a 12 e fura, guarda ela lá, cuidado para não quebrar, aí você não vai comprar a 13, 14, não, eu preciso de uma 10, eu preciso de uma 9, eu preciso de uma 14, você vai pulando e vai comprando, depois você vai comprando de acordo com o que a sua necessidade tem, vai chegar um momento que você vai ter toda, você não vai precisar comprar mais, aí você só vai trabalhar, você só vai produzir, tá ligado? Chega um momento que, pô, mano, eu faço peça lá na oficina que eu demorava dois dias, eu faço em 10 minutos, olha só, a comparação, olha a proporção, eu demorava dois dias, eu faço em 10 minutos, que foda, cara, e eu cobro o mesmo preço, foda, eu tô ganhando mais dinheiro, tô ganhando mais tempo, sacou? Mas você tem que ter orgulho, eu tinha orgulho quando eu ficava pronto, depois de dois dias, eu fazia a mão, lima, esmelhadeira, eu tinha orgulho, eu tenho esmelhadeira para fazer, hoje eu tenho a CNC, que corta lá para mim, eu ligo lá o computador, dou o play, essa peça, eu só dou o play, ela corta o desenho, já tá lá, desde quando eu montei a CNC, eu fiz o desenho, demorei dois dias fazendo o desenho, três dias, quatro dias, sei lá quanto tempo, que eu demorei, tá lá irmão, onde você precisa usar, play, dez minutos, a peça tá aqui, aí o carro tá pronto, demorava uma semana para entregar o carro, hoje com dois dias eu entrei o carro, eu ganhei tempo, mas eu demorei um ano para construir a CNC, eu demorei quanto tempo estudando, para poder programar, para poder desenhar, para poder não sei o que, e eu tive orgulho de cada etapa, muito, tá ligado? Muito foda, cara, muito foda, de verdade, tem que, mano, a vida, eu falei, é motivação, ninguém tem limite, você faz o que você quiser, basta a determinação, cara, vamos falar da Ana Carmela, enquanto dá uma pausa, vamos, quiser ir ao banheiro, fica à vontade irmão, tô tranquilo, forte abraço para a Ana Carmela, vamos, Thalia tá trazendo aí o, a Ana Carmela mandou para a gente um lanchinho top, hoje, rapaziadinho, opa, daqui a pouco a gente vai estar degustando, Thalia tá trazendo, aí o, é, a Ana Carmela, padaria Ana Carmela, top demais, está com a gente em dois episódios da semana, né, então, é, só gratidão aí a padaria Ana Carmela, que é referência aqui em toda a nossa região, né, é, em questão de, de acolhimento das pessoas, de qualidade nos produtos, então, você que quer fazer aquele café da manhã especial, aquele pãozinho fresquinho na Ana Carmela, é o lugar certo, que também tem uma grande variedade de lanches, salgados, almoço, até em tudo que você precisa lá, e mandou esses mini hambúrgueres, a gente fez caprichado, a gente aí, veio caprichado pra gente aí, ó, mandou um refri também, e em homenagem a Guinin, que é de Friburgo, eles mandaram o Guaraná Friburgo, mandaram aí o Guaraná Friburgo, né, valorizando também aí a galera da região aí, que é um Guaraná também saboroso também, cara, é, não perde nada aí pros outros Guaranás aí, que são famosos aí, Guaraná, e é da nossa região, cara, de Friburgo, região serrana, né, algumas pessoas falam que não supera o Caledônia, né, que eu acho que ninguém vai conseguir o sabor do Caledônia, eu não tive esse, esse privilégio, eu tive, eu tive, eu tive, eu sou velho, né, irmão, pode não parecer não, mas eu sou, mas é muito saboroso também, e cara, Nona Carmela aí, fortaleceu demais nesse, esse mini hambúrgueres aí, que a gente, Guinin vai poder tomar a cerveja, e agora, vou tirar o goxinho da Nona Carmela, vou tirar o goxinho da Nona Carmela, tá ali, tá pegando o guardanapo ali pra, se você quer comer um mini hambúrguinho desse, você pode procurar lá, que eles têm a planta entrega, tem hambúrguer, tem sanduíche natural, cara, galera que é fitness também, top demais, cara, cara, tem pra toda galera, que quer ser fitness, tem galera que quer comer salgadinho, tem lá também, hambúrguer, salgado, grande variedade, top demais, melhor atendimento, muito obrigado Nona Carmela, tamo junto, cara, aproveitando que a gente deu essa pausa, pra gente dizer que, nós batemos o recorde de audiência ao vivo, nesse episódio, cara, tamo junto, tia, nessa moral, nunca depois tem que editar lá, botar o efeito do dia, tem que botar, caraca, muito obrigado a todo mundo aí, fortaleceu, felizasso demais, recorde de audiência, recorde de audiência, top demais, e a galera que tá assistindo a gente ao vivo aí, galera, ajuda a gente a chegar aí, os dois mil inscritos aí, a galera que tá aí ao vivo, se todo mundo se inscrever, vai dar pra gente bater hoje ainda, a nossa meta de dois mil inscritos, então, pô galera, se inscreve aí no nosso canal, ativa as notificações, que vai ajudar a gente pra caramba, cara, então, fica à vontade aí irmão, pode pegar aí o hambúrguer, cara, satisfação, cara, de verdade, por satisfação é minha, obrigado mesmo, top cara, você, você é derra aí, um forte abraço pra dona Carmela, e de um bem o hambúrguer, tá tudo bem empilhado aí, põe aí o Matheusão lá, deixa eu só, o Tiago é o nosso Lucas, posso contar a história do Guaraná Friburgo? Pode, eu tenho muita história pra contar, você não tem noção, eu falo muito, eu falo, fui eu num restaurante lá em Friburgo, almoçar, eu, mãe, Mariana, minha filha, aí beleza, o Guaraná Friburgo, pra quem não sabe, tem uma garrafa, que é parecida com a de cerveja, é de vidro, ela é marronzinha, igualzinha de cerveja, a Mariana ainda não sabia ler, sentamos no restaurante, tomamos um santo, pedi um Guaraná, veio o Guaraná Friburgo, a moça abriu o Guaraná, eu peguei, fui e botei no copo dela, ela fez um escândalo dentro do restaurante, meu amigo, eu fiquei com vergonha, pai, eu não posso tomar cerveja, eu falei, Mariana, para de gritar, isso não é cerveja, tá maluca, é Guaraná, não é não, é cerveja, eu não posso tomar cerveja, falei, então me dá aqui, que eu vou tomar, então, fez um escândalo, eu fiquei todo mundo olhando assim, e eu com vergonha, e a Maia rindo, e eu não sabia o que eu fazia, eu falei, caraca, alguém vai vir brigar comigo aqui, que eu estou botando cerveja para a criança, pior que parece mesmo, cara, a garrafinha é igual, pior que é igual, porque a garrafinha é marrom, né, a menina veio, abriu e deixou ali, mas ela não colocou, eu fui ainda, queria agradar, botar no copo dela primeiro, que zebra que eu arrumei, e atenção, Guaraná Friburgo, fizemos uma baita propaganda, de 0800, ganhou marca, ganhou marca de pesada, e marca, arroba Guaraná Friburgo aí, a audiência está grande aí, todo mundo a marca aí, o Guaraná Friburgo, padrocínio no ar podcast, não ia ser nada mal, estamos abertos aí para conversar, bom hein, aprovadíssimo, tá, vou pegar mais um, só de sacanagem, vocês querem? A Maia está olhando lá, com o olho compridão, nos bastidores, depois vocês comem, por enquanto já está ao vivo, só eu que posso, aí muito bom mano, agora a hora que fica, aquele silêncio, a ASMR, eles mandam para a gente, um sanduíche a metro também cara, que é sensacional, fazer um ASMR aqui, enquanto isso, é bom comer também né, aí eu fico impressionado, como é que dá visualização em ASMR mano, Mariana assiste aquela porraria direto velho, eu não consigo entender, a mulher comendo fandangos, meu irmão, comendo fandangos velho, porra, você já come fandangos, você já fica com aquilo, creque creque creque, o tempo todo, você tem que ver os outros comerem, e ela assiste tá, e visualização estourada, vamos fazer um ASMR aí, é um podcast ASMR, estamos aqui fazendo um podcast ASMR, estamos aqui fazendo um podcast ASMR, não, não, é, coloca o seu fone, aproveita a experiência, faz um podcast, vai ter sucesso, tá comentando, a gente tá gostando, porque na moral, eu falo muito, não, top cara, eu tava, eu juro pra vocês, vou ser sincero, eu tava, assim, normalmente eu não fico pensando muito nessas coisas não, né, como eu disse, eu já sou sem vergonha por natureza, então, ah, vamos fazer vídeo, a gente não faz roteiro, não tem esse negócio, ah não, o que que vão falar, não, vou fazer vídeo sobre o que, ah, vamos fazer o vídeo do, do, igual hoje lá, o carro que a gente fez, o polo, suspensão do polo, então, beleza, liga a câmera, e faz o vídeo, é assim, normalmente sai de primeira, então, eu não fico pensando muito, cara, vai saindo, só que, numa situação dessa, eu tava meio apreensivo, porque, realmente, eu falo muito, e eu fico estendendo muitas coisas, eu não consigo ser muito objetivo, sabe, eu gosto de, eu fico detalhando, parado e falando, contando história, contando história, pra chegar num determinado lugar, eu faço uma volta danada, mas é legal do podcast, é justamente, ter essa liberdade, irmão, porque, por exemplo, programa de televisão, os caras gravam duas horas, pra ir pro ar, meia hora, vinte minutos, aqui não, aqui do jeito que você fala, vai pro pau, vai embora, não, mas tem que ser, entendeu, é isso, e mano, é legal isso aí também, porque a gente consegue mais, na situação que você tá falando, a gente consegue, consegue transmitir a emoção, na parada, velho, é o primeiro podcast, é o primeiro podcast, se Deus quiser, amém, e o Tiago, Tiago, seu parceiro, manda um beijo, na bunda magra do Guininho, ele mandou pra nós dois, ele mandou pra mim também, pior que tem uma foto, olha só, eu quando era moleque, não tinha noção mesmo não, sem juízo, tem uma foto, ele mandou no grupo, tem um grupo nosso né, eu, ele, Charles e o Mineiro, aí a foto, eu, a gente tava, de bobeira, aí paramos, os carros lá e tal, e tava o carro dele, o carro do Mineiro assim ó, aí eles foram tirar uma foto dos carros, na época era, era, filme ainda né, pá, não era digital, na hora que eles foram tirar a foto, eu pulei no meio dos carros, abaixei a calça assim ó, e não saiu a foto, eu com a bunda de fora velho, tem a foto até hoje, tem, por isso que ele tá mandando isso aí, por isso que ele tá mandando né, tem a foto lá, esse dia eu mandou no grupo a foto, eu lá com a bunda de fora, no meio do Passat e do Gol, quadrado, vivemos muitos momentos tá, nossa, que infância, eu tive uma infância maravilhosa, eu não posso reclamar de nada, 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 a infância, a adolescência, eu aproveitei muito cada momento, é porque, como eu disse né, eu sou acelerado, eu gosto de viver intensamente, o tempo todo cara, eu gosto de aproveitar, por exemplo, a gente tá aqui, eu gosto de viver esse momento, como se fosse um único, eu aproveitar cada detalhe, eu gosto de, de ver tudo que tá acontecendo, saber tudo que tá acontecendo em volta, eu não consigo simplesmente ir num lugar, só se for um lugar muito desagradável né, que aí você já fica logo querendo ir embora, mas é difícil de acontecer, então, eu gosto de viver, e eu vivei muito isso cara, muito, muito, com essa molecada aí, Tiago, Charles e o Mineiro, nós tivemos cada momento, cada história pra contar, que a gente senta pra conversar mano, tem horas de conversa, sabe, você tá maluco velho, a gente montou um equipamento, tinha de som de brincadeira, umas caixinhas de som, cada um deu um negócio e tal, montamos uma equipe, chamada Arma Som, que foi o pontapé pra virar DJ, a gente estudava junto, montamos aquelas caixinhas de som, a gente botava som, aí vai ter um aniversário do fulano, que dava, tipo assim, aniversário de um amigo que estudava na mesma sala, a gente pegava aquelas caixinhas de som, levava pra lá e botava, e isso foi evoluindo, evoluindo, compramos equipamento, montamos um equipamento melhorzinho, começamos a fazer casamento, aniversário, então quer dizer, a gente tava vivendo sempre junto, tudo junto, o tempo todo, aí depois, assim, quando eu fiquei mais velho, a gente, a gente viu que aquilo ali, já não era do suficiente pra gente, sabe, aniversário, casamento, não sei o que, e a gente começou a aprender a tocar de verdade, que a gente não sabia mixar, a gente aprendeu, então, a gente foi, e vendeu aquele equipamento todo, e a gente, a gente literalmente, todo mundo se transformou em DJ, porque, hoje em dia, assim, não tô julgando quem, hoje é fácil, porque você tem acesso à internet, à tecnologia, no computador, você consegue instalar um programa que você, sabe, mas antigamente era na raça, irmão, tinha que saber fazer, eu cheguei a aprender a tocar em vinil, tá ligado? Depois CD, mas assim, já tinha o CD, eu quis aprender a mexer no vinil, porque eu queria, a curiosidade de querer mexer, e aprendi, então, quer dizer, e como que você se vende, teoricamente, como você faz, igual hoje no Instagram, você vira público rapidamente, antigamente, como que as pessoas te conheciam? Para você ficar conhecido, tinha que ter uma fotinha, ter o nome num panfletinho de uma festa, entendeu? E a gente conseguiu isso, eu fiz, eu tive, o Thiago teve, o Charles teve, o Mineiro, todo mundo tocava, velho, todo mundo era DJ, tá ligado? Eu, assim, vamos dizer que eu, eu segui mais a carreira, porquanto, assim, eu sempre fui sem vergonha, como eu disse, falar, para mim nunca foi difícil, ah, tem mil pessoas aqui, pegar o microfone e falar, então eu tive essa vantagem, então eu consegui, ficar mais tempo, me dedicando aí, a isso do que eles, entendeu? Mas assim, a gente, todos nós, a gente tinha consciência que não ia viver daquilo, era só um momento mesmo, a diversão e tudo mais, usei aquilo ali, para poder realmente fazer um dinheiro, mas vou falar para você, mano, eu nem usava o dinheiro, porra, eu e Maia, vou falar, tá? Ó, a gente ia para a festa, por exemplo, uma das festas, uma das boates que eu trabalhei, quando era DJ, era no Country Club, chamava Prime, aí a gente namorava ainda, não tinha Mariana e tudo mais, tem até umas fotos aí no Facebook, ela era, quer dizer, entra no meu Facebook, veio ter o meu aniversário lá, meu irmão, eu era igual um cracudo, mano, dessa finura, fundo, sabe, eu não dormia, eu só tocava, minha vida era tocar, eu só queria saber disso, eu dormia de dia, e ficava acordando na noite, mano, Maia chegava, sexta-feira, a gente saia de casa, mano, e era virado o final de semana inteiro, velho, chegava na boate, eu tinha que receber 100, eu ia embora devendo 50, tá ligado? Na época, 100 reais ainda era dinheiro, vamos dizer assim, era assim, mano, ah não, tem que receber 150, eu saia devendo mais 50, porque eu chegava, eu e ela, ah não, vão tocar a cabine do DJ e tal, aí levava o equipamento, montava aquilo tudo e tal, não sei o que, aí ficava uma mesa aqui, não tinha ninguém na boate, já pegava um combo de vodka, já botava ali, pra eu e ela, tá? E a gente bebia o combo inteiro, doideira, mano, fora, antes disso, quando eu tocava na outra boate, que era no 746 American Bar, uma boate muito antiga lá, foi quando a gente começou realmente a namorar, a gente bebia uísque puro, mano, uma garrafa de uísque numa noite, pensa, mas não ficava loucão não, tá? Eu aprendi a tomar uísque com o dono da boate, ele me ensinou assim, porque não é você pegar e beber, tem igual vinho, tem todo um preparo e tudo mais, não da bebida, mas de você, então quer dizer, a gente não tinha esse negócio de, ah, tomar uísque com energética, energética era carão, mano, não tomava, tomava com água de coco, gelo de água de coco, aí tipo assim, eu comprava a garrafa de uísque, o gelo de água de coco eu ganhava lá da boate, porque eles não cobravam e tudo mais, e assim ia, Red Labo era uma garrafa, e embora, e depois embora pra casa, tá? Eu e ela, era assim, mano, no ritmo, pesado, mas assim, não fazia besteira, volto a dizer, mas a gente aproveitava muito, você tá maluco, velho, eu não tenho nada, não tenho arrependimento nenhum na minha vida, juro, já fui dono de boate, você tem noção que eu fui dono de uma boate? Eu conheci ela sim, montei uma boate lá em Cordeiro, meti o louco, falei, caralho, vou montar a boate, em Cordeiro, em Cordeiro, é porque a oportunidade surgiu, foi lá, mano, aí juntou eu, mas o Mineiro, o Charles e o Tiago, na época a gente já não, trabalhava junto, vamos dizer assim, né, aí o outro amigo, caraca, apareceu um ponto lá em Cordeiro e tal, lá não tem boate, mano, e a gente tava, tipo, na fissura, tava com 20 anos, sei lá, tá ligado? Pô, 20 anos eu tava voando, irmão, aceleradão, eu tava escalando, eu saía da festa, olha só que doideira, não, não escalava ainda não, não, é, tipo assim, ah, vamos fazer tal parada, vamos, arrumei o dinheiro, precisa de 3 mil de cada um, trabalhei com um desesperado, arrumei o dinheiro na hora, pô, virar dono de boate, irmão, pensa, sim, você tá maluco, durou 6 meses, bebia igual um maluco, zoava o plantão mais que todo mundo, não tinha como dar cedo, velho, era mais doido que o pessoal tava, era mais doido, mas era, pô, o segurança expulsava da da proibidade, você tem noção que eu, tipo assim, ah, não, que tem que calcular aqui, a entrada, a saída de dinheiro, eu falava, meu irmão, não quero saber disso não, você desenrola aí, meu negócio é eu fazer a festa acontecer, olha que juiz, tipo assim, empreendedor nunca, nada, eu nunca fui empreendedor, velho, eu trabalho, eu fazia as paradas porque eu precisava, eu gostava, eu tinha que ter mais, tipo assim, eu preciso de mais dinheiro, vou trabalhar mais, tá ligado, eu quero mais coisa, eu quero comprar tal parada, então eu vou trabalhar mais, eu não fui empreendedor, se eu falar que eu fui empreendedor, tipo, ah não, eu tô ganhando X, calculando, e matemática, tá ligado, nunca fui, nunca, eu, tipo assim, é, eu fazia porque eu precisava, tá ligado, não, eu preciso de mais, então eu vou fazer mais, eu preciso de mais, então eu vou fazer mais, mano, eu preciso, caraca, é, por exemplo, eu comecei a pensar nisso, depois que eu já tava mais velho, a gente já tava namorando mais, aí você começa, pô, não, tem que pagar as contas, tal, não sei o que, aí eu tava trabalhando na loja lá, que eu falei nessa época, então o meu dinheiro da loja, eu usava, eu não tava grávida, eu não tava morando, o dinheiro da loja eu usava pra pagar minhas contas fixas que eu tinha, a prestação do carro que eu comprei, tipo assim, um cartão de crédito, tal, com o meu salário, e o dinheiro que eu fazia extra, era pra me aproveitar, mano, era pra sair, pra sair não, porque eu não gastava dinheiro pra sair, né, eu entrava nas festas de graça, todo mundo me conhecia por causa de Diego e Ninh, mas assim, vou botar gasolina no carro pra comprar combo, pra poder a gente, sei lá, fazer qualquer parada, eu usava o dinheiro pra isso, entendeu? Então quer dizer, eu sempre pensei assim, não, tem que ter o meu lá pra minha diversão, beleza, então eu vou trabalhar mais pra conquistar aquilo ali, agora se eu falar que eu sempre tive mente empreendedora, isso é mentira, se eu falar isso é mentira, mentira, mas eu sempre tive disposição pra trabalhar, nunca fiquei sentado esperando, ah não, tá bom isso aqui, pra mim nunca tá bom, pra mim sempre pode vir mais, tá ligado? Em relação, eu penso muito mais na questão de vir mais, é, a questão da conquista, a questão da experiência, como eu disse, de você poder fazer mais coisa, do que ganhar mais dinheiro, entendeu? Eu não consigo trabalhar pra ganhar mais dinheiro, eu consigo trabalhar pra ganhar mais, pra me poder fazer determinada coisa, entendeu? Assim, eu penso muito nisso, eu vivo muito assim, aí, a caixa, caraca, a Tiago mandou, a foto, do equipamento de som, arma som, é isso aí, esse aí era o nosso equipamento de som, maneiro, hein? Eu que desenhei as letrinhas aí na época, eu falei, eu tocava, fazia paulianografia, legal, tá escrito na tela, caixa, tinha uma telinha na frente, dos alto-falantes, pra proteger, que maneiro, e vocês levavam pra todo lugar, que fosse fazer o show, é, a pessoa pagava o frete, por exemplo, aniversário de 15 anos, em tal lugar, ó, o frete é por sua conta, aí a gente contratava um fretezinho e tal, porque a gente não tinha carro, não tinha nada na época, maneiro do mar, muito maneiro, cara, arma som, arma som, gostei do nome, maneiro, maneiro, o nome eu acho que foi Thiago que criou, maneiro o nome, mano, e zero, veio de onde? Então, quando eu comecei lá na garagem, eu, a ideia veio assim, de estalo, foi meio que de sopetão, por quê? A gente fala que o carro mais baixo é zero, é zerado, né, zero, zero, porque ele encosta no chão, é zero milímetro do chão, e quando você faz uma parada e fica bom, você fala, pô, ficou zero, e daí que surgiu a ideia, entendeu? Aí eu chamei um amigo que, tipo assim, estudou com a gente também, que é o Cadu, forte abraço se ele estiver online aí, hoje ele design, sempre foi, ele sempre foi design gráfico, ele sempre trabalhou com isso assim, desde quando a gente é moleque, ele sempre foi de parra, de criar essas paradas assim, aí eu falei pra ele, eu falei, Cadu, faz um adesivo aí pra mim, um logo com adesivo, tá ligado? Eu sempre achei maneiro o marketing, apesar de nunca ter estudado o marketing, mas na minha mente, eu sempre criei muitas estratégias de marketing, tá ligado? Da pessoa ver aquilo ali, psicologicamente, ela entender o que significa, pra que serve, eu sempre, isso foi uma coisa que sempre me atraiu, e eu pensei nessa situação, falei, pô, isso é uma sacada, funciona, aí eu troquei uma ideia com ele, aí ele foi, e criou três logos pra mim, eu bati o logo nessa, eu bati o, nessa que a gente usa até hoje, que o zero é uma logo que ele criou, e o O da zero é um zero mesmo, por isso tem um risco no meio, que é o nada, é o símbolo de nada, né? Aí, ele fez e mandou, e eu sempre falei com ele, falei, irmão, eu quero branco e laranja, ele, bom, vou botar vermelho e azul, não, eu quero branco e laranja, eu quero laranja, antes da zero, de criar logo da zero, eu não sei porque, eu sempre gostei da cor laranja, tá ligado? Eu lembro que quando eu tinha uma 147, quando eu era DJ, não mexia com o carro ainda, o meu pai, tipo assim, ele comprou pra ele automaticamente, mas eu usava mais o carro, e acabou que era minha, e tinha uma onda de pintar cubo, e o cubo e a pinça de freio do carro de colorido, todo mundo pintava de vermelho, todo mundo pintava de vermelho, eu falei, cara, se eu vou botar um laranja, aí foi exatamente esse tom de laranja, não aquele laranja florescente, que eu não gosto, foi um laranja mais, vamos dizer assim, mais agressivo, que é um laranja mais fechadão, mais forte, pintei, aí eu lembro que o Mineiro Charles, e o Tietchan, ficam me zoando, que ia ficar cafona, que ia ficar feio, só que eles imaginavam um laranja florescente, aí eu peguei um mais fechadão, mais abóbora mesmo, e pintei, caraca, ficou bonitona, você via lá no fundo da roda assim, quer dizer, eu sempre gostei, não sei porque do laranja, mas uma coisa que me chamou a atenção, aí ele fez a logo, e eu bati o olho, falei, caraca é essa, aí ele fez o adesivo, aí eu comecei, aí fez tipo, na época era caro, pô, plotter, fiz dez adesivinhos, aí tipo assim, o molecado ia lá, pegava o amortecedor comigo, falava, pô, adesivinho aí, aí botava no carro lá, eu lembro que, um das pessoas que mais, que usou o adesivo mesmo assim, botou, pás, caraca, que nego passava, ficava olhando, foi o André Marreto, que é mecânico também, parceiraço nosso aí, ele tinha um golfe, sapão, na época, golfe sapão, era fenômeno, e baixo, eu fiz a suspensão, ele foi, meteu o adesivo no para-bris, no canto do para-bris assim, na lateral, ele botou em pé, ele que inventou, todo mundo botava assim, deitado, ele foi, botou o zero, a logo laranja, pra cima, e botou em pé, no cantinho assim, mano, quando eu vi o carro vindo de frente, ficou maneiraço, aí eu falei com ele, caraca, eu vou adotar esse padrão, todo mundo que pediu adesivo, eu vou pedir pra colar nessa forma, quer dizer, é uma estratégia de marketing, quando você vier, ver vindo de longe, não importa o que tá escrito, se for branco e laranja, tu vai achar que é zero, tá ligado? Aí foi que todo mundo começou a fazer, botou o adesivo em pé, em pé, em pé, em pé, em pé, todo mundo, chegava no encontro, eu via vários carros com adesivo da zero, assim, em pé, com a logo laranja pra cima, e cada, e era zero amortecedores especiais, tá ligado? Conforme a marca foi crescendo, e foi ficando conhecida, eu tirei o amortecedor, era zero amortecedor especiais, o chão é o limite, que era o slogan, o chão é o limite, isso era no cartão e tudo mais, no adesivo eu não botava o chão é o limite, mas eu botava o amortecedor especiais, conforme a marca foi crescendo, as pessoas foram conhecendo, eu fui secando a marca, pra não ficar poluído, quer dizer, é a estratégia de marketing, que eu fui usando, e isso eu já vinha planejando, eu ficava pensando assim, caraca, será que um dia eu vou poder usar só isso aqui? Eu pensava nisso, quando eu criei o adesivo, você tem noção que eu já pensava nisso? Será que um dia eu vou poder usar só isso aqui, os outros vão bater o olho e vão saber o que é? Porra, tem que estar muito conhecido, eu ficava, e me iludia com isso, ao mesmo tempo me motivava, aí eu fui e tirei o chão é o limite, aí depois eu fui e tirei o amortecedor especiais, hoje eu só uso zero, eu não preciso usar mais nada, se eu botar um adesivo hoje num carro branco e laranja, pode estar escrito Coca-Cola, irmão, tu vai ver de longe, caraca, o adesivo dá zero, por quê? Tá no carro, e é um automotivo, é uma linha automotiva, tá ligado? Hoje a gente usa, tem adesivo que é só isso aqui. Eu falava isso que eu tava ali agora, você vê um carro na rua, vê o símbolozinho, você já sabe que dá zero, não tem nem conteúdo. Caraca, eu acho muito maneiro essa evolução, eu nunca pensei, eu nunca pensei que eu ia chegar nesse ponto, tá ligado? Mas eu já imaginava, eu já almejava isso, eu já queria isso. Tem outro lá, tem outro lá, pode deixar aí. Mas, e você tem aí a camisa, tem o boné, você tem loja da Zero, cara, ou já pensa em fazer, como que é? Então, cara, isso é uma ideia que eu tenho, hoje, a gente tem camisa da Zero, pra vender, que a gente leva pros encontros, a gente chama mais de souvenir, não é nem uma linha de roupa, tem a camisa, tem boné, tem chaveiro, tem adesivo, que a gente leva pros encontros, quando a gente vai no encontro, a gente leva uma tendona, tem uma tendona maneira lá da Zero, a gente bota pra vender, pra ajudar no custo da viagem. Então, quer dizer, fica maneiro, porque aí paga gasolina e tudo mais. Mas assim, hoje, vou dar até um spoilerzinho pra galera, que a gente já fez até uma enquete no Instagram, tem um amigo nosso, chama Panta, o apelido dele é Panta, Panta Leão. Mano, pessoa fenomenal também. Tipo assim, virou amigo, parece que eu conheço o cara há anos. Ele é lá de Maricá, mas assim, a criação dele é em Niterói, ele é surfista, tá ligado? Apaixonado em Carrebaixado, apaixonado. Mano, ele é, tipo assim, acho maneiro, que ele é mais da minha idade, assim, mais velho um pouco, tá ligado? Eu tenho, pode não parecer, mas eu tenho 37, mano, tá ligado? Já rodei muito, só que tratado no Monange, aí fica tranquilão, não parece que tem 37, né? Tem gente que, é sério, agora sem brincadeira, tem gente que eu falo que tem 37 anos, eu falo, não é possível, não sei o que, tem gente que fala, pô, tem 30, mas tem 20 e pouco. 27. Eu tenho 37, mano, 37. É engraçado que quando, às vezes eu vou contar a história para os outros, os outros ficam assim, pô, mas tu já viu isso tudo? Como é que eu posso? Quantos anos você tem? Pô, 37, mano, porque, tipo assim, é muita coisa que eu já fiz para pouco tempo, não tem como realmente. Então, o Panta, ele tem uma linha de surfwear, tá ligado? Uma linha de roupa, maneiraça, ele me convidou para fazer uma linha exclusiva da Zero, tá ligado? Ele desenvolveu, a gente pegou umas fotos, inclusive da Blaze em preto e branco, e ele desenvolveu um formato maneirasso, com a Lugo da Zero também, e a gente está para botar isso em prática, então, quer dizer, vai ser a marca dele, com uma linha da Zero, entendeu? maneirasso, tipo, a gente ainda está estudando ainda, porque a gente quer, a hora que a gente lançar, a gente quer uma coleção que tenha uma variedade maneira, que a pessoa não use aquilo simplesmente, como uma roupa da Oficina ou da Zero, mas uma roupa que dá para usar para sair para qualquer parada, entendeu? Tem uma foto da Blaze em preto e branco, que a gente tirou até lá em BH, foi o Léo que tirou a foto, não foi? Léo é um fotógrafo, forte abraço para o Léo aí, um fotógrafo fenomenal, registrou várias imagens fantásticas da Blaze, então, a gente usou a foto dele como base, e o Panta, a arte dele, como design lá, gráfico da roupa, ele fez uma montagem maneira, ele botou a logo, porque tem um adesivo na Blaze, que eu uso no vidro traseiro, tipo assim, eu também sou bem sutil com esse tipo de parada, eu não gosto de muito adesivo, igual o meu carro tem um adesivo da Zero pequenininho, eu não preciso botar um adesivão, grandão, a Blaze eu fiz um, que ele é só a linha, não é o Zero vazado, então é uma linha muito fina, escrito Zero, cada letra é como se fosse feito com a caneta assim, então quer dizer, só que ela é grande, está cobrindo o vidro inteiro, sei lá, uns 15 centímetros de altura, o vidro inteiro, e ficou, aí eu fiz Zero Metalworks, porque aquele carro não é só suspensão, é a fabricação completa, tanto de funilaria, quanto da modificação do chassi, quanto suspensão, e tudo mais, então eu fiz Zero Metalworks, botei, foi o primeiro Metalworks, o adesivo escrito Metalworks que eu usei, eu botei na Blaze, então, a ideia veio dele, ele viu o adesivo, ele fez uma logo da Zero, igual adesivo, só uma linha muito sutil, fina, então ficou uma parada, não fica agressivo para você usar, porque a foto está em preto e branco, não é uma parada muito chamativa, e a logo está em preto e branco, só o Zero está laranja, só aquela linha muito fininha, e a gente, aí eu falei, pô, todas as imagens que você usar, que for botar logo, a logo tem que ser assim, os outros tem que saber que é da Zero, mas não precisa gritar para os outros que é da Zero, exatamente, para poder usar de uma forma, padrão aí, sair, tudo mais, entendeu, a gente está selecionando as imagens, aí eu quero botar uma imagem da CNC cortando, tudo em preto e branco, tudo em branco, a gente vai fazer também uma enquete aí, já vou dar um spoilerzinho para a galera, de alguns carros de clientes, aí a gente vai fazer votação, e o carro que ganhar, a gente vai usar também a imagem como base para uma camisa lá e tal, a gente está na, entendeu, mas eu não sei se eu tenho vontade para fazer uma linha de roupa, por exemplo, da Zero, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu, eu não quero criar uma confecção, vamos dizer assim, eu vou falir a confecção, porque eu não tenho nada de confecção, eu acho legal fazer algo tipo assim, especial, sabe, algo comemorativo, aí você lança uma parada comemorativo, lançou, comprou, acabou, espera a próxima, entendeu, porque acaba também dando esse incentivo, porque existe um motivo, exatamente, ó galera, tal dia vamos lançar tal coisa, é isso aqui, tal, comprou, é isso aí que tem, acabou, acabou, aí espera a próxima, quando eu tiver uma próxima, o souvenir, como eu falei que é a camisa, a gente usa padrão, que essa aqui é a padrão, que a gente usa lá na oficina para trabalhar também, é esse modelo, e tem mulher cadinha de carro baixo, está escrito Zero, pequenininho aqui, mulher cadinha de carro baixo atrás, então essa e o boné também que a gente usa, esse aí é o padrão que a gente usa, boné maneiro, é, boné maneiro, para vender nos encontros, entendeu, porque a camisa que a gente usa lá na oficina, é a roupa que a gente usa na oficina, que a galera acompanha todo dia, dia a dia, então ela quer ter uma igual, agora essa linha do Panta, como eu falei, vai ser nessa pegada aí, vai ser tipo, uma linha que vai ter um limite, e vai acabar, depois a gente vai criar outra, entendeu, então quem tem aquela linha da blaze, pode ser que sei lá, for 100 peças daquela, depois não vai ter mais, depois vai ser de outra coisa, acaba que entra na mesma pegada do resgate, do resgate, exclusividade, exclusividade, você só vai ter aquela ali e pronto, cara, pô, é maneiro, é maneiro, personalização, e tem que ser uma parada com a sua cara, tem que ser tipo assim, é o Guinin, lá da Zero, que agora você tem, porra, uma camisa, uma parada, por incrível que eu pareça, eu botei uma imagem lá para votação, uma imagem da blaze, e uma imagem da blaze, com o Guinin em pé, eu em pé lá, com a foto que a gente tirou também, maneiro, a blaze também no plano de fundo assim, tá, a galera votou na blaze sozinha, fiquei triste, tá, eu pensei que ia falar assim, não, porra, a galera escolheu, teve mais votação só na blaze sozinha, porra, sem moral mesmo, não, mas tá bom, pelo menos fui eu que fiz a blaze, muito maneiro, muito maneiro, fiquei tristão, mas vou, ganhei, vou, sai na camisa, todo mundo sai na camisa, eu em pé, a zola bonitão, tururum, não foi dessa vez, não foi dessa vez não, e aí meu mano, quais são os seus planos de futuro também, cara, tanto como oficina, como agora, com o Metal Orbs aí também, é então, eu tenho, eu tenho planos assim de, cara, como eu falei, eu não paro, né, tô na correria, o tempo todo, tô na corrida, então, hoje, a gente até fornece peças para as outras oficinas, quero mandar um forte abraço para o Vitinho Alpino, que é um parceiraço nosso, fenomenal, o Dog, que eu brinco com ele também, nem vou falar que eu brinco com ele, porque senão tem gente que pode até nem gostar, mas, Dog, tamo junto, meu irmãozão também, é, temos também, é, hoje o Max, né, tá também comprando peça com a gente lá, forte abraço aí para a galera da Max, Soul, que deve, não sei se estão assistindo aí também, lá da cidade, estão comprando peças com a gente, e várias outras pessoas aí que compram amortecedores com a gente, quero mandar um forte abraço para o meu irmãozão também, Boy, que hoje ele já trabalhou muito tempo com a linha automotiva, modificação, mas ele tá trabalhando hoje mais com relacionado a motos, que ele hoje, ele tá, é, fazendo personalização de moto, quadriciclo, que ele trabalha também, entretenimento, em eventos, fazendo manobra, tudo mais, ele é de Macaé, e ele foi um dos caras, que me ajudou a dar um salto muito grande, que ele difundiu a minha marca em Macaé, na época Macaé pra mim era muito longe, muito longe, e das hoje de Macaé era impossível chegar, por causa da distância e tudo mais, e lá já tinha oficinas que trabalhavam com isso, então ele foi o cara que chegou lá e falou, não irmão, vou te levar pra lá e tal, e foi, eu agradeço demais a ele, se não fosse ele, tá maluco velho, se não fosse eu também, nem sei o que seria dele, tá, que é virar bandido, que é maluco, tem juízo não, graças a Deus, a Natália botou ele no rumo, ele hoje tá trocando, tem não, é, psicopata mesmo, mas eu amo aquele moleque de paixão, então quer dizer, a gente tem a parceria com outras empresas, a gente não trabalha sozinho, como eu te falei, antigamente tinha a Richie, hoje em dia não tem, trabalha todo mundo da mesma direção, né, e eu tenho a vontade, eu vou até abrir isso pra mulher cada aí, eu tenho a vontade, porque tipo assim, como eu disse, eu tenho, eu tive consciência que eu não ia viver de DJ, certo? Eu tenho consciência que pode chegar, pode chegar, um ponto, que eu vou ficar velho, mano, eu não posso aceitar que eu vou ser o guinim da zero pro resto da vida, vou sempre o guinim da zero, né, da mulher caliente de carro baixo, mas vai chegar um momento que eu vou ter que dar uma freadinha, ou mudar alguma coisa, tá ligado? Eu tenho que pensar nisso também, eu não posso viver, tipo assim, a Deus dará e seja o que Deus quiser, e como a evolução vem e eu não vou parar, não vou, mano, eu posso frear, posso terminar, mas não parar, não vou, se Deus permitir, eu vou estar constantemente em movimento, então, o que que acontece? Eu quero entrar numa linha que eu já tinha vontade, a Blazer foi uma das motivações que me deu, porque eu fiz e deu certo, funcionou, tá ligado? Então, quando eu conheci o Daniel, que eu falei que ele pediu o projeto, ele lá de São Paulo faz as picape lá, que eu conheci, que ele pediu o cavalete lá e tal, não sei o que, me deu mais motivação ainda na ideia que eu já tinha, que é entrar no mundo de carros antigos modificados, existe a linha dos carros antigos de colecionador, que são os carros, né, placa preta, tudo mais, mas dentro dos carros antigos existe uma linha, customizada, customizada, agressiva, irmão, troço mesmo cabuloso, tanto é que hoje tem a Koi Garage no Brasil, que é referência mundial, você acompanha, já viu? Não, ainda não. Depois, se você tiver oportunidade, você entra lá no Instagram, olha, Koi Garage, irmão, os caras fabricam carros de um milhão de reais, tá ligado? Os caras são reconhecidos internacionalmente, dentro do mundo, tipo assim, uma parada que todo mundo achava, como eu achava que era impossível ter uma CNC, dentro da oficina que eu só vejo na Discovery Turbo, eu também achava que do Brasil era impotente, não tinha capacidade para ser comparado à customização americana, igual que a gente vê na Discovery Turbo, que era as porra impecáveis e tal, e hoje eu sei que aquilo ali, mano, é tipo assim, está no alcance, vai depender da determinação, certo? Então, a Koi já é uma referência, eu já vejo eles como referência, eu já tiro como referência, eu não quero ser uma Koi Garage, mas eu quero entrar, eu costumo brincar que é assim, cada segmento tem um tubo, um cano, tem gente que vive de negócio, só de rolo, já viu? Deve ter um amigo, tem um amigo que vive de rolo, não trabalha, só vive de rolo, e vive bem, tá ligado? Ele sempre consegue um carro mais barato, ele sempre consegue vender um carro bem, sabe por quê? Ele está dentro do cano dele, mano, não adianta tu querer entrar, não adianta tu querer, caraca, o cara arruma carro fácil, eu vou tentar arrumar também, tu não vai conseguir, tu está em outro cano, aquele cano ali, ele e vários amigos dele, que é do mesmo segmento, está dentro daquele tubo ali, correndo ali dentro, eu estou dentro do tubo da suspensão, não estou? Então, toda hora eu tenho lá na oficina, suspensão, ah, que nego vende barato, por quê? Eu sou do segmento, nego me oferece e tal, não sei o quê, às vezes tem um cliente querendo uma suspensão, ah, eu particularmente não gosto desse tipo de peça usada, tá ligado? Assim, para oferecer para o cliente, se eu pegar para mim e usar, beleza, eu vou fazer uma revisão e tal, mas eu vou estar consciente que pode dar problema, mas para revender uma parada usada assim, tem que, a pessoa tem que pelo menos entender um pouco, para ela poder fazer a revisão, e estar apta a se der uma manutenção, ela mesmo fazer. Então, quer dizer, aparece para mim, roda barata, pneu, carro, tudo assim, modificado, porque eu estou dentro daquele tubo, tá ligado? Então, quer dizer, eu tenho um DJ, o cara consegue ingresso fácil, consegue as coisas, ele está dentro daquele tubo, então, eu estou no tubo da mulher cadeira de carro baixo, eu quero um momento, pelo menos, tá caindo, escorregando na beiradinha do tubo dos carros antigos, modificados, eu não quero o original, paca preta, para mim não serve, volto a dizer, eu gosto de fazer, modificar, cortar, criar, então, eu quero futuramente, se Deus permitir, se Deus quiser, eu quero estar entrando nessa linha, por quê? Está chegando uma molecada nova agora, molecada com a cabeça muito mais aberta do que eu tinha quando eu comecei a mexer com o carro rebaixado, certo? Eu vejo a molecada, em um ano, mexendo em carro, fazendo mais coisa do que eu fiz em cinco anos, tá ligado? Por quê? Informação, eles já estão dentro do meio, hoje, uma mulher que diz cinco anos de idade, já está vendo vídeo de carro na internet, eu não te vi isso, então, é natural que ele evolua mais rápido, então, eu sei que vai chegar o momento, que eu vou ter que frear, eu vou estar correndo, mas, e se eu quiser trocar de estrada, eu posso continuar correndo em outra estrada, não preciso continuar correndo naquela ali, tá ligado? Aí, o que vai acontecer? Quem está correndo aqui atrás, vai passar, e eu vou correndo em outra, entendeu? Então, eu tenho consciência disso, eu quero seguir nessa linha, futuramente, eu quero entrar dentro dessa linha, eu quero montar picapes antigas e modificadas, carros antigos e modificados, tá ligado? Por quê? É um mercado muito específico, um cliente que quer montar um carro desse, não é, não tem tanta rotatividade quanto um carro de passeio, por quê? Hoje, chega um cliente lá na oficina, quer montar um carro, ele quer montar um carro, tem cliente que chega lá preocupado com depois, para voltar para o original, porra, tem como fazer para depois eu precisar botar o original? Uma grande maioria é assim, por quê? Ele quer aquele momento, aquele carro ali, depois ele quer trocar, ele original, de repente, ele acha que é mais fácil de vender, então, tem isso, então, você fica meio que limitado, dentro, então, o carro antigo modificado, ele não tem limite, e o cliente é muito específico, ele quer aquilo ali, ele quer daquele jeito, você vai fazer aquilo ali, então, é um cara muito específico, você vai ficar muito mais tempo fazendo um projeto, só que ele vai pagar o valor que tem que ser pago, e vai ficar feliz da vida com aquilo ali, porque ele não vai querer voltar para o original, ele vai querer aquilo ali, ele quer aquilo, depois, se ele vender em algum momento, ele vai vender personalizado, realmente customizado, entendeu? Então, quer dizer, eu penso futuramente, se Deus quiser, eu quero entrar nessa linha, começar, porque eu já me estruturei para isso, em relação a oficina, ferramentas e tudo mais, então, eu tenho, hoje, eu me sinto capacitado para poder entrar, como eu fiz a Blaze, deu um resultado muito bom, eu acho que eu posso começar, não estou falando que eu vou bater de frente com ninguém que já está na linha, porque é impossível, o cara já vai estar lá, então, depois que eu conheci o Daniel, que é isso que eu estou te falando, a gente conversou muito, ele falou para mim, falou, pô, você está dando uma hora, cara, você já era para estar fazendo isso paralelamente, junto com o seu serviço, porque, pô, o que eu vi estou fazendo aí, eu vejo profissionais, que já são desse segmento que eu faço, que às vezes, tem que terceirizar muito mais coisas do que você aí, você já tem capacidade, então, isso me motivou, porque eu achava que eu ia ter que esperar mais, que eu ia ter que crescer mais e tudo mais, volto a dizer, isso não é um momento, eu não vou fazer isso agora, eu penso isso por um futuro, só que ele me motivou de uma maneira que eu já estou feliz, eu vejo que eu estou capacitado profissionalmente. O futuro vai ser mais próximo do que você imaginava. Do que eu imaginava, porque eu já estou capacitado, eu já tenho estrutura, então, quer dizer, eu vou esperar a hora chegar, porque a hora ainda não é agora, entendeu? É porque ainda não chegou a hora, né? Na hora que chegar vai ser a hora. Mas, vamos dizer, o futuro, a Deus pertence, mas eu estou, a minha meta é essa aí, chegar nesse ponto, entendeu? Não vou abandonar a mulher cadilho de carro baixo, Deus me livre, vocês nem pensem nisso, eu vou fazer isso paralelamente, entendeu? Eu quero entrar nessa linha, para se um dia eu tiver que realmente mudar de direção, eu já vou estar estruturado desse lado. Não abandonar, não parar e virar, isso é impossível, tá? Até eu vou dar um conselho aqui, eu vou falar isso de abandonar, dar um conselho para a galera que tem vontade de montar um negócio. Eu vejo muita gente assim que faz curso, às vezes, de sebrar, alguma parada sobre empreendedorismo, as pessoas, tipo assim, eu já vi gente quebrar a cara com isso, tá? Pegar um empréstimo, porque eu quero montar uma padaria. A pessoa vai, pega um empréstimo, aluga um lugar, num ponto bonzão, gasta um dinheiro de reforma, e monta a padaria. Beleza. Ela tem um ponto maneiro, ela tem uma estrutura maneira, mas ela ainda não ganhou credibilidade, mano. Isso é muito arriscado. Eu falo isso por experiência própria, sabe por quê? Eu ganhei credibilidade para depois começar a querer montar o negócio. Como? Eu comecei a fazer dentro da minha garagem. Um amigo falou para o outro, que falou para o outro, que falou para o outro, até que chegou um ponto que eu não dava conta mais de fazer dentro da minha garagem. Aí eu comecei a pensar em aumentar gradativamente. Então você quer montar um negócio, seja de qualquer segmento que for, você não abandona seu trabalho para poder fazer isso, faz isso paralelamente. Mano, faz depois da hora, fica até meia-noite, eu vejo gente que faz lembrancinha de aniversário, o cara chega depois da hora do serviço. Eu vi esses dias um casal de idoso, que eles fazem, sabe o quê? Convite de casamento, irmão. À mão. E o papel que eles usam para fazer o convite é reciclado. Eles usam cana-de-açúcar, jornal velho, bate tudo no liquidificador, fabrica o papel e faz à mão. É um trabalho muito específico, inclusive. Sabe o que acontecia? Antes deles se aposentarem, eles começaram a fazer isso. Fazia. Ficava acordado até meia-noite, uma hora da manhã, escrevia com aquela letra bonitona também, a gente tinha o dom, né? Tudo bem, só um exemplo. E fazia um a um, à mão, você imagina, fazia duzentos, tinha que bater o papel lá no liquidificador, botar, secar, cortar tudo bonitinho, fazê-la assim, fazer o sequer, escrevia à mão, com a canetinha de pena. E fazia. eles se aposentaram e, tipo assim, não dava mais conta de fazer, mano. Tá ligado? Diferente, né? Abandonar, eles se aposentaram porque eles quiseram, porque já não dava mais conta e continuaram fazendo aquilo. Só que eles não contrataram ninguém pra fazer, eles continuaram fazendo no ritmo deles. Mas assim, eu tô dizendo que eles começaram de brincadeira a fazer por um amigo e deu certo, fez por outro amigo, então eles fizeram aquilo ali depois da hora deles e foram se dedicando e dedicando até o momento que eles não davam mais conta e eles tiveram que sair do emprego deles. E, tipo assim, por coincidência, já tava meio que pronto se aposentar e ficaram lá. Olha só a visão, mano. E hoje eles ficam lá fazendo... Tá ligado? Então, pra um cara aí, às vezes que, por exemplo, tosa de cachorro. Tem gente que é apaixonada em cachorro. Por que você não pode? Se você gosta do animal, se você é apaixonado, por que você não pode se dedicar naquilo ali? Só que você não vai largar seu emprego pra montar um pet shop do dia pra noite. Você não tem credibilidade, irmão. Você tem que fazer o quê? Você chama o vizinho que tem um cachorro lá e fala aí, irmão, vou dar banho no seu cachorro aí. Me dá aí de graça. Faz de graça pro teu amigo, mano. Até você, uma pessoa chegar e falar assim, caraca, ficou muito bom. Aí você vai, aí vai falar pro outro que vai falar pro outro até o momento que você não der conta mais. Aí você vai ver que você tá preparado pra montar o seu negócio. Não adianta querer. pegar empréstimo, vender carro, arrumar dinheiro emprestado, querer alugar uma loja no centro da cidade, a mais bonita que tem, injetar 200 mil lá e reformar, fazer tudo o que você quer e não tem credibilidade. Aí tem uma senhora, aí tipo assim, o cara monta uma confeitaria da Marpica. Tem uma senhora lá no alto do morro que faz bolo em casa, que já faz bolo há 20 anos. Tu vai comprar com quem, mano? Não? Tá maluco? Falaram que o bolo da senhora, tu vai subir 200 degrau, vai pular, tem cachorro, tem que perguntar se o cachorro tá preso pra entrar. Mas o bolo dela não é pica? Ela não tem credibilidade? Exatamente. Tu vai pagar mais caro no bolo dela, vai subir 200 degrau, vai se desviar de cachorro, mas vai lá. Vai. Então, É a credibilidade. É a credibilidade. Tem que criar credibilidade pra depois querer aumentar, crescer, evoluir, tá ligado? Mas, não fica, tem que ter determinação, fica sentado esperando não. Se não der certo, faz outra coisa. Não, fica parado não, mova-se. É, mano. Isso aí é logo da Nike, né, mano? É, mano. Não, e, tem que ser, mano. É legal demais. Mexa, Nike podia dar um morão aí. Em breve, zero no tênis também. Você tá maluco? Imagina, ela só é erjota, laranja, com a loucura, Brasil. Tá vendo? Erguinim. Não vai ser erjota, não. Em vez de ser ele enterrando assim, vai ser assim, ó. Você tá maluco? Você é marketing de milhões, tá? Tá vendo? Dropship, olha aí, pra galera que não sabe o que é dropship aí, pesquisa aí. Já tô investindo nisso, tá? Hoje mesmo eu tava fazendo uma reunião lá na oficina sobre isso. Com o Vitinho Knight. O Vitinho Knight foi um funcionário meu. Funcionário. Deve me lhe falar isso. Até feio. Eu falo isso, chega a me agulinar. Começou a trabalhar comigo 14 anos na primeira lojinha. Trabalhou, trabalhou, trabalhou anos, 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 anos. eu nunca vi Vitinho trabalhar, eu nunca vi ele trabalhar não, em qualquer momento que for, de cara feia. Eu nunca vi ele de cara feia. Você pode perguntar pra qualquer um que você conhece o Vitinho. Eu nunca vi ele de cara feia, eu nunca vi ele chegar na oficina de cara feia. Ele, se ele tiver puto, ele deve rir, velho. Impressionante. Na moral, meu amigo, pô, ele foi pra lá pra oficina uma criança. Trabalhou comigo muito tempo, chegou um dia e falou, pô, Guilherme, vou ter que sair fora. Eu fiquei muito triste, mas fiquei feliz porque era a evolução da vida dele, né? Entrou pra faculdade, hoje ele é programador, ainda não se formou, mas ele é pica no que ele faz. Aí você vê, chamei ele lá na oficina porque eu quero montar um site. Tá ligado? Olha que doideiro, mano. Liguei pra ele, na hora do almoço, hoje de tarde, ele foi lá, caderno, começou a desenhar, como você quer o site assim, não sei o que, não sei o que lá, olha que loucura, mano. Trabalhou comigo lá, debaixo de carro, todo sujo, arrancando roda e era uma máquina pra trabalhar, tá? Nunca reclamou de nada, irmão. Falasse com ele, ó, tem que subir na escada ali que tem que limpar o teto de cabeça pra baixo. Não vão lá então. E aí? E foi assim, mano. Tá ligado? É um exemplo pra mim, aquele moleque. Doideira. Trabalhou, 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 um dia chegou, conversou comigo, falou que ia embora, mas também não fica muito tempo sem ir lá na oficina ver a gente, tá ligado? Sempre tá lá, abraça, rir, pega no colo. Hoje o moleque tá com 120 quilos, irmão. É um monstro gigante, uma barroca desse tamanho, porque ele sempre teve um biotipo grande, tá ligado? A gente zoa que ele é gordo, mas ele não é gordo, é porque ele é barrudo, ele é muito grande, ele tem um braço dessa grossura, velho. A perna assim, ó, tá ligado? Eu falava, caraca, eu te pegava no colo, mano, agora você que me pega no colo, eu pulo nas costas dele, segura, ele parece que eu tô de mochila, ele fala assim, na moral, aí eu te liguei pra ele na hora do almoço, cara, que tive uma ideia, que fenomenal e tal, não sei o que, não sei o que, quem deu a ideia foi o Dom Rafael, corta meu cabelo, tava cortando o cabelo, a gente trocando ideia, ele falou assim, mano, você tinha que fazer dropship, velho, você tá viajando, você tá perdendo tempo, você tem que aproveitar teu marketing e tal, não sei o que, pra usar essa publicidade pras empresas que fecham contigo, e tal, não sei o que, eu cortando o cabelo, a gente conversando, olha que onda, mas é, tá entendendo? Eu falei, caraca, pior que é mesmo e tal, não sei o que, aí ele falou assim, tu tinha que montar um site e um aplicativo, eu falei, aplicativo não dá, mas eu conheço quem monta site, fui almoçar hoje, liguei pro Vitinho, qual é Vitinho? Pô, eu já tinha dado a ideia no Vitinho antes, quando ele entrou pra faculdade, eu falei pra ele, mano, tu vai montar um site pra mim, não, demorou, ele já tá quase se formando, eu liguei pra ele na hora do almoço, do nada ele apareceu com o carro lá, com a caderno na mão, e como é que a gente vai fazer? Eu falei, caraca, tá empolgadão mesmo, irmão, falei, caraca, não passou nem orçamento, sei nem se eu vou ter dinheiro pra pagar isso aí, sei lá quanto que custa a programação no site, começou, não, vou fazer assim, fazer assado, fazer assado, fazer assado, tá com muita pressa? Eu falei, mano, eu gosto de ir pra hora, né, eu sou ansioso, pra mim tem que ser pra hora, irmão, ó, vamos fazer agora, ele, pô, tá bom, 30 dias tá bom, a partir de hoje você tem 30 dias, então, fechou, já pressionei, lógico, senão perde a motivação, é verdade, é, eu falei, não, então você tem 30 dias, irmão, a partir de hoje eu tô te ligando todo dia pra saber como é que tá, e ele foi, saiu feliz da vida, caderno debaixo do braço, partiu na missão, falei, caraca, olha só, moleque arrancava roda de carro, rebatia para a lama de carro aqui, fez faculdade de programação, agora vai fazer um site pra mim, olha que loucura, mano, o som da parada, mas não ficou parado, né, irmão, ele achou, ele deu o tiro certo, ele achou o ponto dele, tem que dar tiro, pelo quanto é lado, tem que dar tiro, tem que dar mesmo, irmão, a hora que você encontrar o bagulho que tu gosta, que tu tem o dom de fazer, tu vai se dedicar, se você não gostar, você para, faça assim, ah, se der errado, se der errado, faz outra coisa, mano, perdeu dinheiro, e daí, tu trabalha e ganha mais, agora vai ficar se lamentando, não tem jeito, todo mundo fala assim, ah, tu planta o que tu colhe, mas você ainda não pensou na logística? Você fala, é fácil, fala, tu planta o que tu colhe, é só um ditado, mas tu pensa só, tu vai lá, faz uma horta maneirona, planta cenoura, pô, demora pra caramba, né, aí a hora que tu arranca assim, tem que regar todo dia, tem que ir lá, adubar, dar moral, pá, proteger, proteger, da praga, caralho, olha que nasce, tu arranca cenoura, eu falo, pô, queria comer alface, caralho, viajou, não viajou, sacanagem, né, depois de meses, anos, sei lá, um pé de jabuticaba, demora 20 anos pra dar jabuticaba, irmão, aí tu planta um pé de jabuticaba, não queria comer abacate, que demora 30, porra, viajou, irmão, então, planta logo um montão, velho, tá ligado? Diversifica, diversifica, faz uma horta bolada, planta tudo, lógico, faz uma lavoura, é mais seu, você vai dando tiro pra tudo quanto é lado, o que der certo, você aposta, mano, o que der errado, você deixa pra lá, dá pros outros, dá pros outros, mano, tá ligado? Deixa outra pessoa seguir o caminho dela, mas você não pode parar, ficar sentado esperando, ou desanimar, deixar pra lá, não, tá maluco, isso não existe, na minha vida isso não existe, eu não tô falando isso aqui, porque eu tô aqui na câmera, que tá todo mundo vendo, não, quem me conhece sabe que eu sou assim, pau quebra de quina, tá ligado? Tem dia que eu tô puto, eu taco o bagulho pro alto lá na oficina, que só Deus sabe, irmão, eu já quebrei cada troço lá, putão mesmo, sou carne e osso aqui, sangue corre na vez, irmão, todo mundo vê, que nem caraca, que eu tô putão, eu fico putão também, fico estressadão, fico sem dormir, chego em casa bolado, tá ligado? Mas eu, o que que acontece? Isso aí faz parte, tá ligado? Tá com, tem aquela marreta na parede, uns tempos atrás, fez um buraco acima, eu não fico puto, porque os outros ficam me devendo, eu não fico puto, por causa que, por causa de, eu fico puto, quando eu faço um bagulho, projeto, pá no moto, blá blá blá, e dá errado, tá ligado? Isso me deixa puto, isso acaba comigo, agora tem tanta coisa, que os outros ficam putos, por causa de bobeira, eu fico puto comigo mesmo, eu fico puto com coisa material ali, eu não fico puto, ah não, por causa que, pô, gastei 100, caralho, trabalho ganha outros 100, não fica chorando por causa daquilo não, tá ligado? Ah, mas o cara tá me devendo, não me paga, que eu vou arrumar confusão, arrumar não, irmão, desenrola, é só ser desenrolado, os outros não estão em como adivinhar, o que que tu tá pensando, se você não falar, tá ligado? Então, fica puto com as coisas, tem que ficar puto, eu fico puto mesmo, fico mesmo, depois peço desculpa pra Deus, eu falo, mas eu não perdi a linha, perdoa o senhor, viajei, uma vez eu peguei um amortecedor, o Lucas tava contando isso essa semana aí, eu fiz uma máquina, olha só, doideiro, eu e meu tio, caraca, eu tô te falando, se eu ficar falando, vai ter história pra hora aí, nós vamos virar noite, quando eu comecei a fazer na lojinha pequenininha lá, eu não trocava retentor de amortecedor, isso aí foi a máquina do pulo do gato, tipo assim, o fenomenal da oficina, o retentor do amortecedor, eu não trocava, eu só conseguia preparar um amortecedor que tava bom, que tava funcionando, eu tinha que ter um amortecedor bom pra mim fazer ele preparado, por quê? O retentor onde faz a vedação pro óleo não vazar e tudo mais, eu não trocava aquilo ali, eu tinha que usar o usado, então tinha que ser um bom, um dia, um cara me ligou, eu vi na internet, você era como? Não tinha quase internet, eu sei que eu descobri um cara que fabricava uma máquina, pra trocar aquilo ali, pra soldar e tudo mais, eu fui entrar em contato com o cara, eu tinha acabado de comprar um carro, o cara me pediu 15 mil na máquina, eu falei, irmão, 15 mil tá bom, botei o carro pra vender no outro dia, vou andar a pé, mas vou comprar a máquina, irmão, tá maluco, eu tenho que ter essa porra, eu vou voar, mano, tem noção que eu vou trocar o retentor, o bagulho vai ficar zero, se eu pegar um da sucata, todo ferrado, eu vou botar o troço ficar novo, eu falei, caraca mano, é isso que eu quero, aí tipo assim, ele falou assim comigo, porra, eu peço perdão a Deus por causa disso, mas não foi maldade, tá, eu vou falar pra você, eu falo brincando assim, mas não foi maldade, é por causa da facilidade, é por causa da toda situação, eu ia vender meu carro, mano, eu chamei meu tio, falei, tem um cara que vende a máquina, o Carleto que eu falei, que pá, a cabeça dele, acelerado, né, ele que fez a maioria das ferramentas que eu tenho lá na oficina, as mais fenomenais, ele me ajudou a desenvolver e fazer, aí, show, eu falei, vou vender o carro, o cara tem uma máquina assim, assim, assada, pra não sei o que, ele que nem tem certeza, mas funciona mesmo, funciona, já vi um monte de gente falando, ele falou, pô, mas eu vou falar, às vezes tá pro cara lá de São Paulo, lá de Campinas, como é que você vai trazer isso daqui? Tô falando isso em 2013, tô falando agora não, que agora tem transportador, internet, pá, mercado livre, Leva qualquer coisa. 2013, foi quando Mariana nasceu, eu falei, meu Deus do céu, eu vou vender o carro, você tá doido? Eu não vou ficar com o carro em nada, o cara é a máquina, velho, entendeu? Já tava fazendo a casa mesmo, falei, se eu fizer essa máquina, se eu vender o carro, vou ficar sem carro, vou ficar sem nada, tô fazendo a casa, isso aí vai fazer dinheiro, se dane, vou vender. Aí falei com o cara, fiquei trocando ideia, com o cara no WhatsApp, não tem a pão, liguei pro cara, não sei o que, papapá, papapá, o que que ele fez? Ele viu que eu realmente tava interessado, ele mandou um monte de vídeo e foto da máquina funcionando. Esse foi o erro dele, porque eu fui mostrando no meu tio, meu tio falou, você não vai pagar 15 mil nessa máquina não. Porra, eu nem lembro o nome do Coroa, peço até desculpa se ele viu um dia esse vídeo aí, mas infelizmente, eu não tinha como correr disso, velho. Eu ia vender o carro pra comprar a máquina, meu tio olhou, eu mostrei o vídeo nele, aí meu tio falou assim, eu não vou deixar você pagar 15 mil nessa máquina não. Se ele fez. Mas vamos fazer a máquina dessa aí, se ele fez, a gente faz também. Falei, puta, meu Deus, ele faz. Caralho. Sabe quanto que eu gastei na máquina? Vou falar olhando pra câmera pra todo mundo ver, velho. 250 reais. Você tem noção? Caralho. Com sucata, velho. Eu gastei 250 reais porque eu comprei metalon e chapa pra fechar ela, pra ela ficar bonita assim, sabe? Sucata, motor de máquina de lavar, dentada de fusca, tá ligado? Do alternador do fusca, polia. Só sucata, irmão. Só trouxe assim. 250 reais. Eu fiz uma máquina de 15 mil. E é a que eu tô usando até hoje, tá? 9 anos. Caraca, velho. Esses dias ela deu defeito, eu fui ver, acabou a escova do motor. A escova do motor, mano, gastei, sei lá, 30 reais, consertei e botei lá, tá lá de novo. 250 reais. Mas é a vontade, não é a vontade? Ou eu ia vender o carro pra comprar a máquina lá, pica. Você ia fazer. Ou eu ia fazer, irmão. Você já pensou em montar essas paradas e vender essas paradas? Hoje tem lá, uma empresa que faz. Hoje tem. É? Hoje tem. É, bem mais barato. Hoje a máquina dessa aí é 2000. Não é? Não dormiu uma máquina dessa aí, mas na época, pô, comecei a fazer montanha em 2009, velho. Tinha internet, tinha nada. Prendi na marra. Aí fiz uma máquina em 2013. Eu não deixava nem ninguém ver a máquina, velho. Juro pra tudo, porque, pô, tipo assim, só as empresas bravas que faziam o que eu fazia, tá ligado? Só que eu tava em Friburgo, eu tava aproveitando meu recurso ali vindo, velho. Porra, mano. Então, quer dizer, todo mundo tem a capacidade de fazer qualquer coisa, mano. Se alguém faz, eu faço também, tá ligado? Só que a máquina do cara era bonitona, toda automatizada, e realmente era uma máquina. Valia 15 mil? Valia, pô. Só que eu não tinha necessidade de ter aquela automação toda. Até porque também, vou falar pra você, depois eu fiquei pensando, se eu tivesse comprado aquela máquina de 15 mil, eu tinha jogado dinheiro fora. Por quê? Eu trabalho personalização. A máquina dele era pra recondicionamento de amorcedor original. Tá ligado? Eu tinha que ter uma máquina com muito mais mobilidade do que a dele. E foi o que eu desenvolvi. Desenvolvi uma máquina exclusiva pra mim, pra minha necessidade. Tá lá até hoje funcionando. Tá ligado? E foi o que aconteceu. A gente desenvolveu uma máquina lá com 250 reais. Que maneiro. Que maneiro de maneiro. Doideira. Doideira. Eu tô usando até hoje, eu não troco aquela máquina. Tá maluco. A máquina de solda é a mesma. É a mesma? É a mesma máquina. Tem uma máquina que é exclusiva pra fechar o amortecedor lá, né? É a mesma máquina. Eu comprei ela. Eu já afirmo a intenção nela, sei lá, 14 vezes. Já tem peça dela de reserva lá de reposição. Porque eu fico com medo de comprar outra e ela não funcionar tão bem quanto aquela funcionava. Eu até comprei outra de reserva. Testei, não ficou tão boa. Tá guardada lá. Fiquei até com medo. Falei, não, vou nem trocar mais. Comprei um monte de peça, deixei guardada lá. E tá lá. Nove anos, a mesma máquina. Que doideira, cara. Doideira, mano. A minha vida é muito louca, mano. Doideira demais. Isso. Tem muita história pra contar. Eu já fiz cada doideira, mano. Já me dediquei. Também já joguei muito dinheiro fora também. E não ligo de fazer isso. Comecei a fazer uma parada, não deu certo. Joga tudo fora. Deixa, vou fazer mais não. Vou fazer outra parada, tá ligado? Tem troço lá que eu comprei na oficina pra fazer um projeto que eu ia começar daqui a um mês e nunca fiz. Aí, olha, abro uma caixa de papelão lá numa prateleira. Eu falo, caraca, eu nem lembrava que eu tinha comprado isso, velho. Tá lá guardado. Por quê? Eu sismo que eu vou fazer uma parada. Não, eu vou fazer isso. Tá ligado? Caraca, eu vou fazer. Aí, já começa. Cara, o que eu preciso? Aí, já vou. Ih, compro isso, compro aquilo que eu vou até depois. Ah, não vou fazer mais não. É igual. É tudo aquilo lá guardado. Mas, uma hora, eu uso, velho. Tem coisa lá que ficou guardada há anos. Caraca, eu tenho que estar parada. Aí, ela pegava, eu precisei e tava lá. Uma loucura, mano. Sempre vai ser útil. Sempre. 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 Se você estiver se movendo, vai ser útil. Mano. Você sempre usa pra alguma coisa. Mano, eu sou muito doidão mesmo. Mano, eles tatuais. Tem mulher que vai arachar agora a cabeça, né? Da Auto Center. Forte abraço pro cabeça que estiver assistindo aí também. Tava lá em arachar com a gente. Eu não posso deixar. Deus me livre. Se eu deixar de mandar um abraço pro Woody, lá da Air Monster, eu acho que ele nem dorme. Forte abraço aí, Woody. E o Júlio, que, caraca, foram os caras que também... Que eu te falei do peteleco. Cada um dá um petelequinho pra você caminhar. O cara da Casa de Material Constituição, o cara da pizzaria. O Júlio e o Woody são duas pessoas também que deram um empurrãozinho assim, ó. Eu dei um pulo dessa altura. Se não fosse eles, forte abraço. A gente tava lá em arachar no evento e tal. Aí o cabeça fala assim comigo, na moral, dá vontade de ficar perto de você o dia inteiro. Tô com uma cerveja conversando. Você conta cada parada maneira demais. Você é muito divertido. Eu falo, ah, mano, sou eu, velho. É isso aí, é a realidade. Eu não faço figuração também, não, tá? Não faço, mano. Eu sou isso aí. Eu acho engraçado que as pessoas chegam perto de mim. Às vezes, cara, tô igualzinho na internet. Porque sou eu, né? Não é um personagem. Não, não existe. Cara, e essas tatuagens aí? Achei maneiro, cara. Tem história ou só foi parte da tua vida? Você vai colocando. O que que acontece? Eu, eu, essa, foi o Alvin que fez. Forte abraço aí, Alvin Tatu. Tá famosão também. Já tá até com o perfil verificado. É, ele vai vir aí. Vai, vai. Forte abraço pra Alvin, tá? Vai vir aqui. Maluco também merecedor, irmão. Ele vai contar a história pra vocês da vida dele, ó. Caraca, eu gosto muito de dar perto de gente assim, mano. Você troca ideia, você vê que o cara ralou. Se dedicou até o extremo pra chegar onde tá. Aí nego olha e fala, o cara tá lá na França, mano. Não sabe o que era que passou, não, irmão. Você tá doido, maluco. Tem um dom que ninguém tem, irmão. Ele desenvolveu um dom na realidade. Ele pegou o dele e aprimorou. Eu tenho um quadrão na oficina que ele desenhou. Ele também fazia aerografia. Ele começou com aerografia, com desenho, né? Foi o último trabalho que ele fez em aerografia. Porque ele já tava fazendo tatuagem. Ele já não fazia mais aerografia. Aí eu fiz um serviço pro Fusquinha dele lá. Aí eu pedi ele. Pô, faz um quadro pra mim com a caricatura da mulhercada da oficina com a equipe. Aí ele... O portão, ele fez um desenho no portão. E fez o quadro. Mano, eu tenho um carinho naquele quadro. Você não tem noção. Um dia vai valer milhões. Mas você não tem ideia, irmão. Foi o último trabalho que ele fez em aerografia. Você tem que ver o quadro. Aí tá eu, Vitinha, esse que eu tô falando. O Biro Biro, o Lucas. E tá o Kel, que trabalhava com a gente. Hoje ele não trabalha mais. Ele trabalha na linha de mecânica, mas tá trabalhando com o Diegão. Parceiro nosso na outra oficina. E ele fez a caricatura nossa. Tipo, desenho animado assim. Mano, você olha e você vê todo mundo ali. Não tem como, velho. Maneiro demais da conta. E tá lá, pendurando na parede da oficina. Foi o último trabalho que ele fez. Tipo assim, começou a se dedicar. Quer dizer, ele tava fazendo a erografia. É o que eu falei. Você tava fazendo a parada, se dedicando a outra já, mano. Sem parar. A hora que ele parou é porque ele já viu que tinha que parar. Ele fez a erografia. Pai, tava se dedicando na tatuagem. Aprendeu a fazer, descobriu o dom. Foi evoluindo. Parou. Não tinha como fazer as duas coisas. Tá ligado? O cara, pô. Eu me amarro trocar ideia com ele também. Tá ligado? Amarro, amarro mesmo. Mas a tatuagem foi o seguinte. A minha ideia sempre foi. Eu sempre gostei. Tem várias. Tem uma combizinha aqui. Sou apaixonado em combi. Tá ligado? Tem um... Essa aqui foi a primeira que eu fiz. Esse aqui é o Animonides. Eu me amarrava nesse desenho. Esse aqui é o Iaco. Que é o mais doidão também. Tinha que ser, né? Eu desenhei ele com piscina língua. Porque eu tinha piscina língua antigamente. Eu tenho um amortecedor na perna também. Com a logo da Zero. Fiz um amortecedorzão na perna. E essa daqui é por causa das ferramentas. Eu ainda quero continuar. Tá ligado? Tenho um projeto de continuar. Eu fiz essa máquina de solda aqui. Tá vendo? É a máquina de solda. E a tocha da solda aqui. Meu braço é a... É a minha mão. É a foto que o Lucas tirou da minha mão. Soldando. Tá ligado? Então essa máquina aqui é a foto da minha máquina. Que eu uso lá na oficina. Não é aquela de nove anos. Tá? É uma outra que eu tenho lá também. Muito antiga. Esse carrinho aqui. Onde ela fica em cima. Que tá prendendo o sistema todo. Foi meu tio que fez pra mim. Fez um carrinho com rodinha. Pra eu transportar ela dentro da oficina. Aí eu tirei uma foto e levei. Lá do jeito que eu queria. Da máquina. Ele fez. E a esmelhadeira também. Ainda botei a marca do DeWalt aqui. Eu ainda marquei a DeWalt no dia. Eu pensei. Pô, podia me dar um patrocíniozinho no dia. Mas eu não ia fazer. Aí a Maia falou. Pô, se não fizer o DeWalt não vai ter graça, pô. Porque o que dá o detalhe na tatuagem. Aí eu falei. Ah, vou fazer mesmo. Marketing de graça. Até porque também é a melhor que tem. Eu vou falar que não é. Vamos puxar o saco da marca mesmo. É top. Mas eu vou fazer mais. Eu quero fazer agora a CNC. A parte da tocha onde corta. Eu quero fazer ela também. Um pedacinho. Fazer uma chave de boca. Umas paradas. Umas engrenagem. Ainda vou dar continuidade do projeto. Tem tudo a ver com a modificação, né? As ferramentas. Que legal, cara. Tem tudo a ver com você, cara. Com a sua vida e com quem você é. É, lógico. Eu faço cadinho de cada coisa, né? Aí tem aí a Kombi. Essa aqui era da época que eu era DJ também. Essa aqui é uma frase em francês. A família é minha vida e a música é meu combustível. É, tá em francês. Eu botei. Tem um monte de tatuagem. Que foda. Que maneiro, cara. Que maneiro demais, mano. É. Top, né, Matheus? Top. Episódio muito maneiro, né, cara? E aí, curtiu? Tá aqui, mano? Tá maluco. Maneiro demais, velho. Você tá doido. Se deixar, eu vou ficar aqui até amanhã. Eu vou falando que eu tenho história. Eu tenho muita coisa que eu já fiz na minha vida e tenho. Eu agradeço a Deus que me dá força e motivação pra fazer. Mas eu falo, não adianta se não tiver a família apoiando a esposa. Principalmente ela que tá do meu lado muito mais hoje do que meu pai e minha mãe. Quando eu era criança, tinha que ter eles, né? Hoje tem ela. Tem que ter, mano. Senão não vai, velho. Não vira não, tá? Não adianta. Eu fico triste. Já teve episódios lá na oficina de chegar cliente assim, sabe? Com a namorada, por exemplo. O cara chega lá, mano, motivadão. O cara tá empolgado, tá lá na zero. É uma questão da experiência. Ele tá esperando quanto tempo. E, tipo assim, a gente não tem vaga lá na oficina de um dia pro outro. A gente marca com meses de antecedência. Aí o cara fica naquela expectativa. Você imagina o cara chegar lá e não é tudo aquilo que ele tá esperando. Então tem que receber o cara de praça aberto. Aí vai com a namorada. Pô, mano. Aí o cara, porra, eu queria tal altura e tal, não sei o que. Eu queria dessa altura. Aí a mulher olha e fala. Ah, mas não é muito baixo, não? Não vai dar pra usar, não. Ah, não. Melhor não botar assim, não. Porra, mano. O cara tá esperando meses pra ir lá, tá ligado? Aí, banho de água fria em cima do cara. Mano, apoia, velho. Isso é um recado pra todas as mulheres aí. Tem várias também que vai lá, tira foto, faz vídeo. Eu acho maneiro demais, velho. Mas tem umas que eu falo, caraca, mano. Prefere que o cara faz o quê, velho? Gastar o dinheiro com porcaria? O cara tá fazendo uma parada sadia, tá ligado? Ele gosta. Vai ficar criticando, mano. Aí na hora que vai lá gastar dinheiro pra fazer, tipo, sei lá, cabelo. Qualquer parada assim. Aí o cara apoia, tá ligado? Se o cara não apoiar, vai reclamar também. Então, acho que tem que ser mútuo, lógico. Eu não tô falando só criticando as mulheres, pelo amor de Deus. Tô te falando que é o que eu já vi acontecer. Então, eu nunca estive no salão vendo um cara criticar uma mulher. Tô falando que eu vi o que aconteceu lá na oficina. Eu falo assim, em relação ao casal, tem que ter apoio mútuo, tá ligado? Porque não adianta. E tem também a troca de socialização, conversar. Porque não tem como adivinhar o que o outro tá pensando, né? O cabeça esses dias falou, caraca, eu fico bolado. Tu fica aí, marradão. Você se dá benzão com tua mulher. E tu anda pra lá, anda pra cá, vai lá tirar foto. Ela fica sentada ali e fala, meu irmão, o que é que tem? Você acha que casal tem que ficar o tempo todo de mão dada, sentado do lado do outro assim? Tu não encontra carro, irmão. Os outros querem ver meu carro, querem tirar foto comigo. Eu quero ir lá ver o carro dos outros. Ela tá ali na cadeira dela ali. Eu vou ficar arrastando ela junto comigo? Ela não quer ir. Ela tá ali tomando cerveja feliz da vida. E eu quero ir lá ver o carro, tá ligado? Só que tem que ter respeito. E ao mesmo tempo que você tem que expor a tua ideia. Não tem como ela adivinhar o que eu tô pensando. Só que tem momentos que ela chega pra mim, deschavadamente, e fala assim, Pô, Gui, nem segura a onda aí que você tá perdendo a linha. Eu escuto. Por quê? Porque ela tá me dando a dica, tá ligado? Agora, eu vou ficar lá, porque eu já vi isso acontecer também, tá ligado? Tem que chegar lá e ficar lá, ó. Tem que ficar do lado. O cara sai e vai lá ver a mulher que fica de cara feia. Ao mesmo tempo, se a mulher sai, o cara fica de cara feia. Pô, isso não existe, irmão. Tá ligado? Tem que trocar ideias. Você tem que falar o que você tá pensando e ouvir o que ela tá pensando. Não tem como ninguém adivinhar o que tá passando na cabeça do outro. Aí, vem a questão da motivação. Se não tiver motivando o outro, você não tem limite, mano. Você vai voar. Você sozinho, se você se motivar sozinho, você já voa. Você imagina se tiver uma pessoa indo embaixo te empurrando assim, ó. Tá ligado? Às vezes é o impulso que tá faltando, né? Vai lá. Pula. E vai embora. Mas é isso aí. E, graças a Deus, eu tenho bastante motivação. Legal demais, cara. Foi. E eu, escutando você falar, cara, eu só também penso na minha vida e como que eu sou privilegiado, cara, de ter uma esposa também como Thalia. Parabéns, tá? Essas horas de uma plena quinta-feira tá aqui, ó. Firme e forte, batalhando junto, sabe? Porque, pô, mano, se não tiver isso aí, não vai lá. Não, e tipo assim, a galera que assiste a gente não sabe, mas igual hoje, por exemplo. Exatamente. Foi com meu pai no consultório, levar meu pai no médico, cara. Então tá desde cedo na correria, cuida de casa. Pra poder tá acontecendo o que tá acontecendo, né? Exatamente, cara. Então, porra, é foda, cara. Quando você tem a pessoa junto contigo. Tudo que você tá falando, cara, graças a Deus, eu consigo vivenciar também, cara. Isso é importantíssimo. Compartilho de tudo que você tá falando, cara, de verdade. Parabéns, porque você é privilegiado, tá? Eu também não tenho nada a reclamar. Beijo pra minha namorada, acorda às 5 horas da manhã pra trabalhar e tá assistindo a gente também. Aí, parabéns pra você, parabéns. Não tem nada a reclamar também, nada incrível. Em mundos com relacionamentos tão ferrados, contando exemplos tão fodidos, estamos aqui dando três exemplos de coisas que estão funcionando, né? De coisa positiva, tá funcionando. Eu costumo dizer, cara, quando a gente, por exemplo, anunciou que ia casar e tal, né? E as pessoas ficaram sabendo, todo mundo começa a falar das coisas que dão errado, né? Porra, vocês são novos demais. Aí eu falo assim, mas quem você tá tomando como base de casamento? Mas quem é o raio do exemplo que vocês estão tomando como casamento? Vocês tomam só os fracassos, porra. Só os fracassos, exatamente. Eu não. Eu tomo como base as coisas que deram certo. Casamento que deram certo. Pessoas que estão aí 50 anos e se respeitam, se amam. Porra, você vai pegar como exemplo, o cara que casou um mês depois e se largou, tá traindo a mulher, a mulher deu pra... Exatamente, você tá maluco, não tem como comparar. É a questão da motivação, mano. Você vai se motivar com coisa positiva. Então eu cortava, velho. Quando o pessoal vinha de mim em mim em cima, tava falando doido. Eu cortava, não dava nem trela, velho, na moral. Eu ainda fiz um vídeo esses dias falando... Tem muita gente que sempre falou que... Caraca, você é muito doido. Caraca, você é muito doido. Quando eu vou fazer alguma coisa que os outros falam assim... Caraca, você é muito doido. Já sei que vai dar certo, mano. Exatamente. Mas é, mano. Porque, tipo assim... Caraca, você é muito doido. Aí eu faço. Quando dá certo, eu falo... Caraca, tu é pica, hein? Ficou maneiro, hein? Então... Porque eu tentei. Tá ligado? E fiz. Aí o cara que fala que eu sou muito doido é o cara que não tenta. E elogia quando tá feito. Tá ligado? É, elogiar que depois que tá feito... É apoiar, é pegar carona. É pegar carona, mano. Exatamente. Então você não pode ficar se prendendo nessas coisas não, tá ligado? Você tem que fazer, mano. Tem que usar muito de tempo. Você tem que pegar e meter. Igual que eu tô te falando no negócio do Viti mesmo. Eu já tinha uma ideia, mas eu não tinha uma ideia formada assim. Aí fui cortar o cabelo, o Rafael foi e começou. E o moleque é inteligente, tá? Você não tem ideia, velho. Dom Rafael, um forte abraço. Pai, a gente trocando ideia e ele falando... Caraca, eu me amarro muito nos seus vídeos e tal. Não sei o que. Aí ele... Pô, por que você não faz assim? Não faz assim? Não sai de assim, não sai de assim. Aí ele começou com a linha de raciocínio. Eu comecei com o outro no final das contas. A gente... Chegou no mesmo lugar. Mano, perdi nem tempo. Saí de lá, dormi pensando. Acordei pensando naquilo. Foi almoçar. Peguei o telefone. Na hora do almoço, velho. Peguei o telefone e liguei pro Viti. Pode ser que dê certo. Pode ser que dê errado. Mas eu vou tentar, irmão. Tá ligado? E se estourar? Tá ligado? E se der certo? Eu vou perder a oportunidade? Não vou? Uma ideia? Porra. Uma ideia que não é colocada em prática é só um pensamento. Não é uma ideia. Pra ser uma ideia, tem que ser colocada em prática. Senão é só um pensamento que passou, que tá ali. Entendeu não? É. Então tem que colocar. Se a ideia bota em prática, irmão. A lâmpada acendeu, tu vai e bota a energia nela. Eu vi um vídeo uma vez também, cara, que... Eu acho que boa parte já assistiu esse vídeo, um cara tava no meio de um jovem assim e tal e falou assim, qual o lugar mais rico do mundo? Aí a galera, porra, ele falou assim, pô, Dubai. Não, pô. É o cemitério. Porque lá tem empresas enterradas que nunca foram abertas. Tem sonhos ali que nunca foram realizados. É verdade, pô. Então, tipo assim, o lugar mais rico do mundo é o cemitério, cara. Então, tipo assim, não espera... Se você tem algum pensamento de abrir uma empresa, de você... Porra, sei lá, igual o que você falou aí, dropship, cara. Você tem a vontade de abrir uma lojinha online. Vai lá, velho. Cai pra dentro. Vai fazer o seu sonho, cara. Vai conquistar. Porque depois que morrer, velho, acabou. Não tem o que fazer. Você vai levar junto, vai enterrar o carro, o dinheiro, o ouro contigo? Não vai, mano. Não vai, velho. É isso, mano. É forte, velho. É forte. Mas é pesado, mas é pra impactar mesmo, mano. Pra pessoa ir dormir e falar, caraca, mano, eu sou merda. Mas é, pô. Tipo assim, caraca, quanto tempo que eu perdi? Podia ter feito tal parado e tal, sei o que. E bum. Mas ainda é tempo, velho. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo, sim. Você pode ter deixado uma, duas, três oportunidades. A oportunidade vem constantemente, mano. Vem. A vida inteira você tem oportunidade. Sim. O negócio é você dar tiro pra tudo quanto é lado, mano. Enquanto você estiver respirando, cara. É lógico, você tem oportunidade. Enquanto você está dando tiro pra tudo quanto é lado. Aí a hora que você acerta um, ou você acertou, você continua naquele, ou você pega aquele e junta com o outro e vai indo, velho. Cara, eu não me canso de dizer, cara, como que nós somos felizes em poder ter esse programa, cara. Porque, por exemplo, cada dia a gente recebe uma pessoa diferente. Hoje a gente está tendo a oportunidade de conversar contigo, velho. Olha que doideira. Como que Deus vai unindo os caminhos, né? Com certeza. Pra que a gente possa trocar experiência e aprender coisas novas, se inspirar, velho. Sem dúvida. Porque, às vezes, o convidado vem aqui e fala uma parada que a gente está precisando ouvir, velho. Com certeza. A gente sempre aprende, mano. A gente sempre aprende. Não, é lógico, tá maluco. O episódio, a gente sai daqui com a cabeça diferente. Aprende constantemente, pô. A gente deita na cama e fica lá, caraca, mano. Que doideira, cara. Tu aprende constantemente, mano. É doideira, velho. É doideira. É muito bom. E ter essa oportunidade, cara, de trocar uma ideia contigo é gratidão pura, velho. De verdade. Pô, eu não agradeço a oportunidade de ter o espaço aí. Você está doido, eu estou felizão, mano. Eu gosto muito. Pra mim, isso aqui é fenomenal pra participar. Eu nunca imaginei, volto a dizer, tudo que eu vivi, que estou vivendo na minha vida, eu nunca imaginei que ia ter, mano. Tipo assim, não vou dizer que eu não tinha expectativa de vida, mas assim, eu sou... Minha mãe é dona de casa. Meu pai é metalúrgico, né? Como eu disse, ferramenteiro. Eu cresci dentro daquele mundo ali. Então, qual é a expectativa que você tem? Você vai virar um trabalhador também, igual meu pai era. Mas se eu tiver que ser também com orgulho, porque ele trabalhou e conquistou, mano. Construiu casa, teve carro, teve tudo, mano. Tá ligado? Não menos do que ninguém. Mas só que eu tive oportunidade de conseguir criar e viver do que eu gosto, tá ligado? Mas por quê? Ele não teve a influência que eu tive. Ele não teve o empurrão que eu tive, os petelequim, como eu falei. Tá ligado? Começou dele e da minha mãe. Tá ligado? Então, quer dizer, pô, hoje, velho, eu vejo tudo que está acontecendo na minha vida, porra, mano, eu falo, caraca, eu sou milionário, velho, mais do que o Elon Musk, mano. Ele não tem ideia. Talvez ele já tinha uma expectativa disso, tá ligado? Mas eu, eu nunca tive essa expectativa de reconhecimento profissional. Isso, pra mim, vale mais do que dinheiro. Um cara chegar pra você e falar assim, na moral, tu é foda, mano. Na moral, teu projeto ficou foda. Porra, velho. Num outro estado. Lá em Balneário. Tá ligado? Lá em São Paulo. Você conhecer gente que é referência no Brasil hoje, porra. Juninho da Conceito. Forte abraço aí pro Juninho, se você estiver assistindo a gente aí. Ele foi pro SEMA, lá nos Estados Unidos. Pra quem não sabe, a SEMA é uma das maiores salões de automóveis do mundo. Ele foi lá na SEMA, mano. Não sei se, deve estar lá ainda, né? Porque essa semana ele estava lá. O cara trocar ideia comigo de igual pra igual, mano. O cara que é referência nacional. Tem uma das lojas mais reconhecidas do Brasil. Lógico que eu digo oficina, né? De modificação. O cara me pedir ideia, me pedir conselho, aplicar. Aplicar projeto meu dentro da oficina dele da geometria, como eu falei. Eu fiz um vídeo no YouTube e tal, explicando uma fórmula que eu criei. Pra poder desenvolver uma geometria, principalmente pra Saveiro Cross. A galera tinha muito problema com a Saveiro Cross na hora de botar a suspensão A. E o carro, quando você levantava, a roda dianteira saía, né? Do alinhamento. Então, eu criei uma fórmula pra poder resolver esse problema. Pô, hoje todo mundo do Brasil usa isso, cara. O Juninho chegar e botar lá, fazer um vídeo e falar. Pô, tô aplicando aqui a fórmula que o Guininho aí da Zero desenvolveu. O cara que fazia o carro lá dentro de uma garajinha desse tamanho de favor, mano. Fazia a moça do dentro da garagem. Você vê, mano? Isso aí vale muito mais do que dinheiro. Isso que eu ia falar, mano. São coisas que o dinheiro nunca vai ser capaz de comprar. Nunca vai comprar, mano. E é, gente da nossa região, velho. Doideira, você vê. Gente da nossa região, se a gente tá destacando no Brasil todo, cara. Olha que maneiro, cara. Alegria pra gente vai poder trazer você aqui. Pra mim tá aqui que é uma alegria, mano. E eu vou falar pra vocês uma coisa que eu sempre tive, assim, na minha mente, assim, em relação a serviço e mão de obra e tudo mais, né? Eu vou fazer um projeto. Eu sempre prefiro fazer com quem tá perto, tá ligado? Eu já tive oportunidade. A Blaze mesmo, por exemplo. Já me chamaram. Os caras que mexem com interior, fazem interior. Os caras picanam do Rio, de São Paulo. Pô, traz a Blaze aí pra fazer o projeto. Falei, pô, irmão, não vou levar, não. Não vou levar porque tem amigo aqui, daqui, da vizinha aqui, que é capoteiro, irmão. Eu vou levar a Blaze. Por que que eu vou levar lá no Pica? Tem que dar uma moral nele aqui, que tá aqui do meu lado, pô. Tá ligado? Eu vou levar lá só pra raipar? Só pra dizer que eu tô lá? Entendeu? Diferentemente se eu já conhecesse o cara há muito tempo. Aí eu vou levar. Mas eu não conheço. Ele, lógico que é a questão de marketing e negócio. Ele quer propaganda. Eu também vou levar lá. Beleza, válido. Só que ainda tem um degrau pra pular aí. Tem pessoas na frente, né? Tem pessoas que eu tenho que dar a moral. Tá ligado? Eu não tive isso. Eu vou dizer que eu tive. Pouca coisa, mas tive. Então, mas eu vou pra repassar isso. Então, igual o Marcelinho hoje tava mexendo lá na... No Zero Resgato. Tá ligado? Ele mexe com acessório. A loja dele lá em Conquista. Com isso ele é muito sano, velho. Mexe com acessório. Levei lá pra ele mexer. Tá ligado? Legal. Então, tem profissionais. Um mineiro, porra. Mecânica. Meu irmão, mano. Ele que mexe no meu carro. Ele que mexe em todos os carros. Ah, não. Que é o Auto Center Pica. Não sei de onde. Chamou pra ir lá pra levar lá pra fazer a propaganda. Pô, irmão. Vou levar não. Porque meu carro é mineiro. Não interessa que eu tô de Ferrari ou que eu tô de Fusca. Quem vai mexer vai ser o mineiro. Tá ligado? O que eu tô te falando? Não é. Isso aí é uma coisa que a pessoa tem que ter noção bacana. Porque tem gente que quer viver no hype, né, mano? Exatamente. Quer ficar ali, pá, e não sei o quê. E o público vê isso, mano. Eu vejo porque... Eu tiro o exemplo pra mim. Eu vejo que tem gente que quer estar no hype. Tipo assim, vamos supor, que é oportunidade. Vamos dizer. Imagina que tem um cara famoso que tá comendo naquela lanchonete ali. Aí o cara, o que que ele faz? Ele quer aparecer um cadinho? Ele viu na internet, ele pega o carro, vem igual um doido e para ali. Mas ele não vai porque ele é fã. Ele vai porque ele quer hypear. Ele quer ir lá. Ele só quer ser oportunista, tá ligado? Então, quer dizer, isso não funciona porque o público vê isso. Tá ligado? O público vê, mano. A transparência é a maior arma que eu tenho de marketing hoje. Por quê? Os outros veem meu dia a dia, mano. Eu boto lá, quem me acompanha vê que eu esqueço o lixo direto, mas aí briga comigo. O lixo, descer o lixo. Os outros veem eu tomando cerveja. Tem gente que acha que eu fico bêbado todo dia, tá? Não é, eu gosto de cerveja porque isso aqui é cultura da minha família. Um dia, depois eu vou falar sobre isso, senão vai ficar muito grande. Mas a minha família sempre foi assim, de tomar cerveja, sentar para tomar cerveja para poder resenhar, se reunir. Tipo, é uma boemia, vamos dizer assim, né? Então eu gosto, aprendi a gostar, velho. Sacou? Mas eu não fico doidão. Eu tomo uma, duas cervejas. Eu gosto de tomar cerveja. Se eu tiver que tomar muito também, eu vou tomar. Mas, então a galera que me acompanha vê. É a transparência. Eu não vou fazer figuração igual hoje, estou aqui tomando cerveja. Talvez nenhum convidado nunca tomou. Às vezes o cara gosta, mas não é assim, uma coisa que ele deixa tão aparente. Eu deixo aparente. Para mim, quando chegar em um lugar, eu não vou ser nem julgado. Todo mundo já vai saber que eu gosto, tá ligado? Então, quer dizer, a transparência hoje, gente, é a melhor arma de marketing que eu tenho. Por quê? Eu mostro a realidade. O dia a dia da oficina, tá ligado? Não é? Aparece lá sujo, mexendo nos carros, falando pra mulher que a gente tá no dia. Roupa furada mesmo. É isso, mano. Cara sujo. O dia que eu tô com o cabelo lá doidão, eu tô... É assim, mano. E as pessoas gostam dessa transparência. Quando aparece as pessoas querendo me hypar forçado, mano, você pode ver. Você percebe, percebe. Mas logo é artificial, tu percebe. Você percebe, você percebe, mano. Percebe. Verdade. Isso aí faz toda a diferença. E uma das vantagens que vocês têm aqui no podcast, todo mundo que já viu e assiste, vê que é uma parada muito natural, tá ligado? Não é uma parada tipo, ah, igual. Ah, o Tiago veio. Aí, porra. Porra, Guilherme, vai lá. E pá, não sei o que. E vocês me chamaram, tá ligado? Igual eu dei a ideia. Charles é meu amigo. Um dia vocês podem chamar ele pra passar o contato. Tá ligado? Então, quer dizer, é uma parada que vai acontecendo, fluindo. Não é, ah, não, vou chamar o fulano lá que tá aí pra mão. Por causa disso aqui, é. Entendeu? Então, isso, o público vai ver isso, vai se identificar e vai querer ver sempre. Porque a realidade, a naturalidade da parada funcionar é a vida, mano. A rede social é pra socializar, né? Exatamente. Você só consegue socializar inteirando com o público. Com o público, mano. Não sei se chegou a ver lá na nossa bio do Instagram. Tá lá, conversas que agregam. É nosso lema, cara. É nosso lema, velho. Desde o primeiro episódio. Desde o primeiro episódio. Na verdade, desde o episódio piloto, né? Porque episódio 1 foi com o primeiro convidado. Mas a gente fez um episódio piloto só nós dois. Vai fazer uns testes? E, cara, a gente falou isso nesse episódio piloto, velho. Falei assim, porra, o nosso objetivo é poder agregar na vida das pessoas. Isso é importante. E a gente trocou uma ideia maneiríssima. Foi, foi. Imagina. Eu não assisti o piloto. Foi maneiríssimo. É, foi foda, cara. Porque, tipo assim, era novidade. Não tinha ninguém na região que fazia e tal, né? E a gente não é melhor do que ninguém por causa disso, né? Porque a gente começou primeiro. A gente só trouxe uma ideia aqui. Porra, tava todo mundo no Brasil inteiro conhecendo. Através do flow, do podpá, tal. Tava explodindo. Aqui na região tinha uns podcasts, mas era mais questão de televisão. Não era focado, assim, no YouTube, né? Que foi a nossa proposta, né? De focar no YouTube. A gente tinha um podcast em Cordeiro, mas era da TV lá, Serra Norte, lá, tal. Enfim. Ia no Facebook. E aí a gente falou assim, não, pô. Vamos fazer uma parada no YouTube mesmo e utilizar o Instagram como vitrine pra poder divulgar, né? Trazer o público. E aí, cara, tipo, no nosso episódio piloto, bateu, tipo, 80 pessoas assistindo, assim, de cara, sabe? Ao vivo. Pessoal interagindo pelos comentários. Pô, maneiras, né? Uma satisfação. E foi foda, cara. Porque... E aí, logo em seguida, depois desse episódio, a gente abriu uma caixinha de sugestão no Instagram. E choveu, cara, indicação. A gente ficou, tipo, dois ou três dias gravando a história, porque a gente trabalhava por fora também. Ah, lógico. Aí a gente ficou, tipo, uns dois, três dias pra conseguir responder ela toda. Tipo, assim, a gente juntava... Porque a gente respondeu em vídeo, entendeu? Em vídeo, é. A gente pegava a caixinha e marcava o arroba da galera, da pessoa que eles marcaram, e a gente respondia em vídeo e tal. E a caixinha, tipo assim, ainda tinha algumas abertas ainda, o pessoal ia lá e ia interagindo e tal. Caraca, maneiras. Dá uma motivação, não dá? Dá, dá, dá. Já fica ansioso pro próximo, né? Exatamente. É assim, 11 anos a gente já tá lá, mano. Foi muito maneiro. Eu já fico ansioso pro próximo. Por causa da interação, do público, a receptividade. Exatamente. Você vê as pessoas gostando do que você tá fazendo. Sim. Pô, você tá doido, velho. Dá vontade de não parar nunca mais. Exatamente. Cara, e é engraçado como que as coisas aí são muito parecidas, né? Você tava falando sobre a questão... Ah, pô, tá uma oficina aqui do lado, abriu e tal, tá fazendo igual você e tal. Essa parada também acontece com a gente, velho, entendeu? A galera começou a fazer podcast, adoidado aí, tá todo mundo, tipo, tem um podcast e tal, e tá tudo bem, velho. É, quer fazer não, rapaziada. Aquela tática... Você não vai parar de correr? Não. Não, exatamente. E, tipo assim, pioneirismo não é garantia de nada, velho. Você começar primeiro não é garantia de nada. O lance de você ser pioneiro... Exato. O lance de você ser pioneiro é simplesmente que você passou a ideia para os outros. Foi. Você tá ligado? Não, tipo assim, a gente se baseou no Flu e no PodPay, a galera se baseou na gente. Você só põe a ponte, telefone sem fio. A nossa essência continua a mesma, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. Aí a galera fica falando assim, pô, você viu o podcast de Flu? Não, velho, tipo assim, deixa eles fazerem lá, tá tranquilo. Tem que deixar. A parada que você falou, velho, de você montar um negócio, e você ter credibilidade para isso, a gente passou por isso, velho. A gente já trouxe, você faz podcast. Quem? Alessandra, pô, que faz podcast. Alessandra, Alessandra, a gente boa demais. É. É, pô. Não, todo mundo junto, pô. E, tipo assim, a gente passou por isso, cara. A gente pagou para os primeiros episódios acontecerem, entendeu? A gente pagou, velho. A gente teve que tirar dinheiro do nosso bolso. E, além de todo equipamento e tudo mais, para o episódio acontecer, a gente pagava para acontecer. Não tinha patrocinador de lanche. A gente comprava, porra. A gente tinha que comprar. O primeiro, mas não tem noção, foi cafezinho e biscoitinho que a gente tinha. Foi. Era o que tinha, velho. Era o que tinha, mano. Era o que tinha. Aí começou a aparecer uns parceiros lá do Matheus, lá de... Até o Gustavo, você conhece? Tem a oficina lá em Barra Alegre. Sim, sim, o Goiás lá. Os caras, aí, pô, dava um trocadinho. Trocadinho, a gente já comprava a pizza lá de fazer no forno e tal. Doze contas. Mas era... Cara, isso é muito maneiro. Mas é lógico, cara. Isso é história. Porque a decisão que a gente tinha tomado é o quê? As pessoas precisam saber o que é um podcast para elas poderem patrocinar um podcast. Sem dúvida. Porque as pessoas achavam que era rádio, as pessoas achavam que era qualquer outra coisa, mas não sabiam que era um podcast. Então, os podcasts que começaram a surgir depois da gente, eu sempre falei assim, cara, faça o seu podcast, mas, cara, seja honesto, entendeu? Tenha qualidade na parada que você está fazendo, entendeu? Não prostitui a parada, entendeu? Porque senão você começa a manchar o movimento, entendeu? Faz a parada na moral, entendeu? Se você fizer a parada na moral, vai dar certo. Tem loja para cacete. Dá patrocinador para todo mundo. As pessoas têm que pensar muito nisso em qualquer segmento, né, mano? Porque as pessoas, às vezes, querem fazer a parada. Tipo assim, eu sempre, como eu falei, eu motivo todo mundo a fazer tudo, mano. Se me perguntar, você vai lá, bom, eu estou afim de pular de bug jump. Quer que eu te levo? Eu sou assim, mano. Eu vou motivar todo mundo a fazer qualquer coisa. Porque eu gosto que as pessoas estejam felizes perto de mim, mano. Eu gosto de transmitir isso para as pessoas. Mas o grande problema é que as pessoas querem fazer as coisas mais ou menos. Qualquer segmento. Igual você falou, pô, vai fazer? Faz na moral, mano. Para não manchar a imagem. Igual num carro rebaixado. Pô, tem que fazer na moral, mano. Porque senão, vai para a lama, tá ligado? O segmento vai para a lama, vai prostituir a situação. Mas, infelizmente, todos os segmentos têm isso. Tem, tem. Sem parar. Tem a galera que leva a sério e vai fazer na moral, como tem os curiosos que vai fazer mais ou menos, depois vai abandonar aquilo e vai lá e vai para lá. Entendeu? É a seleção natural. É a seleção natural. Eu participo de um nicho, digamos assim, que sofreu muito com a questão da prostituição, que é a questão da locução. Porque, por exemplo, a locução de porta de loja, né? Era uma parada que era muito maneira. Tipo assim, era um diferencial. Você está na porta de loja, você chamar a galera que está passando na rua para conhecer a tua loja e entrar e ver a promoção e tudo mais. Só que a galera começou a cobrar 5 reais a hora. Entendeu? Aí ficava o dia inteiro 5 reais a hora. Aí, tipo assim, quem cobrava mais, que não era a mais, era o justo, o pessoal começou a ver como caro. E aí a galera que cobrava 5 reais começou a perceber que era muito trabalho para pouco. E aí foi desanimando. E aí acabou, velho. Entendeu? Ninguém faz. Acabou. Exatamente. Estragaram a porcaria. Quem paga não ia pagar tanto. Quem é profissional não faz. Tipo assim, teve época, cara, que época de Natal, por exemplo, eu fazia locução em Cordeiro, Cantagal, tipo assim, tirava uma nota, porque o pessoal pagava bem. Só que aí a proprietária, o proprietário começa a falar, pô, mas fulano está cobrando mais. E eu não vou diminuir meu preço, entendeu? Eu não vou. Então, contrato fulano lá, pô. Então, beleza. É igual o que você falou, vai lá, o cara é legal. Só que aí o cara vê que, porra, fica lá oito horas, seis horas falando, no final do dia ele está com a garganta ardendo, doendo, por causa de bicharia, velho. É a questão quando eu era DJ, que eu percebi. Ah, eu deixei para lá, mano. Tá ligado? É isso aí. Mesmo o seu trabalho de desfeição, mano. Mesma coisa. Não, mas é louxa. Isso é tudo da hora, mano. A vantagem que eu tenho é que lá, o resultado, tipo assim, ou é imediato, que ficou ruim, ou a longo prazo. Aí depois volta e fala, pô, mano, então, levei você aonde, gastei tanto, ficou uma merda. Eu falei, é, né? Agora vamos fazer direito então, vai gastar de novo. Tá ligado? Ou até mais, porque refazer é mais caro que fazer, né? É igual obra, né? É igual obra. Pedreiro que... Você pegar um carro que nunca foi mexido é uma tela em branco, irmão. Você vai desenhar ali, qualquer linha fininha que você fizer aparece. Agora você pega uma folha toda manchada. É muito difícil. Ou você vai apagar tudo para fazer de novo, ou tem que fazer uma linha dessa grossura para aparecer. Tá ligado? Então, tem que pensar muito nessas paradas aí. Na hora que você vai escolher um profissional, irmão... É melhor fazer uma vez bem feita do que fazer. É melhor fazer uma vez bem feita, cara. Não tenta não, sem a instrução do profissional. Não entra não, não entra não. Pô, maneiro demais, cara. E aí? Foi de boa? Tranquilo? Tranquilaço. Tá maluco, tô felizão, velho. Vamos deixar a parte 2 agendada? Vamos, lógico. Tá maluco. Aí você conta as histórias da boêmia, pô, da sua família, pô. Pô, é. Minha família é maneiro. Sempre foi. História não falta, né? Não, você tá maluco. Se eu começar... Se eu começar, mas eu vou contar a história aí particular mesmo, assim, da família, de eu e Maia, de tudo que a gente já passou. Nossa, tem história pra contar, velho. Minha vida sempre foi... Assim, eu falo que foi conturbada, mas não de uma maneira ruim. Conturbada de doideira. De doideira mesmo. Sempre foi aceleradão, fazia tudo ao mesmo tempo. Até hoje eu faço, cara. Um final de semana pra mim é muito curto. Um dia é pequeno demais, velho. Não dá tempo de fazer tudo que eu quero fazer, não. Eu já tava, ó... Eu tenho um compromisso sábado. Eu já tava ali, ó... Madruga, o parceiro meu mandou uma mensagem que tem trilha sábado. Eu falei, caraca, acho que eu vou adiar o compromisso ou eu vou fazer o compromisso? Pô, não dá pra fazer trilha domingo, não? Ih, não, no domingo não dá. Pô, cara, o que eu vou fazer domingo, então? Eu já tô preocupado com o que eu vou fazer no domingo, tá ligado? E o que eu vou fazer sábado depois do compromisso? Já que eu não vou poder fazer trilha. Eu tenho que aproveitar o tempo, mano. Não vou ficar parado vendo televisão sentado olhando pro teatro, não, mano. Tem que botar... Tem que botar pra... Pra rodar, mano. Sacou? Tem que fazer alguma coisa. Tem que... Tem que se mover. Top, irmão. Top demais, cara. Pô, muita gratidão, cara. Quero mais uma vez te parabenizar, cara, pelo teu trabalho que vocês fazem lá na zero. Eu sou fãzassa de vocês mesmos pra acompanhar o trabalho lá desde o começo. A galera que tá assistindo aí que não conhece trabalho entra lá pra acompanhar. Entra lá, é. É amortecedores que os caras são diferenciados, tá? É, legal demais, cara. E eu não conhecia antes do Matheus me apresentar, cara, mas agora, ainda mais conhecendo você pessoalmente, cara. Só admiração pelo seu trabalho, de verdade, da galera que trabalha lá com você, né? Molecadinha que trabalha com o Tiago, né? E, cara, desejo só sucesso do mundo pra vocês, de verdade, cara. E, poxa, obrigado mesmo pela credibilidade que você deu aqui no nosso trabalho, né? Exatamente. Agradecendo o Tiago que fez o meio de campo, né? É, beijo. Tiago, vamos junto. Te acionar pelo direct é um pouco difícil. Então, o Tiagão fez... Pô, foi muito legal o papo com o Tiago porque o Tiago falou assim, pô, tem umas indicações aqui pra você e tal. Aí ele mandou assim... Ele já mandou logo o teu contato. Ele falou assim, toma aqui o guininho aqui e tal. Aí ele falou assim, pô, a gente ia chamar ele. A gente já tinha mandado mensagem pra ele no direct, mas não... É mais difícil. Pô, mas não é que eu sou nojenta, tipo, né? O negócio tem que ir no Lucas. Tem que ir no Lucas Bebeira. É muita mensagem. Não tem como. Como eu disse, cara. Hoje, assim, eu penso de uma forma... Isso é particular. A minha... O celular hoje tá prendendo muitas pessoas, tirando muito tempo essencial das pessoas. profissionais que estão perdendo muito tempo com o celular. Porque, pô, é tudo muito rápido. Quer ver um detalhe maneiro? Que eu pensei muito sobre isso. A gente foi, eu e Maia, a gente foi num final de semana aí pra um... pra um hotel, vamos dizer assim, né? É... Reserva Caioá. Pra galera aí, pesquisa, é maneiraço. Tipo assim, não são quartos, nem casas, são trailer. Tem um trailer. A gente ficou num trailer. Trailer mesmo. E tem um ônibus que ele... que tá montando um trailer. Tem um outro trailer menor. Então, quer dizer, é maneiraço. É lá em Muri, aqui em Friburro. Só que lá, mano, não é um lugar que você chega e... Um hotel que você liga e pá, pede. Tu tem que levar tua comida, tu tem que fazer tua comida, tá ligado? É assim. Eu gosto muito dessas coisas. Eu gosto de acampar, eu gosto assim. Então, eu já tô acostumado. Ah, vamos, vamos. Só que o lugar é lindo, irmão. Lindo, lindo. Você não tem noção. Tem cada foto. É maneiraço. Lá de fora tem a lareira. Então, quer dizer, tu quer a lareirinha acesa, tu tem que ir lá acender, tá ligado? Lá tem duas banheiras que ficam do lado de fora, irmão. Aquelas banheiras antigonas de ferro fundido, grossona, que tinha em fazenda. Antigamente tem duas, uma do lado da outra. Pra tu tomar banhozinho quente, tu tem que tacar fogo lá, esperar esquentar a serpentina, pra poder tomar banho. Então, o que que eu percebi com essa experiência? Trocando ideia também com o pessoal lá. Hoje as pessoas têm muito problema com frustração. Sabe por quê? Ansiedade, essas paradas. Porque hoje tudo é muito rápido. tu compra uma parada no Mercado Livre, três dias tá aí, mano. Toma o chuveiro, sai água quente, mano. Tu quer uma parada, tô com fome, meu Deus do céu, liga pro Delivery, o motoboy, dois minutos tá aqui. Antigamente, quando eu era criança, não era assim. Não tinha que esperar. Então, hoje se a pessoa tiver que esperar um pouquinho mais, ela fica frustrada, fica puta. Tá ligado? Ela fica ansiosa, aí depressão, problema de ansiedade, e o celular tá fazendo isso com as pessoas. Isso é um pensamento pra galera que estiver assistindo aí. Para pra pensar na logística, tá? Então, quer dizer, eu passei um final de semana, eu e ela só. Só eu e ela. E tinha, a reserva tinha pouco tempo de inaugurar, da reserva Caioá, que era uma reserva florestal. E só tinha eu e ela lá, não tinha mais ninguém, mano. Aí eu fui, acendi a lareira, eu ataquei fogo lá pra gente, tomamos um banho, mano. Relento de banheira. Aguiar quente nove horas da noite, eu e mais lá. Começou a chover, eu falei, não vou sair não, mano. Vou ficar na chuva. Esperei desde três horas da tarde essa porcaria esquentar, eu vou ficar aqui na chuva tomando banho. Foi eu e ela lá na banheirinha. Chuva caindo, água sai naquela fumacinha. Só que, de repente, demorou pra caramba, vai esquentar. Três horas da tarde, fomos tomar banho nove horas da noite. Olha só. Então, quer dizer, mas eu tô acostumado, porque eu, pô, tá ligado? Sempre acampei, sempre gostei e tal, não sei o que. E eu conversando com o pessoal lá, eles falaram que a ideia é fazer com que as pessoas que vão lá tenham esse trabalho de, sabe, essa interação com a natureza, fazer, pá, acender. Aí, quando ele chegou lá, ele viu a, primeiro que ele ficou boa lá, porque ele viu a lareira lá acesa, né? Aí ele falou, pô, tu conseguiu acender a lareira? Eu falei, acendi. Por quê? Não, porque normalmente o pessoal vem aqui, as pessoas que já vieram aqui, nunca conseguiram acender, não. Eu tinha que vir aqui acender. E ele mora, não é pertinho, ele mora longe. Se tu quiser alguma coisa precisada, tem algum problema, tem que ligar pra ele, é como, sei lá, daqui, mano, sei lá, não sei aonde, daqui, na entrada de Bom Jardim, assim, a distância é longe, mas não é tão perto. Sei lá, 10 km, vamos dizer assim que ele mora. Não é pertinho. Então, ele falou que já teve que ir lá pra acender a lareira pessoal, que o pessoal não conseguia acender. Mas aí é falta de experiência, que a pessoa não tem. Só que a pessoa ficou chateada, velho, porque demorou. Não ficou chateada por não ter acendido, porque às vezes a pessoa não consegue, ela não tem experiência igual tem. Foi porque demorou, ele a vir, a pessoa não entendeu qual é a ideia da parada lá. e hoje isso está acontecendo com as pessoas. As pessoas estão ficando frustradas, estão ficando estressadas, estão ficando... Que é tudo pra agora. Que é tudo pra hora, mano. Entendeu? Eu sou ansioso. Eu sou, tem esse problema. Eu chego, mano, você está maluco, eu não durmo quando eu vou viajar. Mas é uma ansiedade boa. Por quê? Caraca, como que vai ser? Ansiedade desse tipo. Caraca, como que vai ser? Vai ser maneiro? Caraca, vai ser maneiro pra caramba, como é que vai ser a viagem e tal, não sei o quê. Mas não porque... Caraca, eu quero aquilo na hora, no momento e tal, não sei o quê. Mano, e o celular está fazendo isso com as pessoas. Por quê? Tu olha o bagulho em tempo real, velho. Na hora. E está longe, não está perto. Está ligado? A galera está assistindo a gente aqui, sei lá, do Brasil todo. Na hora, ao vivo, mas está todo mundo longe, velho. Então demora. Tudo demora. Tudo bem que a gente faz tudo pra facilitar e pra acelerar. Só que hoje, por causa do celular, as pessoas perdem muito tempo com o celular. fica lá panguando, mexendo no celular. Aí, de repente, pô, estou com fome. Aí chega lá, puta, tem que fazer comida. O que ela faz? Volta pro celular pra pedir. Volta pro celular pra pedir, mano. Você entendeu o que eu estou te falando? E isso está causando na nossa geração aí esses problemas de ansiedade, depressão e papavá, porque é tudo pra hora. Tem que ser na hora. Acabou essa paciência. Antigamente, irmão, porra, está maluco, velho. Minha mãe fala que tomava refrigerante só no Natal. Esperava um ano pra tomar um refrigerante. Não morreu por causa disso, tá ligado? Por quê? Era tudo longe, tudo difícil, acesso difícil, contato era difícil. E as pessoas aprenderam, cresceram, aprenderam a ter frustração, a querer uma parada e não poder. A hora que puder, eu vou ter. Eu estava conversando com o meu pai, cara, essa semana agora. Quando eu era criança, eu morava na roça, em Barra Alegre, né? Nescau era sinônimo de gratificação pro bom comportamento. Tipo assim, pô, não, você foi bem na escola, tal, vai tomar um Nescauzinho. Entendeu? Tipo assim, algo era exceção. Não era, tipo assim, vai lá e pega. Não, pô, era difícil, cara. Você comprar uma latinha de Nescau não era nem um Nescauzinho de... Nenhuma lata de Nescau, cara. Não era barato, não tinha tanta facilidade. E acabava que isso, as pessoas, e até as crianças davam mais valor. Com certeza. Eu uso hoje o celular como ferramenta. Tá ligado? Porque não tem como mais. A gente fica mais cedo. Entendeu? Só que eu evito a usar ele à toa. Tá ligado? Ficar lá, ó, panguando. Não dá, mano. Senão, eu não vou produzir. Eu não vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho as prioridades lá no filme. Então, a galera que manda mensagem não consegue falar comigo, me perdoa. Mas a hora que der, eu respondo. Eu tenho minha correria pra fazer. Não, e a gente super entende porque tanto que os convidados que a gente entra em contato, a gente manda primeiro no direct. Mas a gente fica de olho lá porque talvez se ela tem contato de e-mail, essas paradas, a gente também manda também. Tem gente que coloca um contato de assessoria também e a gente entra em contato. Porque a gente sabe, cara, que é corrido e tal. Pra gente também é. A gente tentou combinar umas duas, três vezes pra gente se falar por ligação e não conseguiu, não foi? Foi mesmo. Era assim, cara, a gente acabava o episódio de tarde e tinha que ligar pro Guilhinho. Acabava esquecendo no outro dia de manhã e, cara, tinha que ligar pro Guilhinho. Acabou que eu imaginei. Não, mas já tava marcado. Eu acabei, acabou que eu imaginei que a gente ia trocar ideia e eu gravei o áudio pra você falando assim, pô, Guilhinho, não deu pra gente se falar? O negócio é assim, tal, tal, tal. É isso, mano. Mas eu vou falar pra você, esse tipo de improviso aí é que desenrola bem, se ficar muita programação e pá e texto e não sei o que, sai fora disso. A mágica é a naturalidade. Quem sabe faz ouvir o filho, já era. É isso. Exatamente. Pô, legal demais, cara. Muito toque. Guilhinho, obrigado, de verdade. Eu que agradeço a todo mundo aí, agradeço a toda a galera que ficou aí com o bumbum sentado assistindo a gente, aqui o Guilhinho falar pra caramba igual eu falo. Muito obrigado a todo mundo, tá? Moleca, a gente de carro baixo tamo junto sempre. Forte abraço pra geral. Quero mandar um abraço aí pros nossos patrocinadores também e agradecer, né, por acreditarem no nosso trabalho e tá aí junto com a gente também. Mandar um abraço pro pessoal da Ana Carmela, povo, muito obrigado por ter mandado esse lanchinho aí top. Todo mundo experimentou, degustou. Gostaram também? Eu vou comer mais, tem ali, tem ainda. Gostaram bastante também. Tá bom na hora que eu tô vendo ali? Eu tô aqui, mas tô de olho no hamburguinho ali, ó. A gente não foi boa, tá ligado? É, infelizmente tá no meu campo de visão. Mas agradecer também o pessoal da Stock Car Autopeças, se você tá aí precisando de peças pro seu veículo, pode ligar pra eles lá que você vai ser super bem atendido. E também agradecer a Drogaria Presidente, né, que tá aí com a gente nos nossos três episódios. Exatamente. Tamo junto. Antes da gente dar os recados finais pra gente encerrar, eu quero mandar um abraço pra galera que tá comentando. Gente, só que aconteceu um negócio que o YouTube não tá mostrando todos os comentários, né? Tá mostrando só algumas aqui. E tipo assim, teve muitos comentários, só que a maioria ficou lá pra cima e não tá mostrando. Mas eu vou falar da galera que tá aparecendo aqui, tá? Felipe Melo. Fala galera, beleza? Eu tô aqui diretamente de Nova York. Guininha é brabo. Caraca, forte abraço. Onde conheci quando fotografava festas pela Free Web. Muitos eventos no 746. Quem que foi? Felipe Melo. Caraca, Filipão. Forte abraço aí, irmão. Deve ter várias cenas maneiras do DJ Guininha aí, hein? Caraca, tamo junto. Vamos lá, achado de Curitiba. Eita, eu tô aqui de Curitiba. Forte abraço aí, salsicha, é nóis. Salsichão. É friburguense, tá lá em Curitiba. Luizinho mandou aí, vou levar caravan lá então. Caravan. Luizinho, qual Luizinho? É um... Cara, vou perguntar da Luizinho aqui. É. Porra, Luizinho, tem que especificar melhor aí. É, fala aí. É, PH. Mas pode levar que vai tá online. PH, meu irmão, você tá maluco. Esse aí, vou falar, agora eu vou pegar um pedacinho aqui só pra falar do PH. O PH pra mim é referência de correria, irmão. Pensa na determinação e aquele moleque. Ele, pra mim, é referência. Quem não conhece, tem que conhecer. Sangue, é sangue na veia, filho. E rodagem. Tava com a família dele, tava ali em Magé e ele trabalhando lá em São Paulo. Já foi, recebeu um convite pra ir lá pra Minas, já botou a família dentro do carro e vai pra Minas. Não tem tempo ruim, não, irmão. Ele, quando ele tá de folga, ele fala, cara, eu vou aí ver vocês. Sai lá de Magé, pega o carro, sobe, vai lá, fica meia hora e vai embora. Tem noção? Caraca. Aí sabe o que ele fala pra mim? Porra, não vou perder essa oportunidade. Maneiro. Você tá entendendo o que eu tô te falando quando eu te falo de caraca de você fazer, não ficar esperando, é isso que eu tô te falando. Olha o exemplo, mano. Esse moleque é exemplo. Porra, maneiro. Você tá doido. Maneiro. Socados do Asfalto. Conheci o Guinim pessoalmente no último encontro em Araxá. Gente, boa demais. Porra, tamo junto. Referência nos Carro Baixo. Valeu, obrigado. Infelizmente o YouTube, manda um abraço aí pro tio Romulo que tá assistindo também. Será que alguma configuração tá ali? O Milton que também não tá aparecendo. Teve muito comentário. o seu de vocês também sumiu também? Caraca, velho. Tinha comentário pra cacete. A gente tá bombando tanto na internet que o YouTube tá querendo bugar a nossa... Muda a configuração aqui pra... Só tem chat ao vivo e principais mensagens. Enfim. Galera, obrigado de verdade. Desculpa aí a galera que a gente não viu os comentários aí. Desculpa aí, rapazadinho. Eu tinha visto aqui o que tinha passado, né? O Romulo tava parabenizando a gente pelo recorde que a gente tinha batido quando eu vi aqui na... Só deixar registrado aqui. Obrigado aí. Porque o Romulo faz parte dessa história, cara, que tá aqui desde o primeiro episódio, velho. De verdade. Porra, Romulo. A pessoa com a Rosângela também. Tamo junto aí, Romulo. Obrigado. Desde o primeiro. Chegou junto com minha família mesmo. Ele chega... Forte abraço aí. Verdade. A galera que tá aqui todo dia que tem episódio, tá aqui fortalecendo, cara. É foda, cara. A gente vê essas coisas acontecendo. É maravilhoso, mano. É revolução, mano. Daqui pra frente é só pra cima. Eu costumo falar que daqui pra frente é só pra baixo, né? Eu também. Daqui pra frente é só pra trás. Daqui pra frente é só pra cima. Não, daqui pra frente é só pra baixo. Eu falo que daqui pra frente é só pra baixo. Eu sempre falo isso porque o cara vai lá e me dá um baixo carro e me dá só um tapinha. Eu falo com ele, falo, irmão, foi a picada da serpente, agora já era. Daqui pra frente é só pra baixo. Ninguém levanta mais só quer abaixar mais. Quantas horas ao vivo, hein? Quatro horas. Que isso? É sério? Quatro horas? Que horas são, gente? Meia-noite e quatro. Vão embora. Ainda bem que eu não vou trabalhar amanhã, velho. Meu irmão, perdi a noção. Tá todo mundo online ainda? A galera tá online, hein? Caraca, obrigado por vocês ficarem quatro horas. Dava pra fazer uma viagem, velho. Dava. Quatro horas. É Rio de Janeiro, pô. Tá doido, velho. Tô impressionado. Quatro horas, velho. Quatro horas. Eu nem vi passar. Quatro horas eu tô sendo. Nem no banheiro eu fui. Quatro horas e quanto? Quatro horas e quanto? Se você ficar mais dez minutos, você bate o recorde do Monstrão da Química, que foi quatro horas e meia. Eu não tô com pressa mesmo. Você tá mal, né? Esse é o problema. Sabe o que? Quando o Monstrão da Química voltar, ele vai querer ficar seis horas. Quem que é o Monstrão da Química? Cara, ele é oficial da Força Aérea, cara. Mas ele é professor de Química. Ele é daqui? É, eu quero conhecer ele, irmão. Ele é foda. Às vezes 20 também, igual você. Ih, me chama pra vir junto no dia. Fazer um podcast 24 horas. Nós vamos fazer um viradão. É, não. Ele é doidão, velho. Ele é muito foda, muito foda. Ele tá lá no Nordeste dando um aulão pro Enem, cara. Caraca, que maneiro, velho. Ele é professor da... Ele é daqui de Bom Jardim? Daqui de Bom Jardim. Eu quero conhecer ele. Não, ele não nasceu aqui, não. Tipo assim, a esposa dele é de Bom Jardim, só que ele é daqui da região. Ele adotou, acabou adotando. É, não, ele adotou Bom Jardim e tal. Só que hoje, como ele trabalha na FAB, ele mora no Rio de Janeiro, mas a sogra, a família, tudo aqui de Bom Jardim. Então ele vem direto pra cá. Caraca, maneiro, hein. Ele é muito foda. Aí ele teve aqui, pô. Aí ele falou assim, cara, compra uns energéticos pra mim que eu já sou pilhado, mas eu gosto de ser energético de coco. Aí ele descobriu, cara. Top, cara. Ficamos aí, cara. Até a gente começou, era oito e pouco, fomos até uma e pouca da manhã de podcast. Caraca, que maneiro. Tipo assim, ele começou oito horas falando, era dez e meia, ele tava no primeiro assunto ainda, cara. Vai ser melhor que eu, hein. Doideira. A gente puxou a outra semente e foi embora. Doideira, não. Que doideira. Não, e quando o assunto tá bom, vai desenrolando. Não para, mano. Tá ligado? Não cansa. Você ligou? Então você vai falando, falando, vai trocando ideia. Quando você ver, passa isso aí. Quatro horas. Caraca, tô bolado, mano. Meu Deus do céu. A mãe ainda falou comigo. Aí, Faustão, hoje você vai falar. Hoje ele veio no lugar que é pra ele falar. Esse que é o problema. Hoje eu vim no lugar. Ele veio no lugar que ele é pra falar. Eu vim no lugar, ninguém me segura. Tá maluco. Hoje eu posso falar à vontade, você não pode me criticar. Cara, muito legal, cara. Ai, meu Deus do céu. Essa foi demais agora. Quatro horas e vinte minutos. Tô impressionado, velho. Mas, porra, vou falar, tô feliz demais pelo convite, tô feliz demais pela oportunidade porque, como eu disse, eu nunca imaginei que ia ser convidado pra um podcast, que ia ser reconhecido profissionalmente, que eu ia chegar num lugar, os outros pedirem pra tirar foto comigo, mano. Tem noção disso? Você ia chegar num lugar, os outros pedirem pra tirar foto contigo, velho. Porra, doideira, mano. Engraçado que eu chego nos encontros, a gente já vê um com as latinhas de cerveja na mão. Ai, Guilherme! Valeu, obrigado. E pau, e toma. Toda hora chega um cliente lá na oficina, cerveja. Já abre a mala. O pessoal já te conhece, né? O pessoal já te conhece, não tem jeito. Não tem como, mano. É, ué. Chega lá na oficina, com a Agni Beleza, abre a mala com um gradado de cerveja. Fala, cara, tá querendo me comprar, mano. Pior que eu me entrego facilmente. Muito maneiro. Nós conseguimos, nós conseguimos, então. Não, é lógico, tá maluco, a recepção dessa não tem erro nunca. Nunca será. Não tem como errar. Só faltou um churrasquinho, né? Não, então, tem momentos. Não, a gente não vai esquecer do convite. Não, a gente tá feito no Passat, vai ser. Quero vocês lá, se Deus quiser, não vou esquecer. Na resenha do Zero Resgato a entrega do Passatão, vocês vão estar lá, se Deus quiser, pra poder compartilhar e sentir a emoção que a gente sente quando entrega o carro. Legal, cara. É maneiríssimo. Eu já tô ansioso, velho. Eu também tô ansioso. Não, é top, você não tem noção, não, que eu tô te falando. Começa a gente... Tem que ficar até o final. É. Vê os vídeos. Mas é sempre até duas horas da manhã, é nessa faixa? É, começa às seis horas da tarde e vai embora. Normalmente, a gente faz na sexta, porque o Charles tem muito evento no final de semana, né? Então, normalmente, a gente faz na quinta ou na sexta, de acordo com a disponibilidade também do quem ganhou o carro. Mas a gente tá optando por fazer na sexta-feira, que é o dia que ele tem flexibilidade, ele não fecha muito evento. Sábio domingo, impossível levar a chave pra lá. Aí a gente faz na sexta-feira. Aí começa às seis horas, aí o que que eu faço? Como ele tem o trampo dele também, ele já leva o equipamento e deixa lá. Aí eu já acendo tudo, pá, e deixo pronto pra quando ele chegar. Aí já vou tomando gelo, né? Aí ele chega, o pessoal chega e tal, é maneiro ver o vídeo e a evolução, né? Tá todo mundo tranquilão, pá, pá, pá. E daqui a pouco outras cenas, você já tá mais pá. Quando vê no final, tá todo mundo... Já não fala nada com nada, já não sabe onde tá. É maneiro demais, velho. É muito bom. A experiência aí é fenomenal. E conhecer pessoas de vários lugares, né? O primeiro carro foi pra São Paulo, aí teve carro pro Rio de Janeiro, teve dois carros pra Friburgo. Teve um golzinho pra cá. Teve um gol pra Bom Jardim, então. Maneiro demais, velho. Então você vai... O golzinho. Conheço, pô. Veio pro João Vítor. João Vítor, sim. Já baixou o carro comigo lá na auto-oficina, entendeu? Então quer dizer, isso aí é maneiro demais. Você vai conhecendo pessoas, revendo e tudo mais. E quando é cliente que ganha, parece que o gosto também é especial, né, cara? Cara, maneiro demais. O da Dani foi muito engraçado, ela falar que eu aguardo meu carro lá, que sábado eu vou lá buscar. Isso foi mesmo. Depois a gente ligou, ela não atendia o telefone, fora de área, a gente ligando, chamava, chamava, não atendia. A gente conseguiu falar com a irmã dela, pra irmã dela falar com ela, doideira danada. Pô, a pessoa que você tem contato toda hora, que você liga, não atende. Olha, é um carro, irmão. É um golfe. Cara, custou, custou, custou. A hora que a gente falou com ela, ela chorou e tudo. E acabou, tinha acabado de tirar a habilitação, mano. Caramba, legal, mano. Imagina a emoção de ganhar um golfão. Você tá doido. Eu tinha muita amizade com a menina que ganhou o Chevette. Era muito amizade da Madu. É, então. Foi ela lá, o pai dela, tá lá, o Chevetão tá lá na mão dela, falou que não vai vender também, não. É, ela tem um palo amarelo também no projeto de vendamento, é. Maneiríssimo, cara. Isso é muito gratificante. É, a aprovação do público é maneira, né? De você fazer o projeto e todo mundo curtir, cara. Todo mundo gostar, tá ligado? Todo mundo participar daquilo. Porra, mano, é fantástico. É fantástico. Quer dizer que você, tipo assim, a sensação que passa é que você tá fazendo o certo, né? Você tá indo da linha certa. Porque tem crítica. Acho engraçado os comentários, porque a galera que não entende muito fala que tem crítica e tudo mais. O Facebook é diferente do Instagram, a plataforma, né? O Instagram é uma parada bem direcionada, vai mais na direção das pessoas que curtem aquele segmento, que gostam e tudo mais. O Facebook pega a sua publicação e joga pro alto assim, ó. E onde cai, caiu, irmão. O cara que anda de cavalo tá vendo, o cara que faz trilha de moto tá vendo, o cara que corta cabelo. Verdade. É assim. Mano, você tem que ver os comentários na página do Facebook. Se eu fosse levar em consideração, eu tinha tacado fogo na blazer, mano. Caralho. Você tá doido. Três. Isso já é uma merda original, imagina a rebaixada. Nossa. E o idiota que faz uma porcaria dessa no carro, não era nem pra tá vivo. É engraçado que no Facebook e no Twitter todo mundo é especialista em tudo. Tem cientista política, cientista político, mecânico, tem tudo lá. Teve um vídeo que eu fiz, aquilo deu uma zebra, o cara acho que excluiu o Facebook dele, irmão. Por quê? Tipo assim, como tem muita gente que não entende nada e não é do segmento, tem uma massa muito grande que gosta, tá ligado? Porque vai compartilhando, vai marcando o outro, então vai chegando cada vez mais pessoas que gostam daquilo ali. Eu fiz um vídeo explicando um serviço que eu tava fazendo lá e tal, não sei o que, sobre a chapa que a gente bota debaixo do carro. Pra mostrar que eu sei o que eu tô falando, falando tecnicamente, eu tava usando um parafuso M8 com um passo de rosca de um e-mail e tal e tudo mais. Só que eu não gosto de ficar usando esses termos técnicos na internet, por quê? As pessoas que estão assistindo, muitas delas são leigas. Se eu ficar usando esse, eles vão saber, eu vou ficar falando que eu passo um parafuso de aço de M8 com um passo de rosca de 1,5. Porra, mano, fica chato. Então, o que a gente faz? Normalmente, a gente usa a especificação quando você vai comprar um parafuso. Você compra o parafuso pela medida da cabeça do parafuso. Eu quero um parafuso 13, é da chave 13. Eu quero um 17, é da chave 17. Só que o 13 é M8, que é o 8 milímetros de diâmetro da parte da rosca. O 17 é M10, o 19 é M12, assim vai. Entendeu? Eu não vou falar isso, pô, é chato você ficar falando isso na internet. Você não quer ver isso, você quer ver a dinâmica, o bagulho acontecer. Então, eu botei a chave para não sei o que. Aí, eu estava falando sobre a rebite de rosca, que é uma pecinha que a gente usa lá que é muito prática. E a gente usa a rebite de rosca com parafuso 13. Meu irmão, teve um maluco que fez um maior testão. Por isso que esses idiotas ganham dinheiro na internet, num stand nem de parafuso, nem existe parafuso 13, papapá, 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 mas mandou, mandou um testão, mano. Aí, o que que aconteceu? O público tomou as dores. Começou a bater boca com o cara no Facebook. Aquilo deu um hype no vídeo por causa de interação. O vídeo foi pro alto e o negro xingando o cara, falando merda com o cara. O negro começou a entrar no Facebook do cara e xingar o cara, velho. É foda. O cara excluiu o Facebook, irmão. Deu mole, velho. Olha que onda que ele queria arrumar, velho. Eu nem respondo. Eu não respondo, tá ligado? Aí, tipo assim, o que que o cara, ele podia ter só falado, pô, irmão, não é 13, é M8. Agora, fica um texto desse tamanho, papapá. Pô, viajou, mano. Ele cavou a cova dele. É, pediu pra fazer. Pediu, não pediu? O único episódio nosso que teve uma repercussão negativa, mas só que trouxe audiência e quem foi, quem tava nem ligou pro raio do negócio, foi o prefeito. O prefeito esteve aqui, aí ele falou assim, o pessoal fica me perguntando sobre pediatra no hospital, não tem pediatra, aí nem vai ter. Aí ele deu uma pausa. Aí ele falou isso. Aí ele falou assim, sabe por quê? Porque os médicos recém-formados preferem atender o particular do que o SUS. O SUS paga bem, só que eles preferem atender o particular. Eu não sei por quê. E ele fez isso. Só que aí a oposição, falou, pegou o meu voto, pegou até ali. Não teve, nem vai ter. A porcaria da mídia, a porcaria da mídia. Pegaram o corte preciso. Exatamente. Prefeito da entrevista em podcast dizendo, aí você sabe qual é o problema? Eles pegaram um vídeo dele na campanha, falando que ia ter. E botaram. Aí botaram aquele replay, sabe? Ele botou assim, aí botou ele na campanha, falando assim, prefeito promete, não cumpre. Não, não vai lutar pra ter médico, pediatra, tal, tal. Aí ele falou assim, não tem pediatra, nem vai ter. Não tem pediatra, nem vai ter. Só ficou falando aí. Aí a galera foi nos comentários, desce de pau no prefeito e pá. Aí eu simplesmente fui lá e fiz o seguinte, eu conheci o cara que fez o corte maldoso, falei assim, olha, pelo menos seja honesto no que você coloca e coloca o corte inteiro. Porque você não está somente afetando a imagem do prefeito, mas sim a credibilidade do nosso programa. Com certeza. Então seja honesto no que você está fazendo e coloca o corte inteiro. E eu botei o link do episódio. Isso que eu coloquei o link do episódio. Todo mundo começou. Todo mundo foi, sabia quando... Aí a galera no comentário, quem veio pelo corte, tá aí, tá o número, tá aí, tá o tempo. Aí o pessoal ia e tal. Tipo assim, pra gente foi bom. É lógico, dá o maior hypon. Você acha que eu não ia perder o tempo de eu botar o meu link lá? É igual meus vídeos lá do Facebook. Adoro quando nem começa aquilo que cai, irmão. Aquilo dá um... Pô, é verdadeiro, bomba. Doideira, cara, doideira. Dá um hype? Dá, pô. É doideira. Cara, você pega aqui, sei lá, duas horas de conversa em média, se você quiser pegar um corte ali maldoso, só pra você viralizar, você faz. Só que a gente não gosta de fazer isso, entendeu? Mas porque em duas horas de conversa, o cara sempre vai soltar alguma coisa ali que você vai pegar, entendeu? Seu perfil de corte ser uma inspiração pra alguma coisa boa do que ser corte pra você ou pessoa aqui ou... Exatamente. Tanto que esse corte do prefeito não foi a gente que fez. Os caras que foram lá e fizeram, entendeu? Os caras que aproveitaram de qualquer forma. É doideira. Qualquer beiradinha que tem, a gente tá se preparando que dia 14 é o Johnny Michael que vem, então o bagulho vai ser pesado. O bagulho vai ser pesado. E eu tô sabendo que lá na Câmara de Friburgo o bagulho também tá. Tá doido, tá? Tá doido. Quem sou eu? Não, e a gente vai perguntar. A gente vai perguntar. Vou falar aqui, ó. Eu não falo nada porque eu mexo carro rebaixado e não mexo com o político. O bagulho tá doido, tá? É, lá eu tô observando lá algumas coisas lá, mas a gente vai perguntar, cara. fazer, irmão, é pra isso que vocês estão aqui, né? Tá maluco. É, ou pra esclarecer ou pra... É. Dia 14, tá? É isso aí. Não adianta também ficar induzindo ao negativo nem ao positivo. Tem que ter a transparência, né? Exatamente. Exatamente. Então, tipo assim, ele parece um cara bem acessível também, então vamos trocar ideia também. Vai ser... Acho que vai ser legal. Vai ser produtivo. Vai ser produtivo. Vai ser maneiríssimo. Pra ele, pra vocês, com certeza. É, com o Serginho já foi. Foi legal da Doce Mania, né? Que é o vice-prefeito. Ele esteve aqui já também. Foi legal o bate-papo com ele, mas acredito que com o Johnny Michael a gente vai ter bastante coisa pra trocar ele. Porque por mais que a gente more em Bom Jardim, a gente tá em Friburgo direto, cara. A gente sabe o que tá acontecendo. do lado, tá muito perto, né? Tudo que acontece lá acaba respingando na gente, velho. Igual quando os caras tiraram o ônibus do centro da cidade lá. Enquanto a gente que mora aqui e trabalha lá, velho. Pode crer. Então, o cara tinha descendo duas pedras e subido tudo a pé, velho. Tá doido? Exatamente. Então, foi uma atitude muito doida. Mas, enfim, o podcast tem essa... Essa liberdade da gente poder. Batemos o recorde, Thalia. Batemos o recorde de tempo no ar. Podemos ir embora? Aê! É a noite do Jeco, a gente chega. Ô, meu Deus. Obrigado, irmão. Tamo junto. Vamos tirar a nossa fotinha agora e acabar de detonar os mini hambúrgueres. Show? Amanhã tem podcast. E quem chegou ao fim, rapaziadinha, tira um print da gente. Olha pra gente. Olha pro meio aí, ó. Oi? Como é que te acha no Instagram? Tem o meu particular, Guinim da Zero, né? Guinim Afonso, na realidade, que tá lá. O Guinim da Zero é o canal no YouTube. E o Zero Amortecedores, que é o da oficina. A galera que quiser lá, vou olhar com a fé do nosso trabalho, que é feito com muito amor, muita dedicação. Legal. Só, antes de finalizar, só deixar um detalhe aqui. Muita gente vê a modificação automotiva, o carro rebaixado, né? Como uma coisa ruim. Tem gente que não gosta realmente. Só que por trás do carro rebaixado, vocês não têm ideia quanta coisa que tem. O carro hoje, uma modificação automotiva, movimenta a economia de uma forma absurda. Empregos diretos e indiretos. Tem gente que presta serviço em casa, tem gente que faz painel, tem gente que faz farol, tem gente que faz personalização de volante, de tudo. Então, quer dizer, tem as empresas muito grandes que fabricam rodas e suspensões até grandes e tem os empregos indiretos que são pessoas que fazem serviços personalizados depois da sua hora e tudo mais. Então, tem que ser respeitado com um segmento sério, tá? Não pode ser levado como uma brincadeira aí de molecada. A gente fala que é a molecadinha, mas é muito sério. É isso aí. Gera emprego. Gera muito emprego. Exatamente. Então, se você não gostar, seu direito mais respeito. Exatamente. É só isso que a gente pede. Hoje o mundo precisa mais de respeito, né? É isso aí. Vou tirar foto. Ou tirar foto não, né? Tira o print, hein, rapaziadinho? Print. Ou se você está assistindo pela televisão aí, tira a foto aí da gente. Show. Oi. Ó, e marca a gente lá no Instagram, tá? Segue a gente no Instagram também. Muito obrigado a todo mundo. Arroba no ar, underline, PDC. Show de bola. Obrigado, Lucão. Outro caça lá também, no ar podcast também. Os bastidores aí também. Tamo junto, rapaziadinha. Obrigado, Lucão. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Dá um tchau aqui, vem cá. Parece aí, cara. O Lucas fica por trás das câmeras. Dá um tchau aqui, ó. Dá um salvinho aí, Lucas. Esse é o grupo dos bastidores. Primeira-dama quer vir dar um oi aqui também? Primeira-dama? Dá um oi aqui também, primeira-dama. Se produziu tudo aí. Dá um tchauzinho aqui pra galera. Dá um tchauzinho pra rapaziada aí. Adigníssima. Adigníssima aí. Então vamos encerrar assim. Todo mundo junto aqui. Valeu. Tamo junto. Vem, vem, vem. A gente encerra. Todo mundo junto aqui. A galera que acompanhou a gente. Obrigado. Amanhã, 7h30 da noite, tamo junto. Aqui de novo com o Ian Magriano. Show? Valeu? Obrigado, Thalia. Beijão no seu coração. Tamo junto. Valeu.